Invocando a proteção divina e no horário regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, tratas da 97ª sessão. Eu inicio indagando aos eminentes pares se receberam a ata da sessão anterior e se a dão por aprovada. Aprovada, Sra. Presidente. Aprovada, Sra. Presidente. Devidamente aprovada, cumprimento os pares. Hoje a nossa Corte se faz presente com a presença física o julgamento desses processos, desses recursos, desses agravos, desses embargos que estão pautados para esta data. Eu quero só fazer um registro, eminentes pares, cumprimentando a ilustre representante do Ministério Público, doutora Cássia Soassuna. Com toda força nos nossos corações, eu a cumprimento em nome de todos. Quero cumprimentar advogados que estão presentes e aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Senhoras e senhores, dia 28 de outubro foi comemorado o dia do servidor público, data que serve para reafirmarmos a importância desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, na garantia da democracia e do acesso da população brasileira aos seus direitos essenciais. Nós aqui fizemos três eventos para comemorarmos a data. A exibição de um filme com um mote educativo cultural de domínio público, onde oferecemos pipocas, coffee break, e os servidores desta casa participaram com muita alegria. Fizemos uma palestra sobre prevenção ao câncer de mama, intitulada Prevenção é poder, toque-se, cuide-se, ame-se. Nós aproveitamos a oportunidade de celebrar a data do servidor público e também celebrarmos o outubro rosa, fazendo com que as nossas servidoras e todas aquelas pessoas, todas as mulheres que nos acompanharam e os homens também, porque nós temos que nos prevenir, nós temos que cuidar de nossas saúdes e esse mês de outubro alerta a todos para a mama, questões de saúde mamária. O terceiro evento foi a primeira Maratona da Inovação. Nós realizamos essa Maratona da Inovação, que foi muito exitosa. Queremos agradecer ao Dr. Bruno Teixeira de Paiva, que participou representando a Corte Eleitoral. Dr. Jeremias Cássio, que é o titular da 41ª Zona Eleitoral Sedeada em Queimadas, foi quem trouxe essa inovação para o nosso Tribunal Regional Eleitoral e com muita alegria eu comunico a todos os pares que nós estamos pontuando muito bem em questão de inovação. Temos trabalhado com muito empenho, com muita dedicação e cumprindo bem o nosso dever. Os nossos jogos internos aconteceram no último sábado com a participação dos servidores e dos magistrados. Foi algo muito muito alegre, muito feliz, demonstrando que a nossa família do Tribunal Regional Eleitoral não é uma família só de trabalho. É uma família que se cuida mutuamente e é uma família que também tem lazer, porque o lazer faz parte da vida. Então, nesse prêmio de boas práticas, nós queremos parabenizar todos que colaboraram com a questão da inovação, dizer que continuem contribuindo, porque servir ao próximo, através da nossa função de servidor público concursado, ou aqueles servidores que ocupam cargos em comissão, mas têm imbuídos nesse propósito de ajudar, de colaborar, de acolher o outro, é muito importante. Nós só temos a agradecer a Deus essa oportunidade de poder servir e que Deus nos ajude e nos ilumine para continuar dando cada vez mais o melhor de nós mesmos para poder sentirmos o feedback, para que nós possamos dar e sentir que aquele que nós estamos dando também está feliz. E como São Francisco nos adverte, nos ensina amorosamente, é dando o que se recebe. Então, à medida que nós damos, à medida que nós cuidamos, à medida que nós zelamos, à medida que nós acolhemos, nós estamos recebendo a dádiva que é servir. Servir é uma dádiva que Deus nos dá. E aquele que dá muitas e muitas vezes se sente muito mais feliz do que aquele que recebe. Então, eu quero deixar registrado o dia do servidor público e passo a palavra a qualquer dos membros que queira se manifestar. Dr. Bruno Dantas com a palavra. Bruno Teixeira, perdão. Senhora Presidente, eu agradeço a palavra. O registro já está feito por vossa excelência. Eu quero só apontar que o evento realmente foi extraordinário, realizado semana passada, na quinta e sexta-feira, pelo LIODES TREPB, Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deste Tribunal. O seu coordenador responsável, José Augusto de Oliveira Neto. Eu participei da banca examinadora, senhora presidente, juntamente com o Dr. Jeremias de Cássio Carneiro Melo, que é o titular da zona eleitoral da 49ª Vara, zona eleitoral, e também pela professora Inna Barbosa Ronda, mestre doutoranda. Eu, em uma pauta menos extensa, senhora presidente, possivelmente na próxima, eu queria fazer um registro dos três prêmios que foram vencedores, dos três projetos que foram vencedores. Até fazer uma explicação técnica para a vossa excelência. Muito importante. E também aos demais membros da corte, porque são projetos, os três, não tenho dúvida, outros até, também que não puderam estar entre os três primeiros, que são realmente muito frutíferos e que podem contribuir bastante com esta corte para o aprimoramento dos serviços administrativos deste tribunal. Na próxima pauta, eu farei questão de trazer as explicações técnicas dos três projetos vencedores. Pois não, doutor Bruno, e é importante que a desembargadora Gamenilde também tenha conhecimento dessas boas práticas, porque vai surter efeito na gestão de vossa excelência. Então, nós estamos, doutor Jeremias, tem trabalhado muito com o Guga, que é o Augusto, aqui da nossa Zé Augusto, eu chamo tanto de Guga que não sei o nome completo. Então, é importante que a desembargadora Gamenilde acompanhe esse trabalho, porque terá frutos na gestão de vossa excelência, se Deus quiser. Obrigada. Vamos agora à nossa pauta judicial. Passemos à nossa pauta judicial. Senhoras e senhores, inicialmente, vamos enxugar a nossa pauta. O primeiro da pauta fica adiado. A autora do pedido de vista esgotará o prazo regimental. É a prestação de contas eleitorais de número 060-1464-57-2018-615-0000. O segundo da pauta, nós fazemos um apelo, fizemos um apelo e o doutor José Ferreira Ramos Júnior aceitou o nosso apelo, deferiu a nossa solicitação e fica adiado esse processo para a próxima. Sim, presidente. Segundo, terceiro e sétimo. Estou adiando. Só não vou adiar o quinto e o sexto, porque prescreve dia 4 de novembro. Perfeitamente. O segundo, prestação de contas eleitorais 060-1546-49-2022-615-0000, adiado. O outro é o terceiro, desembargador Ferreira Júnior, terceiro adiado, não é? Sim, terceiro também. O terceiro é prestação de contas eleitorais 0600-444-60-2026-5000-00. E o sétimo, e o sétimo, prestação de contas eleitorais 060-1858-25-2022-615-0000. Também adiado para a próxima sessão. Senhora Presidente, eu também indico o oitavo. O oitavo da pauta, indicado para adiamento também pela eminente desembargadora Gaminil Dias Arruda Vieira Dantas, prestação de contas eleitorais 060-2080-90-2022-615-0000. Esses, portanto, ficam adiados. E passemos agora por indicação dos relatores. E passemos agora as preferências. Primeiro da pauta. É um agravo regimental. É o 14 da pauta. É a primeira preferência. Esse agravo regimental é do Recurso Eleitoral 060-12-13-2026-15-0016, origem Campina Grande. Relatou excelente juiz, Fábio Leandro de Alencar Cunha. Assunto, candidatura fictícia. Agravante, Cleidson Rodrigues da Silva, Valdeni Mendes Santana. Advogados, Francisco Assis Fidelis de Oliveira Filho e Marcelo Weick Pogliese. Agravada, Carla Gleislaine Moura Fernandes. Advogados, José Lafayette Pires Benevides Gadeira, Hugo César Soares Lima, Wellington Marques Lima Filho e Márcio Maranhão Brasilino da Silva. Esse agravo regimental. Vossa Excelência tem a palavra para julgamento. Senhora Presidente, Igreja Corte. Uma saudação já com áreas de saudades de nossa PRE, doutora Cássia. Doutor André, nosso DG. Advogados aqui presentes, demais pessoas que nos ouvem. Presidente, antes de iniciar o julgamento do 14º e 15º, que eu pedi até a Vossa Excelência que antecipassem, por conta da lógica no julgamento das ágeis, eu quero trazer para a Corte, o conhecimento da Corte, uma questão de ordem que é bem simples, mas eu queria ouvir a opinião da Corte sobre essa conclusão que eu cheguei. Um dos recorrentes, no caso, Cleidson Rodrigues da Silva, ele comunicou através dos seus advogados, que até estão habilitados, doutor Marcelo, doutor Francisco de Assis, comunicou no dia 26 de outubro que as procurações tenham sido revogadas dele. E, pois bem, até o momento, o recorrente Cleidson Rodrigues da Silva não apresentou um novo advogado. E aí, pelo meu entendimento desse relator, incide o artigo 111 do CPC, que o processo não deve ser suspenso, já que era obrigação da parte, quando destituir os advogados, como no caso, indicar de imediato um novo advogado para continuar. Sob pena de depois ser observadas as sanções definidas no artigo 76 do CPC. Eu rapidamente trago uma... nós passamos o final de semana pesquisando... Perdão, senhor relator, eu ia só, antes de V. Exª se pronunciar, requerir a V. Exª, na qualidade de custos leves, e visando colaborar também com os trabalhos da corte, porque eu vi essa petição, e eu gostaria, se V. Exª permitir, após concluir, antes de votar e levar essa questão de ordem, eu gostaria de trazer a posição do Ministério Público. A vontade, senhora procuradora. Então, eu dou a palavra à procuradora. V. Exª trouxe o caso, o Ministério Público vai se manifestar. Isso com relação a se vai prosseguir ou não o julgamento. Perfeitamente. Senhora Presidente, Igreja Corte, doutor André, de Diretor-Geral, em nome de quem cumprimento todos os servidores, nobres advogados que se encontram aqui presentes, bem como todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, a PRE pediu a palavra para que, na qualidade de custos leves, e visando colaborar com os trabalhos da corte, trouxesse uma jurisprudência, que nós pesquisamos no gabinete da PRE, e ela se enquadra perfeitamente ao caso. Ela é uma jurisprudência do TRF da 5ª Região, em uma ação de improbidade, em que diz o seguinte, revogação do mandato de advogado. O constituinte revogou o mandato a partir de 4 de outubro de 2020. Importante realçar que, coincidentemente, essa petição foi anexada aos autos quando já houvera sido expedida a intimação da pauta de julgamento para a sessão telepresencial da 1ª Turma, de 20 de agosto de 2020. O fato é que a petição em questão não constitui empecilho ao julgamento regularmente aprazado. Veja-se que não se deve confundir a revogação do mandato pelo constituinte com a renúncia ao mandato pelo advogado. Tratam-se de situações distintas. Nos termos do artigo 111, a parte que revogar o mandato otorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Na hipótese, apenas o advogado veio aos autos em nome próprio para informar que recebeu do seu antigo constituinte uma notificação de revogação do mandato, requerendo, em consequência, a exclusão de seu nome de atuação do feito. Ou seja, o réu não constituiu o novo patrono para representá-lo nos autos, descumprindo assim uma obrigação processual que é sua. A consequência dessa inércia é o prosseguimento do feito ao pelo menos 15 dias úteis seguintes à comunicação, uma vez que, fim desse prazo, persistindo o silêncio, aplicará no que couber as sanções definidas no artigo 76. Em outros termos, deixando o réu de constituir novo advogado, tendo revogado o mandato do patrono que o representava, assume as consequências do prosseguimento do processo. Essa jurisprudência, ela se encaixa exatamente ao caso, porque o que houve aqui foi uma petição, duas petições trazidas pelos dois advogados, que ela só diz o seguinte, informa a revogação dos poderes que foram otorgados conforme e-mail. O Ministério Público chama atenção, primeiro, para a ausência de formalismo do ato, inclusive o e-mail do gabinete do vereador, não informa motivos, pelo contrário, até agradece ao trabalho profissional, e não é, no mesmo momento, constituído um outro advogado. E o artigo 111 é claro, se a parte, ela revoga o mandato, no mesmo ato ela tem que fazê-lo. E se ela não fizer isso, principalmente porque há vários precedentes das cortes, o TSE, dizendo que a sustentação oral é um fato facultativo, é um ato facultativo, ela vai arcar com as consequências do seu ato. É importante também ressaltar que o parágrafo único do 111, quando diz que não sendo constituído o novo procurador no prazo de 15 dias, observa-se o 76, ele não quer dizer que o processo vai ficar parado 15 dias, pelo contrário, ele quer dizer que, se em 15 dias ela não vier, ela vai ter a recrutada e a revelia, que no caso aqui da AIG, não se tem os efeitos da revelia. Então, para o Ministério Público, de maneira muito clara, trazendo essa jurisprudência do TRF, se entende que o feito deve ser prosseguido. E gostaria de chamar também a atenção, excelências, para um fato que o Ministério Público lamenta profundamente, que é há vários atos dentro do processo, buscando postergar o julgamento do feito. Eu fiz aqui um breve resumo, só para que vossas excelências atentem, no momento de decidir sobre essa questão de ordem, que desde agosto de 2021, quando foi pedido suspensão da audiência por um erro de intimação, um erro meramente formal, impetraram um mandato de segurança nesse tribunal, houve a suspensão, as audiências só aconteceram em abril de 2022, o processo chega no TRE em agosto de 2022, passa esse tempo todinho, e apenas quando incluído na pauta, e ambos os advogados estão com o senhor Valdemir e o senhor Clédson desde a contestação, ou seja, desde 2021, apenas nesse momento eles pedem a juntada de um material sonoro, que inclusive está à disposição, conforme certidão, da zona informando que está lá, e não há nenhuma alegação de que foi negado esse material. O eminente relator proferiu uma decisão substanciosa, e expôs 14 motivos, eu contei, 14 motivos para o indeferimento desse pedido, e ainda assim foi impetrado a grava de mental, embargos, de forma tal que o Ministério Público vê, nesses atos, uma falta de boa fé processual, postergando-se o feito, razão pela qual se manifesta, pelo imediato julgamento do processo, e em relação a outro incidente que eu vi hoje pela manhã, há uma petição de uma outra parte, mas que já foi solucionado, porque foi informado que não há mais o interesse na sustentação oral, mas só para que vossas excelências vejam a gravidade, havia um requerimento de adiamento, e a própria parte chegou aqui informando que não sabia, ou que não tinha destituído o advogado. Então, nesses fundamentos, o Ministério Público se manifesta pelo julgamento do feito. Como vossa excelência entende? Isso, senhora Presidente. Entende, relatou. O entendimento é exatamente esse, essa jurisprudência bem recente que a procuradora trouxe, e fora outro, o meu gabinete também tinha pesquisado, junto ao STJ, com o auxílio também do assessor de doutor Bruno, que eu agradeço, que se disponibilizou também a nos ajudar, e esse é o entendimento, não cabe aqui suspender esse julgamento. Caberia a parte, que foi a responsável pela destituição dos advogados, de imediato indicar a um outro advogado o que ela não fez. E o adiamento aqui, não existe esse direito subjetivo de dar deferimento ao pedido de adiamento de um processo, não é um direito subjetivo da parte. Então, por conta disso, e também já embasado nessa jurisprudência, que é a mais recente, eu entendo que o processo deve continuar o julgamento. Com relação a essa questão de ordem, doutor Roberto Dorni, como vossa excelência vota? Senhora Presidente, eu cumprimento vossa excelência, os ilustres pares, a eminente procuradora, doutora Cássia, na sua derradeira sessão, infelizmente, o doutor André Queiroz, na sua pessoa, saúdo todos os servidores da casa, cumprimento especial a todos os advogados e advogadas aqui presentes, quem nos assiste pela internet. Senhora Presidente, sobre a questão de ordem, eu acompanho integralmente o relator, foi muito bem esclarecido, jurisprudência atual do STJ, e ratificada pela eminente procuradora. Doutora Maria Cristina, como se posiciona a vossa excelência? Senhora Presidente, agradecendo a palavra, cumprimentando a Corte, dando mais uma vez os cumprimentos à nossa PRE, em sua sessão de despedida, cumprimentando o doutor André Vieira, em nome de quem cumprimentamos todos os servidores deste regional, e cumprimentamos também a advocacia, tanto aquela que nos acompanha virtualmente, quanto os advogados aqui presentes, sintam-se todos muito bem cumprimentados. Eu acompanho integralmente o posicionamento do relator. Senhora Presidente. A Doutora HMNU de Dantas, como vota a vossa excelência nessa questão de ordem. Cumprimentando a vossa excelência, e cumprimentos extensivos a todos os membros desta Corte, e cumprimento igualmente os advogados que nos acompanham, e os aqui presencialmente, pelos meios virtuais. Senhora Presidente, de forma prática e objetiva, acompanho integralmente o relator, e aqui cumprimentando também a fala da Procuradora Regional Eleitoral, a doutora Cássia. Muito obrigada. Doutor Bruno Teixeira, como vota a vossa excelência? Senhora Presidente, eu agradeço a palavra, reitero os cumprimentos. Só duas referências a mais, doutor Fábio, aqui, uma mais antiga e uma mais recente, foi uma pesquisa própria aqui, e não muito demorada. A referência mais antiga é doutrinária, de quem fala por quase todos na doutrina, Pontos de Miranda. Ele diz, aspas, o que se tem porfito com a regra jurídica do artigo 44 foi criar-se dever de outorga de poderes a outro advogado, sempre que a parte haja revogada a procuração que dera. Se foi omisso o réu, diante da indesistência de atos de advogado, como o rével será tratado? Se revogou a procuração, e não constituiu outro advogado, o réu sofre o prosseguimento do feito. E, mais recentemente, eu acho que dificilmente terá outro. Eu vi um julgamento da semana passada, doutor Fábio, do Supremo Tribunal Federal, segunda turma. Eu abro aspas. RE 141 2251. Acresce que esta corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios condicionais do contraditório da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo. Eu fecho aspas. de modo, senhora presidenta, que eu acompanho também o relator. Com relação a essa questão de ordem, doutor Ferreira Ramos Júnior, como vota a vossa excelência? Honorável presidente, eu, inicialmente, saúdo a vossa excelência e toda a corte, a doutora Acácia, procuradora regional eleitoral, o nosso diretor-geral, doutor André, os senhores e senhores advogados aqui presentes, advogadas e todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Senhora presidente, eu não tenho nada a acrescentar, depois do posicionamento do relator, com o complemento do doutor Bruno, que foi cirúrgico, eu acompanho o entendimento do relator. Pois não, é um agravo regimental de candidatura fictícia, portanto, a presidência também vota acompanhando a corte. Vossa excelência, com a palavra, doutor Fábio Leandro. Obrigado, senhora presidente. E agora, antes de ir propriamente para o 14º, só um registro que eu faço, que exatamente foi que a procuradora também já se manifestou, teve realmente um pedido de adiamento do advogado que é autor de três ágeis, que ele disse que estava com a crise de... que estava com lombalgia, que eu fui ver o CIDI. Mas foi resolvido, foi regularizada essa questão, porque já habilitou-se um novo advogado e informando que não quer fazer sustentação oral. Então, ele está regularizado esse defeito de representação. Agora, vamos para o 14º. Os recorrentes... Relatório. Os recorrentes, Valdemir, Mendes de Santana, Inclédio, Rodrigues da Silva, ingressaram com o pitório aduzindo que a investigada Marta Ambrosa do Nascimento foi submetida a um procedimento dentro da sede da Polícia Federal, onde respondeu a uma entrevista cuja finalidade seria a captação de sua voz para fins de identificação de sua autoria do áudio. Constituto dos autos, tido como prova de sua participação na alegada fraude eleitoral para a chamada verificação de locutor, tendo sido lavrado o respectivo termo de colheita de material padrão da voz nos autos. asseverando que o dito material sonoro da investigada Marta Ambrosa do Nascimento, colhido na sede da Polícia Federal, não está em anexo ao laudo pericial, juntado aos autos, sendo dispensável a sua apresentação para que os investigados possam exercer em sua total plenitude seu direito de defesa. Pois bem, indiferir o pedido de baixo do feito em diligência para que a Polícia Federal apresentasse esse material que subsidiou a confecção do laudo, tendo tanto em razão da inexistência provavelmente do vício alegado como pela ocorrência da preclusão na espécie. Concluso, pedi data para o julgamento que é na data de hoje, senhora presidente. Primeiro, eu registro no voto a tempestividade do agravo regimental e indireto ao ponto, senhora presidente, digo eu. É vez, portanto, que o presente agravo regimental se insurge contra a decisão interlocutória proferida por esta relatoria. E a esse respeito, dispõe o artigo 19 da Resolução TSE 23478-2016, que eu peço permissão à corte para ler. Diz o artigo 19, que é bem claro, e resolve a questão. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para a posterior manifestação e recurso contra a decisão definitiva de mérito. Nesse mesmo sentido, eu trago ao voto a jurisprudência do TSE, do ministro Raul Araújo, e também do TRE de Goiás, do ministro Eladio Augusto. Então, senhora presidente, já na conclusão, digo eu, ante o exposto com frucro no artigo 19, parágrafo 1º da resolução do TSE, que eu citei anteriormente, em consonância com a jurisprudência, julgo prejudicado o agravo regimental manejado pelos investigados, com incêndio da matéria avessada na decisão atacada, como questão antecedente ao exame do mérito dos recursos interpostos nas ágeis, que eu analisarei quando julgar todas as cinco ágeis. É assim como eu voto, senhora presidente. Vossa Excelência, vota pela prejudicialidade do agravo regimental. Isso, senhora presidente. Todos de acordo? De acordo, senhora presidente. Todos de acordo, passo a lei a certidão de julgamento. Rejeitada a questão de ordem para adiamento do presente julgamento com frucro no artigo 111 do CPC, nos termos do voto do relator, em harmonia com a manifestação oral da Procuradoria Regional Eleitoral Unânime. Agravo regimental o julgado prejudicado, nos termos do voto do relator, unânime. Participou do julgamento para compor o quórum completo nos termos do artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral. A desembargadora Maria de Fátima, sustentação oral da doutora Cássia Soares Peixoto Suassuna, pelo Ministério Público Eleitoral, é o resultado. Posso prosseguir agora com o 15º, senhora presidente? O 15º, vou chamar o 15º a julgamento. Embargo... Só para retirar a fala, porque como é a dava regimental, eu falei só na questão de ordem. É verdade. Não está na questão de julgamento. Muito obrigada. Já está colocado no início, com a manifestação, só pela questão de ordem. Muito bem, doutora Cássia. Nós agradecemos. A vossa excelência tenta, como sempre. Décimo quinto são embargos de declaração. Recurso Eleitoral 060-12-13-20-2020-615-0016, origem Campina Grande. Relatou o excelentíssimo juiz, Fábio Leandro de Alencar Cunha. Assunto, candidatura fictícia. Embargante União Brasil, órgão diretiva estadual na Paraíba. O advogado André Mota de Almeida. Embargada Carla Sislaine Moura Fernandes. Advogado José Lafayette Pires Benevides Gadeira, Hugo César Soares Lima, Wellington Marques Lima Filho e Márcio Maranhão Brasilino da Silva. Vossa excelência com a palavra. Obrigado, senhora presidenta. Renovantes cumprimentos. Traço de embargos de declaração oposto pelo órgão estadual do Partido União Brasil na Paraíba. Assistente do investigado, Valdemir Mendes Dantas. A decisão do ID que eu cito, por meio da qual esta relatoria, indeferiu o requerimento de baixo dos autos em diligência, formulado por Valdemir Mendes Santana e Clédson Rodrigues da Silva, a fim de que a Polícia Federal apresentasse um material sonoro que subsidiou a elaboração do laudo pericial 207 de 2022, tanto em razão da inexistência do vício alegado como pela ocorrência da preclusão. Sustenta a parte embargante a existência de omissão na decisão embargada, argumentando, aspas, não há nem houve justificativa técnica ou jurídica para que a alegada mídia, anexo obrigatória do laudo pericial, fosse apresentada de forma física, contrariando toda a lógica estabelecida pelo TSE para o PJE, resultando na ruptura da ordem natural do atual sistema de peticionamento estabelecido na Justiça Eleitoral, pugna, finalmente, pelo acolhimento dos prédios embargos de declaração para sanar o vício, apontado e emprestando-lhe efeito modificativo a fim de reformar a decisão embargada e, como consequência, determinar que o cartório eleitoral da 16ª Zona Eleitoral adota as medidas necessárias a fim de incluir o anexo do laudo pericial na plataforma do PJE ou encaminhá-lo para a Secretaria Judiciária deste TSE. Concluo pedir para julgamento, senhora presidente. Com excelência, pode continuar. Bom, eu anoto a intempestividade, a tempestividade dos embargos, também já deixo registrado da desnecessidade de ouvir a parte embargada, já que não tem possibilidade de modificação da decisão com base no artigo 23, parágrafo 2º do CPC. E vou direto ao ponto, senhora presidente, digo eu no voto. Ocorre que nada do que foi alegado pela parte embargante, como eu li no relatório, foi, em momento algum, ventilado pelo investigado Valdeni Mendes Santana nos petitórios dos IDs que eu cito no voto, nem no agravo regimental, que também eu cito o ID no voto, não havendo falar em omissão, quanto a análise daquilo que não foi alegado pela parte assistida, tratando-se, portanto, de indevida inovação em sede aclaratória, não admitida pela jurisprudência do TSE, que eu cito no voto, é um acordo da relatoria do ministro Raul Arojo, o filho perso venda para não ler. Então, sem maior, senão, senão ex-presidente, senhora presidente, digo, desse modo, não havendo omissão a ser sanado, os embargos de declaração merecem ser rejeitados. É assim como eu voto, senhora presidente. Todos estão de acordo? De acordo, senhora presidente. Passo a proclamar o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator unânime, participou do julgamento para compor o coro completo à desembargadora Maria de Fátima Maranhão. Está proclamado o resultado. Eu passo a palavra à vossa excelência, desembargador Fábio Leandro de Alencar Cunha, indagando se vossa excelência vai julgar nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro em bloco. Isso, senhora presidente. Eu não voto, eu explico a conexão que foi verificada e vou julgar os cinco em bloco. O nono é o recurso eleitoral 060-12-29-71-2026-15-00-16, o décimo recurso eleitoral 060-12-18-42-2026-15-00-16, o décimo primeiro é o recurso eleitoral 060-12-49-62-2020-6-15-00-16, o décimo segundo é o recurso eleitoral 060-12-30-56-2020-6-15-00-16, e o décimo terceiro, 060-12-13-20-2020-0-15-00-16. Eu solicito aos senhores advogados que farão uso da palavra, que façam a inscrição, estabelece, Eric, a ordem de fala, inicialmente, pelos recorrentes de cada processo, em seguida pelos recorridos. Eu peço ao nosso diretor-geral, doutor André Queiroz, que faça o pregão, lendo todas as partes que compõem os presentes processos já anunciados pelos seus números, pelas suas numerações. Boa tarde a todos. Pois não, desembargador, eu vou fazer, vou pregoar os processos, a partir do nono, né? Exatamente, até o décimo terceiro. Pois não. O nono processo da pauta é o recurso eleitoral número 0601-229-71-2020-6-15-00-16, origem Campina Grande, relatou excelentíssimo, o juiz Fableano de Alencar Cunha, assunto candidatura fictícia, tem como recorrente Antônio Alves Pimentel Filho, advogado doutor José Augusto da Silva Nobre Neto, como assistente União Brasil, órgão diretivo estadual da Paraíba, advogado doutor André Mota de Almeida, como recorridos Afonso da Silva Avelino, Sebastião Caldeira dos Santos, Carolina Farias Almeida Gomes, como advogado doutor Fábio Brito Ferreira, como recorridos Valbênia de Andrade Barbosa, Ronaldo Alves de Menezes, Partido Republicano da Ordem Social, Campina Grande, Paraíba Municipal, Maria de Lourdes de Medeiros, Marileide Rodrigues da Silva, e continua, como advogados doutor Marcelo Vaik Pogliese, como recorridos Álvaro Luiz Pessoa de Farias, Antônio Carlos dos Santos, Balduíno Clementino Neto, Damião Ventura da Silva, Fran Cariston Alves de Brito, Jorge Iregildo da Silveira, Jairo Gomes Barbosa, Gilvane Antônio Aragão, Joalisson Pinto dos Santos, João Paulo da Silva, Josenberg Silva Santos, José Moura da Costa, filho, Roberto Oliveira da Silva Júnior, Rodrigo Kiver Barbosa Santos, Sérgio Rafael Bento Gomes, Jéssica Maiara Paz Medeiros, Luciana Gomes da Silva, Marta Gomes de Lima Cabral, Roberta Soares da Silva, Maria Lúcia Araújo de Medeiros, e tem como advogado doutor Antônio Leonardo Gonçalves de Brito Filho. O décimo processo da pauta é o recurso eleitoral, número 0601-218-42-2020-6-15-0016, também de Campina Grande, também da relatoria do excelentíssimo juiz, Fábio Leandro de Alencar Cunha, assunto candidatura fictícia, eleições, eleições proporcionais, recorrente, Antônio Alves Pimentel Filho, advogado doutor José Augusto da Silva Nobre Neto, recorrido, Clédson Rodrigues da Silva, advogado doutor Francisco de Assis Fidelis de Oliveira, doutor Fabrito Ferreira e doutor Marcelo Vaik Pogliese, com o recorrido, Valdeni Mendes Santana, advogados doutor Fabrito Ferreira e doutor Marcelo Vaik Pogliese, recorridos, Antônio Lopes Gaião, Emanuel Diniz de Araújo, Emerson Brasil Pereira, Francisco Márcio Eugênio Vieira Saraiva, Geraldo Pedro da Silva Sobrinho, Gilvão Batista de Lucena, Herbert Donato de Oliveira, Isaia Silva Alves, Jansen Wagner Brandão, Marcelo Pereira de Lima, Miqueias Antoine Monteiro Alves, Otoniel Nunes Caboclo, Roberto José de Araújo, Rubens Lopes do Nascimento de Melo Ferreira, Severino Nóbrega da Silva, Tiago Melo Gaião Bandeira, Luiz Felipe Nunes da Costa, Bianca Maria de Oliveira Barros Lucena, Ivone dos Santos Lima e Lima, Caline Dias da Silva, Maria das Graças Torquato Ponciano, Maria de Lourdes Costa Silva, Maria Isabel Alves de Andrade, Nayana Pontes Pereira, Rafael Durã Couto, Raquel Chimeres Barreto Arruda Alves, advogado doutor Antônio Leonardo Gonçalves de Brito Filho, recorrido Democratas Udem, advogado doutor Marcelo Vaico Pogliese, recorrido União Brasil, advogado André Leandro de Carvalho Lemos, recorrido Jean Pierre Bezerra Chaves, advogado doutora Charmênia Gomes de Melo, recorrido Ricardo Alexandre de Melo Almeida, advogado doutor José Danilo Estrela de Oliveira, recorrido Múrcio Batista Brandão, recorridos Marta Ambrósio do Nascimento, Virginia Soares de Oliveira, Maria de Fátima Dias de Lima, advogado doutor Fábio Brito Ferreira, o décimo primeiro da pauta é o recurso eleitoral número 0601 249, traço 62-2020-615-0016, origem também de Campina Grande, relatoria do excelentíssimo juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha, assunto também candidatura fictícia, cargo vereador, eleições e eleições proporcionais, recorrentes Valdeni Mendes de Santana, Clédson Rodrigues da Silva, advogado doutor Marcelo Pogliese, recorrente Maria de Fátima Dias de Lima, Marta Ambrósio do Nascimento, Virginia Soares de Oliveira, advogado doutor Fábio Brito Ferreira, assistente União Brasil, órgão diretivo estadual na Paraíba, advogado doutor André Mota de Almeida, recorridos PT, Diretório Municipal de Campina Grande, Napoleão de Farias Maracajá, advogados doutor Anilson Guedes de Castilho, doutor Paulo Antônio Cabral de Menezes, doutor Anselmo Guedes de Castilho, e doutora Letícia Laine Silva Dias. O décimo segundo processo da pauta, também de origem de Campina Grande, e também da relatoria do excelente juiz, Fábio Leandro de Alencar Cunha, o assunto candidatura fictícia, eleições e eleição proporcional, recorrente, Antônio Alves Pimentel Filho, advogado doutor José Augusto da Silva, nobre neto, recorridos Saulo Gonçalves Noronha, Solidariedade Comissão Provisória Municipal, advogados doutor Leonardo Souza Lima, registrativemente como José Leonardo de Souza Lima Júnior, recorridos Gilson Lima Pereira, José Cláudio Aureliano de Medeiros, Marcelo Rodrigues da Costa, Francisco Palmeira Neto, Geraldo Alves da Silva, João Antônio Firmino dos Santos, Odenilso José de Medeiros Azevedo, José Valde Pereira da Silva, Valdemir Inácio Alves Costa, Adriano Evangelista dos Santos, Márcio da Silva, Carlson Eduardo Faria Souza, Daniel Sátiro de Brito, Genilson Lucena de Moraes, Francisco Pinto Sobrinho, José Adriano Soares de Oliveira, José Lima Guedes, José Lima Guedes, está repetido, Robson Rodrigues de Oliveira, Rubines Alves dos Santos, Tomire Soares da Silva, Israel dos Santos, Valesca Ramos Alexandre Pereira, Mery Emanuela da Costa Oliveira, Patrícia Flor do Nascimento, Terezinha Costa Lima, Selma de Lourdes Rodrigues, Pinheiro Macedo, Carmen Lúcia Rodrigues Rizete, Rodrigues de Souza Almeida, Andréia Pereira Agra, Alba Lúcia Lira do Rego Neves, tem como advogado, Dr. Bruno Lira Carvalho, como recorridos, Lisandra Cristina Oliveira Leite, Rodrigo Mota de Almeida, e Alcides Cavalcante da Silva, como advogado, Dr. Michel Alves de Andrade, e recorrida, Carmita de Sena Abdias. E o décimo terceiro da pauta, também de Campina Grande, também da relatoria do excelente juiz, Fábio Leandro de Alencar Cunha, candidatura fictícia, tem como recorrentes, Clédson Rodrigues da Silva, Valdeni Mendes, Santana, e como advogados, Dr. Francisco de Assis Fidelis de Oliveira Filho, e Dr. Marcelo Weick Pogliese, como recorrentes, Maria de Fátima Dias de Lima, Marta Ambroso do Nascimento, Virginia Soares de Oliveira, como advogado, Dr. Fábio Brito Ferreira, assistente, tem como assistente, União Brasil, órgão diretivo estadual na Paraíba, como advogado, Dr. André Mota de Almeida, como recorrido, Carla Cislaine Moura Fernandes, e como advogados, Dr. José Lafayette Pires Benevides Gadelha, Dr. Hugo César Soares Lima, Dr. Wellington Marques Lima Filho, e Dr. Márcio Maranhão Brasilim da Silva. Solicito ao Dr. Fábio Leandro, só um segundo, para conceder a palavra, de forma administrativa e excepcional, ao Dr. Fábio Brito. Senhora Presidente, a Igreja Tribunal, cumprimentando a todos, rapidamente, só gostaria de fazer o registro de que ontem nos deparamos com o falecimento do professor Antônio Tito Costa, o professor Antônio Tito Costa, além de um advogado, escritor, foi um dos grandes professores que doutrinou muitos dos advogados, dos magistrados que compõem a justiça eleitoral. Então, também foi deputado constituinte, de modo que gostaria de fazer o registro do voto de pesar pelo falecimento do professor. Nós agradecemos a V. Exª a iniciativa, nós vimos pelas redes sociais e o falecimento do Dr. Antônio Tito Costa. Lamentamos profundamente e queremos propor, através de V. Exª, eu faço minhas palavras e proponho a corte esse voto de pesar, profundo pesar, aos familiares e que seja comunicado ao AB Nacional, esse voto de profundo pesar, nossa total reverência àquele que muito contribuiu para o direito, para a justiça em nossa nação, Dr. Antônio Tito Costa, que faleceram aos 100 anos. Todos de acordo com esse voto de pesar? Sim, presidente. Encaminhe-se, pois, ao AB Estadual, ao AB Nacional, que seja também comunicado aos parentes e familiares a propositura desse voto de pesar pela corte eleitoral, representante do Ministério Público, se acosta, com as palavras de iniciativa do Dr. Fábio Brito, representando a OAB. Tornando válido os pregões, passo preliminarmente a comunicar a todos que os advogados das partes, com a paro no artigo 95, parágrafo 7, parte final, do regimento interno do TREPB, acordaram em dividir igualmente o tempo de sustentação oral de 30 minutos, quando se tratar de lides consórcios com procurações diferentes, sendo iniciado pelos advogados das partes autoras das ações de investigação judicial eleitoral. Foi o acordado entre as partes, e eu passo a palavra ao eminente relator. Dr. Fábio Leandro de Alencar Cunha, V. Exª está com a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Renovando mais uma vez os cumprimentos a todos, antes de iniciar o relatório, Sra. Presidente, eu só quero adiantar à Corte, que eu entendi por bem julgar todas as cinco ágeis nesta data, em virtude da conexão que eu vislumbrei, eu já vou pedir um pouco de paciência à Corte, porque o voto é relativamente longo, exatamente porque eu vou ter que relatar tudo o que aconteceu em cada ágeis, e vou ter que apreciar todos os fatos e argumentos que foram expulsados nessas ágeis. Mas, para facilitar, eu achei por bem também, mas de uma forma didática, eu dividi o voto em tópicos, porque existem algumas preliminares, algumas argüições, e depois o método propriamente dito. Então, para facilitar a compreensão... Você vai apresentar o relatório inicialmente? Agora o relatório, é. Estou pedindo paciência, porque vai ser um pouco longo o voto. Não, a V. Exª tem todo o tempo. Obrigado, Sra. Presidente. Cuídos de recursos eleitorais, interposto contra as sentenças do juiz da 16ª Zona Eleitoral, proferido nos áudios das ágeis que eu cito no voto, das cinco ágeis, doravante, relatados e julgados conjuntamente. No processo de número que eu cito na ágeis, eu cito o número no voto, Carla Crislein Moura Fernandes ingressou com a ação de investigação judicial contra Valdeni Mendes Santana e mais outros nove candidatos que eu cito no voto e peço a permissão para não declarar os nomes. Aduzindo que três partidos incluíram candidatos fictícias, o DEM, por meio de Marta Ambrósio do Nascimento, Virginia Soares de Oliveira e Maria de Fátima Dias de Lima, que é conhecida como Fátima Tezan, o Solidariedade, por meio de Lisanda Cristina Oliveira Leite, e o PROS, por meio de Jéssica Maiara Paz Medeiros. No processo que eu também indico o número, o PT e Napoleão Farias Maracajá manejaram a ação de investigação judicial contra as mesmas partes, além das agremiações partidárias pelas quais se lançaram como candidatos e candidatos ao cargo de vereador do município de Campinas na grande eleição de 2020, quais sejam o Democrata, o Partido de Solidariedade, o PROS, sustentando, no mesmo sentido, que nos drapes desses partidos constaram candidaturas femininas de Marta Ambrósio, Virginia Soares, Maria de Fátima, Elisandra e Jéssica, que não obtiveram o único voto e sem movimentação de campanha, não haveram semelhança na prática de fraude a cota de gênero. Instruindo e se pronunciando conjuntamente sobre as duas ações eleitorais, o juiz da 16ª, a zona eleitoral, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a anulação dos votos recebidos pelo DEM, diante do reconhecimento da prática de fraude a cota de gênero, consubstanciada na candidatura fictícia de Marta Ambrósio Nascimento, declarando a cassação dos diplomas dos eleitos e suplentes, impondo ainda a sanção de ineligibilidade por oito anos, contados a partir do término do mandato, ao qual concorreram para os requeridos Valdemir Mendes Santana, Clétis Rodrigues, Marta Ambrósio, Virginia Soares e Maria de Fátima de Lima. Em suas razões, suscitam os recorrentes Marta Ambrósio, Virginia Soares, Maria de Fátima, Valdemir e Clétison, preliminarmente, primeiro, a ilicitude dos autos, dado flagrante ilicitude com que os referidos autos foram obtidos, já que desprovidos do conhecimento do consentimento e da autorização da investigada Marta Ambrósio Nascimento, bem como que a utilização dos autos questionados como prova só seria factível e admissível se e somente se a recorrida tivesse explicado de forma induvidosa como obteve acesso a eles. Segundo, a imprestabilidade das atas notariais, pois a sentença recorrida ouvidou de apreciar a alegação formulada pela recorrente relativa à imprestabilidade como prova judiciária. A indice de preliminar, Valdemir Mendes e Clétison Rodrigues arguíram também a inépcia da petição inicial. No mérito, alegam em síntese que as provas indicadas na sentença recorrida como elementos de burla da corte de gênero foram tão somente a ausência de votação expressiva e prestação de contas quase que inexistente. Porém, a instrução processual foi eficiente em reunir uma série de elementos prova-se que é analisado pela decisão recorrida que rechaçam qualquer possibilidade de caracterização de fraude, postulando pelo provimento do recurso. Sucessivamente, aduziram os recorrentes Valdemir, Clétison, Virginia Soares e Maria de Fátima que caso seja mantido o entendimento de fraude na candidatura de Marta Ambrose do Nascimento, o que se cogita em razão do princípio da eventualidade merece reforma a sentença recorrida na parte de aplicou a grave sanção de ineligibilidade aos horas recorrentes. Contra razões apresentadas pela recorrida Carla Sislane com remissão às razões já exaustivamente expostas durante o processo pelo que requer o desprovimento do recurso. Contra razões ofertadas pelo PT e Napoleão de Farias Maracajá refutando as preliminares arco-ídas pela parte recorrente postulando no método em razão das provas produzidas nos autos a extensão do julgamento para o fato da total ausência de voto das candidatas Lisandra do Solidariedade e Jéssica do Prois julgando-se totalmente procedente às ações eleitorais. Como vista dos autos a PRS manifestou pelo a julgamento das agens que eu cito as três agens que eu cito no voto B exclusão do DEM da atual União Brasil do Solidariedade e do Partido Republicano do Prois do Polo Passivo da AGE que eu indico o número no voto C no mérito pelo desprovimento de recursos de Marta Ambrósio Virgínia Soares e Maria de Fátima bem como pelo provimento parcial do recurso interposto por Valdenir e Clédson apenas para afastar a sessão de ineligibilidade combinada ao último recorrente. Já no processo na AGE que eu cito o voto Antônio Alves Pimentel Filho propôs contra Valdenir Mendes Santana e outros 33 candidatos ao cargo de vereador pelo Democratas que eu cito o nome de todos no voto candidatos e candidatos ao cargo de vereador no município de Cantina pelo DEM daquela UB bem como contra a referida agramiação partidária aduzindo na existência de burla a cota de gênero na desistência da candidata Maria de Fátima Dias de Lima conhecida como Fátima Artesan uma vez que no período em que concorreu não realizou qualquer ato de campanha externo no apoio ao candidato Antônio Lopes Gaião conhecido como Tony Ambientalista apontando ainda a prática de burla a cota de gênero pelas candidatas fraudulentas de Marta Ambrósio pelas candidaturas fraudulentas de Marta Ambrósio e Virginia Soares que obtiveram votação zerada e não realizaram despesas com propaganda eleitoral havendo audos da primeira testando conhecimento quando a fraude perpetrada além da demonstração do apoio externado pela segunda ao recorrido Valdenis Santana em perfil da rede social dentro da inexistência de elementos probatórios suficientes para comprovar de forma inequívoca a caracterização da fraude da cota de gênero o juiz da 16ª Zona Eleitoral julgou improcedente a pretensão para deduzir na petição inicial em suas razões o recorrente Antônio Alves Pimentel a dos incintes primeiro que o DEM do município de Campina não supriu o percentual mínimo de 30% segundo que houve fraude na composição da cota de gênero na formação da chapa proporcional da referida gremiação consistente nas candidaturas artificiais de Virginia Soares e Marta Ambrósio uma vez que as investigadas tiveram votação zerada não realizaram atos de campanha sendo que a candidata Virginia Soares foi além pedindo votos para outro candidato postulou final o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente à demanda por sua vez os recorridos Valdenis Mendes Santana Clédison Rodrigues Marta Ambrósio Virginia Soares Maria de Fátima e o Partido União Brasil apresentaram suas contra-razões suscitando preliminarmente primeiro a imprestabilidade das atas notariais segundo a ilicitude dos autos em razão da ausência de conhecimento e consentimento da recorrida Marta Ambrósio do Nascimento também sede de contra-razões Antônio Lopes Gaião e mais outros 25 recorridos que eu cito os nomes no voto suscitaram preliminamento primeiro a ocorrência da violação o princípio da dialeticidade e o segundo a ausência do defensor dativo no mérito quanto às alegadas candidaturas fictícias aduzir os recorridos em sinto que a instrução processual foi eficiente em demonstrar que as acusações ordeais não correspondem com a verdade dos fatos recrendo ao final o acolhimento das preliminares suscitadas no mérito de desprovimento do recurso com vista dos autos a PRS manifestou o primeiro julgamento conjunto com as três ágeis que eu cito no voto B exclusão do DEM C no mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a prática de abuso de poder perpetrada por Marta Ambrósio Nascimento Virgínia Soares e Maria de Fátima e tornando sem efeito o DRAP e determinando a anulação dos votos recebidos e a cassação dos diplomas dos eleitos no processo que eu cito o voto Antônio Alves Pimentel Filho ingressou com outra em fase de Afonso da Silva Velino e outros 25 candidatos que eu cito no voto candidatos de vereador no município de Campina Grande pelo PROS daquela URB nas eleições de 2020 bem como contra Ronaldo Alves Menezes presidente do partido e ainda contra referida agremiação partidária aduzindo que com as renúncias de Maria de Lourdes Marileide e Valbenha o PROS de Campina não cumpriu com a referida em posição legal deixando de observar a reserva mínima de 30% para a candidatura de um dos gêneros alegando ainda a candidatura fictícia de Jéssica Maiara Paz Medeiros que obteve votação zerada e não realizou despesas com propaganda eleitoral além de externar apoio a outro candidato ao cargo de vereador dentro da inexistência de elementos probatórios suficientes para comprovar de forma inequívoca a fraude à cota de gênero o juiz da 16ª Zona Eitoral julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial em suas razões o recorrente Antônio Alves Pimentel aduzindo síntese que primeiro o PROS não supriu o percentual mínimo de 30% diante da renúncia das candidatas Maria de Lourdes Marileide e Valbenha segundo que houve fraude na composição da cota de gênero na formação da chave proporcional consistente na candidatura fictícia de Jéssica Maiara Paz Medeiros postulando ao final o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente à demanda os recorridos Afonso Tassio Avelino e outros 5 candidatos do PROS ofertaram contra-razões suscitando preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recusal também cede contra-razões Jéssica Maiara Paz Medeiros e outros 18 recorridos que eu cito no voto agüiram prefacialmente a ausência de defensor dativo no mérito quanto à alegação de candidatura fictícia aduzir os recorridos em síntese que a instrução processual foi eficienta em demonstrar que as acusações ordeiais não correspondem com as verdades dos fatos postulando ao final o acolhimento das questões antecedentes deduzidas no mérito e no mérito do desprovimento do recurso como vista dos autos a PRS manifestou primeiro pela exclusão do PROIS do polo passivo da demanda B no mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a prática de abuso de poder quanto substanciada na fraude a norma constante no artigo 10 para o terceiro da lei 9.504 perpetrada por Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbenha e Jéssica Mayra também torna de ser feito o DRAP do PROIS e a determinação da anulação dos votos recebidos por esta legenda além da cassação dos diplomas dos mandatos seletivos dos eleitos e suplentes além de declarar também pediu a APRE a ineligibilidade de Maria de Lourdes Medeiros Marileide Rodrigues Jacir Valbenha Andrade e Jéssica Mayra no processo na AIG que eu indico no voto Antônio Alves Pimentel e outros candidatos desculpem perdão Antônio Alves Pimentel Filho propôs essa AIG contra Saulo Gonçalves Noronha e outros 34 candidatos ao cargo de vereador do município de Campina pelo Partido Solidariedade daquela URB nas eleições de 2020 com bem contra a referida agremiação partidária aduzindo que houve prática de fraude a cota de gênero na formação da chapa proporcional em virtude da candidatura fictícia de Lisandra Cristina Oliveira Leite que obteve votação zerada e não realizou despesas com propaganda eleitoral além de externar apoio a outra candidata ao cargo de vereadora de partido diverso dentro da inexistência de elementos probatórios suficientes para comprovar a fraude a cota de gênero o juiz da 16ª e a cota de gênero julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial em suas razões o recorrente Antônio Alves Pimentel aduzindo em síntese que houve fraude na composição da cota de gênero consistente na candidatura fictícia de Lisandra Oliveira e Cristina Oliveira Leite postulou ao final o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente à demanda os recorridos Saulo Gomes Noronha e o partido de solidariedade ofertaram contra razões arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva de causa da direção municipal da agremiação num método sustentado que não restou comprovado que o senhor Saulo Gomes e o partido de solidariedade por ação ou omissão tenham praticado concorrido para a prática de qualquer ato de natureza fraudulenta a recorrida Lisandra Cristina Oliveira também ofertou contra razões suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal no mérito que era contratada da prefeitura municipal de Campina Grande e requeriu sua desincompatibilização a tempo e modo legal realizando atividades de pré-campanha rogando ao final o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença atacada com o visto dos autos a PRS manifestou primeiro pela exclusão do partido de solidariedade do município de Campina do polo passivo no mérito pelo desprovimento do recurso eu faço um breve relato aqui nesse meu relatório da Igreja Corte de quando esse processo eu vou deixar registrado não vou ler mas está registrado no processo de quando finalmente esse processo aportou no meu gabinete porque antes de ir para o meu gabinete definitivo ela passou tramitou em outros dois gabinetes porque estava se discutindo a questão da competência então por conta disso eu faço toda essa e deixo registrado no voto mas não vou cansar as vossas excelências de tudo que ocorreu com esse processo até que foi finalmente terminada a competência do meu gabinete e eu contigo eu prossigo entre 19 de abril e 2 de maio a PR lançou suas manifestações nos autos em 11 de julho o órgão do Estado do Alto Partido requeriu nos autos dos processos que eu cito seu ingresso na lei de como assistente simples na mesma data determinada intimação das partes o requerimento de assistência formulado em 6 de setembro de 90 de 2023 deferiu o ingresso da lei do Estado do Partido do Brasil deixando-me pronunciar nesta oportunidade a respeito do pedido formulado no processo que eu indico a AG considerando que o partido já integrava o polo passivo da demanda como sucessor do Demogratas somente após a inclusão dos feitos em julgamento os investigados Valdeni Mendes Santana Clétis Rodrigues acostaram a petição requerendo em respeito à ampla defesa ao plano de exercício do contraditório a baixa indiligência no primeiro grau para que seja determinada que a PF apresente material sonoro colídico civil de base para a confecção do laudo pericial indiferiu o pedido de baixo do feito de indiligência em razão da inexistência propriamente dita do vício alegado como pela ocorrência da preclusão na espécie diante da falta de agressão da nulidade na primeira oportunidade bem como pela ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa o assistente Partido União Brasil ou ao Estadual da Paraíba opôs em barco de declaração a adição dessa relatoria que indiferiu o requerimento das baixas que já foi julgado nesta tarde concluo-se pediria para julgamento do agravo regimental que também a corte já julgou e dessas ágeis é o relatório senhora presidente feito o relatório nós passamos a palavra ao advogado vossa excelência o nome completo por favor José Lafayette Pires Benevides Gadelha doutor Lafayette vossa excelência está representando a parte autora da AGE não é isso? isso uma das autoras que é parte recorrida neste processo em um dos processos que estão sendo julgados em blocos para o senhor presidente senhora Carla Cislaine Moura Fernandes eu vou dividir meu tempo honrosamente com o doutor Márcio Maranhão pois não doutor Lafayette vossa excelência pode iniciar excelentíssima senhora presidente ilustres membros desta igreja corte ilustres representantes do ministério público e aí peço licença para saudá-la de forma ainda mais especial que está deixando a corte no dia de hoje e parabenizá-la pelo brilhante período em que passou por esta casa e deixará saudades doutora Cássia cumprimentar doutor André Vieira em nome de todos os servidores desta casa advogados e advogadas aqui presentes trata-se de uma matéria já bastante conhecida por esta corte e muito também conhecida de todos os tribunais eleitorais da justiça eleitoral de um modo geral nas eleições de 2020 trata-se da famosa fraude à cota de gênero que é uma garantia especialmente às mulheres uma ação afirmativa em razão de um machismo estrutural que existe na sociedade que legou às mulheres um espaço mínimo na política brasileira infelizmente que obriga que pelo menos 30% das vagas destinadas ao legislativo sejam de um dos sexos no entanto para fraudar esse esse comando legislativo os partidos se utilizaram de pessoas amigas de mulheres no mais das vezes inocentes como essa aqui do caso em questão para cumprir ficticiamente o percentual estabelecido pela legislação mas que na verdade essas mulheres não eram em absoluto candidatas não faziam atos de campanha não cumpriam não tinham histórico político não cumpriam nenhuma agenda eleitoral e estavam lá só mesmo para cumprir a cota estabelecida pelo legislador é exatamente o que ocorre aqui nos autos minha constituinte a doutora Carla Cisleine que foi candidata pelo Partido Social Cristão antigo Partido Social Cristão hoje Podemos ela ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral dessas que estão sendo julgadas em bloco hoje os recursos contra as candidaturas fictícias do DEM nas eleições municipais de Campina Grande de 2020 do DEM do Solidariedade e do PROS em todos esses partidos havia candidaturas fictícias e houve assim um cabedal de provas doutor Júnior um arsenal probatório imenso demonstrando de forma cabal que houve efetivamente a fraude do doutor Bruno Teixeira a sentença proveniente deste processo julgou procedente o pedido da parte investigante a doutora Carla e declarou determinou a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos pelo DEM o senhor Valdeniz Santana e o senhor Clédson Rodrigues da Silva e aqui como eu vou dividir o tempo com o doutor Márcio Maranhão eu vou me ater especificamente tendo em vista que a jurisprudência já conhecida por esta corte do Tribunal Superior Eleitoral e desta corte em vários de seus julgados disse que é necessário que haja uma robustez probatória importante para que seja declarada a fraude e os mandatos daqueles que se beneficiaram com a fraude efetivamente cassados não não bastam apenas indícios provas salteadas comprovações aqui e acolá mas é necessário um conjunto doutora Maria Cristina probatório forte robusto suficiente a comprovar uma junção de elementos que sejam bastantes a comprovação da fraude pois bem eu vou me concentrar aqui na enumeração de todos esses componentes probatórios que são como já disse necessários fundamentais a constituição da fraude se não vejamos todas as candidatas que são consideradas laranjas e foram consideradas laranjas pelo juízo de primeiro grau se não tiveram nenhuma movimentação financeira nas suas contas de campanha tiveram apenas aquelas movimentações financeiras com contador com advogado enfim então esse é o primeiro elemento a baixa ou a inexistente movimentação financeira nas suas contas de campanha o segundo o democratas e os outros partidos também mas especialmente o democratas tiveram teve uma dificuldade imensa de recrutar mulheres as candidatas que foram consideradas laranjas senhora presidente não foram as únicas que o DEM tentou recrutar de forma maliciosa de forma capciosa utilizando-se da ingenuidade de uma mulher praticamente analfabeta para fraudar a cota de gênero antes mesmo do registro das candidaturas laranjas da senhora Marta Ambrósio da senhora Virginia Soares da senhora Maria de Fátima Dias de Lima houve pelo menos duas renúncias do DEM o que inclusive não permitia que houvesse o registro DRAP então houve uma dificuldade latente patente clara do democratas de registrar candidaturas femininas não havia um compromisso verdadeiro da agremiação de ter mulheres nas suas campanhas doutora Cássia não havia uma determinação de seus dirigentes partidários sobretudo do senhor Valdeni que é o presidente do partido de buscar mulheres de trazer mulheres para dentro do partido e o que comprova isso são as renúncias reiteradas durante o pleito eleitoral terceiro a ausência completa de histórico político dessas mulheres que foram consideradas laranjas pelo juiz de primeiro grau e que foram consideradas laranjas também no ajuizamento das ágeis as próprias testemunhas arroladas pelas partes investigadas comprovam excelências que não havia nenhum nenhum histórico político anterior das candidatas laranjas como já disse as próprias testemunhas demonstraram isso falaram claramente que não havia que nunca tinham sido candidatas só para ilustrar o senhor Bruno Arlindo que foi uma testemunha arrolada pelas partes investigadas disse claramente que nunca ouviu a senhora Virgínia Soares de quem era amigo manifestando qualquer interesse de ingressar na política da mesma forma a testemunha arrolada pela senhora Marta Ambrosi disse que nunca viu a senhora Marta Ambrosi dando entrevista no rádio ou algo do gênero então essas candidatas foram colocadas efetivamente apenas para constar da lista e aqui eu falo dos elementos mais principiantes os elementos menos fortes menos gravosos em quarto lugar houve uma manifestação direta clara objetiva de uma das candidatas e aí coloco muitas aspas no termo candidatas a senhora Virgínia Soares em uma de suas redes sociais em favor do presidente do partido do Democratas em favor do senhor Valdemir Santana durante o pleito eleitoral antes que houvesse qualquer tipo de manifestação dela em favor próprio que efetivamente isso não aconteceu houve uma manifestação dela senhor relator em favor do presidente do presidente do seu partido que também era candidato o senhor Valdemir Santana que inclusive teve a sua inelegibilidade declarada é e essas manifestações todas no Facebook constam expressamente de ata notarial assinada por tabelião com fé pública não são apenas prints de redes sociais não são apenas capturas de telas do Facebook tudo isso está declarado pelo tabelião competente do cartório de Campina Grande houve também outra manifestação da senhora Fátima Artesan do DEM em favor de outro candidato o senhor Túlio Ambientalista e nessa manifestação ela também faz um pedido de voto expresso em favor do candidato do Democratas também novamente tudo registrado por ata notarial do tabelião quinto não houve nenhum ato de campanha registrado das senhoras candidatas laranjas nenhuma delas nem a senhora Marta Ambrósio nem a senhora Virginia Soares nem as demais candidatas registraram qualquer tipo de ato de campanha em favor delas próprias pelo contrário como já disse algumas delas manifestaram apoio em favor de outros candidatos elas próprias pedindo voto para elas não houve não há nenhum registro no Facebook delas muito embora elas possuíssem redes sociais não há nenhum registro no Instagram não há nenhum registro fotográfico delas em passeatas em comícios que nada obstante a pandemia mas nós sabemos que houve atos de campanha durante a eleição de 2020 não há nenhum registro delas em uma live não há nenhum registro delas não há nenhum santinho dessas candidatas distribuído nenhum cartaz nenhum folder nada absolutamente nada nenhum ato de campanha em favor delas próprias sexto e aí é o que salta mais aos olhos a votação zerada as candidatas não tiveram nenhum voto delas próprias desembargador Zé Ferreira Júnior nem elas votaram nela zero voto isso é o que salta mais aos olhos e aí poderia se dizer ah não desistiram ah não apresentaram alguma razão para a sua desistência mas não não há nenhum ato formal perante a justiça eleitoral que demonstre a desistência ou mesmo não há nenhum ato informal perante as redes sociais ou perante alguma testemunha alguém que viu ela dizendo que ia desistir não a votação é zerada e não houve nenhum ato formalizando ou mesmo algum ato manifestando publicamente uma eventual desistência que não existiu porque elas nunca foram candidatas e por último uma confissão expressa talvez em todos esses processos de fraude a cota de gênero doutora gamenilde a gente nunca tenha visto uma prova tão cabal como essa da senhora marta ambrosio uma confissão senhora presidente um áudio em que ela espontaneamente não é conduzida por ninguém não é nenhum interlocutor que a pergunta ela espontaneamente diz em um áudio de whatsapp que efetivamente não foi candidata que o partido apenas a utilizou como massa de manobra que a utilizou apenas para cumprir a cota de gênero e se livrar da necessidade de colocar mulheres e quem está perdendo a vaga agora na câmara de vereadores é a senhora Carla Cislein que é uma mulher se não vejamos a degravação dos áudios da senhora Marta Ambrosio não diz o seguinte do primeiro áudio mulher o menino pediu para eu botar meu nome não Marta me dê essa ajuda aí é só para fechar a chapa que tem que botar as mulheres na chapa não é isso aí eu peguei e dei aí pronto eu nem sabia que ia aparecer assim nem nada hoje foi que as meninas me mostraram e mulher se candidata essa vereadora foi porque não dissesse para a gente votar em tu fala por aí não senão o povo vai tirar meu couro a vereadora não teve nem o voto dela isso está em áudio captado e se não bastasse se não bastasse as partes investigadas nada obstante a celeridade exigida no processo eleitoral lá no artigo 97A do código eleitoral requereram uma perícia técnica à polícia federal ao juízo para que a polícia federal fizesse uma perícia técnica para identificar se se tratava realmente da voz daquela mulher da senhora Marta Ambrosio e aí a perícia técnica da polícia federal garantiu que se tratava da voz da senhora Marta Ambrosio então indubitavelmente não há dúvidas não há maiores questionamentos a voz era dela e ela confessa o ilícito eleitoral em que está envolvida e que efetivamente foi uma inocente neste caso porque maquinaram urdiram ardilosamente para que ela estivesse na chapa de forma ilegal de forma ilícita sem que houvesse nenhuma intenção doutora Cássia de ela promover qualquer tipo de ato de campanha então eu vou passar a palavra agora para o doutor Márcio Maranhão que abordará exatamente aquilo que eu disse no início a robustez probatória requerida exigida pelo tribunal superior eleitoral no leading case do caso de Valença no Piauí acompanhado integralmente por esta corte em vários dos seus julgados de forma extremamente vanguardista de forma progressista de forma a acolher um precedente importante doutor Roberto da corte superior este caso aqui se adequa exatamente às exigências do tribunal superior eleitoral que pede robustez probatória repito houve baixa ou nenhuma movimentação financeira das contas de campanha dificuldade de recrutar mulheres pelos partidos políticos ausência de histórico político dessas supostas candidatas manifestação clara em favor de outros candidatos da mesma agremiação inexistência de pedido de voto ou mesmo de manifestação política em favor delas próprias votação zerada e o pior de tudo uma confissão expressa e chancelada por perícia técnica feita pela polícia federal ao final tenho certeza que doutor Márcio Maranhão pugnará pelo desprovimento do recurso manutenção integral da sentença com a cassação daqueles que perpetraram essa fraude comunico aos senhores advogados e as partes que nós estamos oscilando na transmissão da sessão youtube entretanto a sessão está sendo gravada os advogados todos já se habilitaram já solicitaram sustentação oral e nós também temos o setor de taquigrafia que está registrando toda a sessão portanto nenhum prejuízo trará as partes eu passo a palavra agora ao doutor Márcio Maranhão Brasilino da Silva eminente presidente saúdo vossa excelência saúdo toda a igreja corte saúdo a ilustre procuradora eleitoral doutora cássia doutora cássia sua suna saúdo doutor andré vieira em nome dos competentes servidores desta igreja tribunal saúdo a advocacia na pessoa do decano doutor anselmo castilho também do doutor saulo medeiros ilustre também integrante desta corte nós sabemos eminente presidente do trabalho efetivo que esta casa tem realizado em prol da defesa da lisura das candidaturas em especial das candidaturas femininas temos acompanhado doutora Maria Cristina os inúmeros votos que esta casa tem ofertado sempre com muita propriedade com muita firmeza sempre muito bem fundamentado dentro de uma linha de jurisprudência que vem sendo traçada pelo TSE e aqui os ilustres magistrados com muita muita proficiência tem nos seus votos colocado de forma muito clara que já chegou a hora de se dar um basta a essas candidaturas laranjas já chegou a hora do Dr. Bruno Teixeira de se dar um basta a tudo isso que está acontecendo nessa nossa política o que temos aqui é de doer o coração de chegar à tribuna para trazer um fato de uma pessoa que de tão inocente que era de tão inocente que era lançou áudios no WhatsApp se dizendo receosa porque lançaram o nome dela porque usaram ela e aí doutora presidente doutora Fátima como dói ver uma pessoa dizer assim numa mensagem eu tenho medo de perder o meu benefício o meu Bolsa Família será que eu vou perder porque eu estou sendo lançada a candidata olha olha o tamanho da dimensão ilustre decano doutor José Ferreira Ramos Júnior olha o tamanho da dimensão do medo dessa pessoa em ser lançada a candidata empurrada doutor Robert Dorn a uma condição de candidata sem querer ser sem nem sonhar em ser sem nem imaginar que aquilo pudesse acontecer com ela e aí doutor H. Menilde eu vou fazer questão de ler aqui o áudio ID só para se ter uma ideia de forma bem bem resumida mas eu vou chegar aqui porque eu acho importantíssimo que essa situação chegue foram juntados quatro áudios os ID estão aqui descritos que é o ID 482 0304 o 105 106 e 109 que estão nos autos foram objeto esses áudios de perícia por parte da Polícia Federal que atestou que aquelas vozes eram efetivamente da senhora Marta Ambrósio do Nascimento perdão Marta Ambrósio do Nascimento a um ponto que merece ser chamada atenção aqui não foi uma interceptação telefônica aqui não foi uma gravação ela lançou e alguém gravou uma ligação não é este o caso ela lançou num grupo de WhatsApp e mandou para uma pessoa de própria voz foi lá e lançou aquela informação não foi uma interceptação telefônica e a Polícia Federal ao destacar ao fazer a perícia reconheceu que aquela voz era efetivamente da senhora Marta Ambrósio do Nascimento são quatro arquivos por mensagem de WhatsApp em aparelho em bate-papo que contém as características efetivas de áudio lançado em WhatsApp inclusive que foi lançado em grupo reitero tanto que ele foi ele foi buscado de um aparelho que estava num computador no WhatsApp Web a pessoa lançou no grupo foi lá no WhatsApp Web alguém captou aquilo ali e diz o seguinte vamos à degravação o arquivo 48203104 diz o seguinte mulher o menino pediu para botar meu nome ele disse não Marta me dê essa ajuda é só para fechar a chapa quem tem que botar as mulheres na chapa não é isso não é gente eu peguei e dei e pronto eu nem sabia que eu ia aparecer assim sem nada hoje foi que as meninas mostraram mãe se candidatar sua vereadora foi porque tu não dissesse para a gente votar em tu fecho aspas para o áudio segundo áudio o 48203109 conforme os idees que eu descrevi acima anteriormente né o interlocutor concorda assinei assinei viu tirei as fotos pronto e o interlocutor concorda foi só isso mesmo que eu fiz mais nada eu destaco esse trecho mas de assim abrir conta não abrir conta em canto nenhum em banco não fiz isso não não é não é não me falaram realmente nada e segue não a gente está precisando porque está faltando as mulheres para preencher e o interlocutor concorda não é isso o interlocutor concorda e o menino diz você pode me ajuda e ela diz eu posso posso aí eu fui assinei e me deram até o número eu estou lendo a transcrição efetiva dos diálogos mas depois eu perguntei a pessoa e disse é é é válido os meus votos não 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 é válido diz a outra pessoa eu nem meu número de cabeça eu sabia porque eu pensei que era simplesmente só aí tem um trechinho está entendendo como é só só para que tinha dito foram as mulheres aí estava faltando pronto entendeu fecho aspas após o requerimento vale ressaltar que a perícia foi pedida inclusive pelos investigados perícia realizada voz atestada no primeiro laudo como eu disse identificado que o whatsapp era do whatsapp web além disso além das as vozes efetivamente se ela vale ressaltar que ela nunca as partes nunca negaram que o áudio efetivamente não fosse verdadeiro não fosse da senhora Marta Ambrósio a recorrente nunca negou a autoria dos áudios chegando a dizer em primeira oportunidade em juízo que preocupada com a possibilidade de perder o auxílio emergencial em vista da candidatura logo ressata aqui uma jurisprudência do próprio tribunal superior eleitoral não é o caso de gravação ambiental mas sim áudios de whatsapp produzidos e enviados pela própria recorrente inexistindo ilicitude isso é o agravo no embarque declaratório no resp 0000634 dígito 06 e no agravo também no agravo regimental o 000029364 do TSE reconhecendo que a gravação lançada pelo whatsapp dessa forma a pessoa oferecendo aquela prova efetivamente há de ser reconhecida como legal legítima portanto o que nós temos a observar é que efetivamente essa pessoa foi induzida a uma candidatura foi levada arrastada para uma situação que ela não queria apenas então somente para completar completar essa chapa criando e gerando a fraude e aí vamos a mais um trecho que é do ID 15795 542 e 157 9474 diz o seguinte abro aspas fala por aí não vice senão o povo vai tirar meu couro a vereadora não teve nem o voto dela vice ID 15794305 eu acredito que este tribunal nunca julgou um com tanta prova com tanta facilidade documental com a máxima vênia do que esse porque a própria parte de própria voz dizendo que fraudou e tinha uma razão para fraudar ela fraudou porque achava que ia ser ajudada e tudo aquilo mas tinha tanto medo que não abriu conta tinha tanto medo de perder o seu auxílio que não levou absolutamente nada à frente e eu queria aqui requerendo de forma muito firme o desprovimento do recurso para manter a respeitável sentença muito bem fundamentada de primeiro grau e constituir um mandato tirando um homem que lá está para que esta para que a minha cliente a doutora Carla possa efetivamente exercer o seu mandato ter pelo menos a possibilidade de exercer ainda que pelo menos um ano já que lhe foram tirados todos os outros não bastassem de tirar tanto os direitos das mulheres como observamos ao longo de toda essa fala e todos esses anos e que este tribunal com muita firmeza vem combatendo que este tribunal com muita firmeza vem fazendo justiça e aqui a minha homenagem também a sabemos como eu disse da competência e do zelo que todos os julgadores tem tido em todos os processos mas eu devo ressaltar presidente que a voz da doutora Cássia Suassuna em todos os processos que foram levados a efeita fraude de gênero aqui foi muito ouvida gerou um pedagógico efeito em diversos partidos isso é uma verdade reconhecer o trabalho de vossa excelência como mulher guerreira como mulher à frente de toda esta luta que nós temos visto e isso há de ser reconhecido e eu queria eminente presidente por fim já agradecendo pela paciência de nos ouvir dizer como sempre digo do orgulho de ter um tribunal regional eleitoral presidido por uma mulher ter uma vice-presidente mulher e uma procuradora regional eleitoral mulher firmes atuantes sempre muito competentes no exercício dos seus trabalhos como não é diferente e é com muito orgulho que eu agradeço a vossa excelência pela oportunidade da fala e peço pelo desprovimento do recurso mantendo em tóton a sentença de primeiro grau muito obrigado muito obrigado doutor Márcio Maranhão e agora nós passamos a palavra para o doutor Anselmo Castilho doutor Anselmo vossa excelência vai falar qual parte recorrente eu estou falando patrocinando aqui Napoleão e o Partido dos Trabalhadores Napoleão de Farias Maracajá e o Partido dos Trabalhadores então nesse caso então nesse caso vossa excelência terá dez minutos porque é um recurso só não é que vossa excelência está a defender uma palavra vossa excelência parabenizando e saudando a doutora a Cássia pelo belo trabalho aqui desempenhado e sucesso nas novas missões presidenta doutora Maria de Fátima é uma honra estar aqui de mais membros do Egrésio Tribunal quero pedir licença aqui ao doutor André para doutor André saudar os servidores no nome de Nilo que é meu amigo de longas datas sei que o senhor não ficará com raiva aqui estou para defender uma história inclusive de militância política acho eu que muitos sabem que sou militante de partidos políticos e nessa militância sempre defendi e continuo defendendo a paridade de gênero acho que essa importância adveio de um processo de resolução inclusive eleitoral mas começou lá atrás na militância das mulheres no dia a dia para tentar ter espaço na política esse espaço ele deve ser respeitado e o desrespeito por quem faz os partidos cartorialmente é absurdo esta corte tem demonstrado de forma cabal que a nossa perspectiva é estarmos sempre no timoneiro da história dito isso quero dizer que os dois colegas que me antecederam inclusive brilhantemente doutor Márcio Maranhão e doutor Lafayette já demonstraram tudo o que aquilata de prova nesses processos que foram reunidos aqui ele advém esse processo de uma reunião da própria decisão do juízo de piso lá atrás ele reuniu os processos para dar justamente a conexão de vida então neles já estava entrelaçadas as provas ressalvo aqui que algumas dessas ou ou no outro como provas emprestadas então não tinha como não estar aqui julgando de forma uníssona todos os processos então parabenizo o relator doutor fábio leandro por essa decisão que aqui está dito isso quero dizer que quando aconteceu a prova relacionada ao bem especificamente ela se estende a todos os outros partidos que estão nas respectivas as tanto ao solidariedade quanto ao prós porque de forma cabal as candidatas que lá estiveram como preenchendo uma vaga não fizeram as respectivas campanhas chegando ao ponto tanto no partido solidariedade como no partido prós a apoiar outros candidatos candidatos que eram homens especificamente isso através das redes sociais inclusive com núcleo familiar envolvido em respectivas candidaturas tudo demonstrado comprovadamente aí então a nossa intenção aqui a intenção do partido trabalhador de campina grande a intenção de napoleão que concorreu que pediu voto que foi atrás está certo para tentar se eleger e se essas candidaturas não tivessem sido fraudadas está certo para o processo para participar do processo a recontagem desses votos e a consequência a partir do coeficiente eleitoral seria outro então napoleão estaria eleito o partido dos trabalhadores teria feito um vereador então foi pensando nisso que nós a partir do recurso do senhor Pimentel o vereador Pimentel nos acostamos a esse recurso de forma a dar amplitude à sentença porque pela sentença que aqui veio o juiz de piso só e somente só levou em consideração a prova pericial propriamente dita aquela voz da artesã está certo Ambrósia que eu inclusive acompanhei lá a perícia na Polícia Federal então essa isso é algo que salta nos nossos olhos a nossa prova ela tem substância porque tem entrelace em todo o processo ela foi disseminada em todo o processo e ressalve-se aqui que essa essas provas ela tem que estar consignadas nos autos e todas elas estão patenteadas e de bom de firme grado lá então quero aqui concluir dizendo e fazendo minhas palavras do doutor Lafayette do doutor Márcio Maranhão que essa corte julgue improcedente o recurso e dê amplitude na para consignar justamente a fraude cometida pelos outros partidos prós e bem como requerido no 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 muito obrigado vamos agora o próximo advogado por favor boa tarde excelência doutor Leonardo pois não só para esclarecer excelência para organizar agora a vez da defesa o nosso núcleo temático do DEM os 30 minutos do DEM para a defesa do DEM eu irei dividir com o doutor Fidelis ele vai começar a defesa pelas matérias preliminares e eu depois encamparei também nas preliminares e no método então só para deixar registrar aqui os primeiros 30 minutos do DEM iremos dividir a tribuna eu e doutor Fidelis pois não o seu nome completo doutor Leonardo Antônio Leonardo Gonçalves de Brito Filho OAB 20.571 muito obrigado iremos falar pelo recorrente recorrido Valdemir Santana dependendo do processo ele está em polos diferentes como é o nome da pessoa por gentileza Valdemir Mendes Santana vereador pelo DEM União Brasil pois não com a palavra o doutor Francisco de Assis Fidelis Senhora Presidente muito boa tarde douta corrigedora regional e eleitoral a desembargadora Gaminido boa tarde vou para dos mais antigos aos mais modernos agora desembargador Zé Feira Ramos Júnior desembargador Fábio Leandro desembargador Roberto Dorni desembargadora Maria Cristina Paio Santiago desembargador Bruno Teixeira minha saudação e parabenizo é a primeira vez que me dirige a vossa excelência aqui nesta corte vou deixar a doutora Cássia por final e vou justificar doutor André Vieira na pessoa de quem saúdo todos os servidores e prestadores de serviços e aos advogados que nos acompanham aqui e pela rede mundial de computadores muito boa tarde doutora Cássia muito boa tarde parabenizo a vossa excelência por toda a sua temporada aqui seu mandato aqui no TRE gostaria de dizer vossa excelência que vossa excelência foi uma das grandes procuradoras deixou uma marca que ainda eleva aqui neste tribunal de respeito de fim do trato e de um trabalho absolutamente hercúleo ninguém sabe como vossa excelência deu conta disso tudo até hoje então meus parabéns um abraço e que novas aventuras profissionais lhe sejam tão proveitosas como essa foi excelência eu vou senhora presidenta vou falar rapidamente aqui sobre duas preliminares como dito que são absolutamente importantes aqui para o deslírio da causa a primeira preliminar que eu trago a conhecimento de vossas excelências trago a análise de vossas excelências é sobre a licitude do áudio veja foi falado aqui da tribuna que o áudio foi mandado foi enviado para um grupo que grupo que grupo é esse subentende-se que seria um grupo de whatsapp é claro mas que grupo é esse não está consignado nos autos desde o início desde a contestação os investigados solicitam essa informação como validade de prova e até o presente momento os investigantes não disseram não explicaram como foi que se conseguiu acesso a esse áudio se esse áudio é atribuído a sua titularidade a Marta Ambrósio ou não a questão temporal também se foi produzido agora ou no passado remoto essa questão aqui a gente não vai admitir primeiro porque não se reconhece como válida essa prova pelos fundamentos do agravo que foram rechaçados aqui por esse egrégio tribunal mas de que aparelho foi enviado esse áudio de que aparelho foi tirado o áudio para se fazer a perícia eu faço essas perguntas porque me antecedeu que um grande advogado e que ele disse com uma grande propriedade nunca se julgou um processo de corte de higiene com tanta prova só me permita acrescer que nunca se julgou um processo de corte de higiene com tanta prova ilícita é um absurdo até hoje não se sabe de onde veio esse áudio quem foi a pessoa que quem foi o interlocutor quem foi a pessoa que retirou esse áudio e colocou no processo e fez juntada como prova trago esse questionamento porque recentemente muito recentemente notadamente dia 1º de agosto 2023 o TSE julgou um recurso que diz o seguinte vou ser bem breve porque meu tempo é bem curto a atual jurisprudência desse tribunal superior reafirmada pelos feitos referentes a eleições de 2020 que é o caso é no sentido da ilicitude da gravação ambiental clandestina como meio de prova de prática de lixo eleitoral ainda que o áudio tenha sido captado por um dos seus locutores ou por terceiro a seu roubo ou com o seu consentimento mas sem aceitação ou ciência dos demais partícipes da conversa e sem autorização judicial não há autorização judicial para a captação desse áudio não há autorização judicial para a extração desse áudio de qualquer aparelho celular então essa prova é absolutamente ilícita não pode ser utilizada como fundamento para condenar os investigados a segunda preliminar diz respeito a ato notarial a ato notarial ela supostamente atesta alguns perfis de Facebook em uma determinada data e aí doutor Bruno eu sou casado com uma campinense e posso dizer normalmente o campinense é muito afeito à tecnologia é uma facilidade inerente àquela região mas o tabelião de Campina Grande não tem enquanto no exercício de seu cargo ele não tem a expertise e nem colocou também como informação suplementar na sua ato notarial de que aparelho ele acessou supostamente o perfil do Facebook e constatou aqueles fatos aquelas informações aquelas fotos existe uma tecnologia recente chamada de blockchain e inúmeras empresas fazem uso desse serviço para confirmar que em um determinado espaço de tempo na internet existiu esse registro essa tecnologia não foi utilizada nenhum serviço desse foi utilizado e não se sabe de que equipamento se acessou supostamente o Facebook não se sabe a que rede de internet esse equipamento estava ligado é muito fácil a gente criar uma rede eu posso até com o meu celular criar uma rede por aquele acesso remoto e criar um servidor próprio qualquer pessoa que entenda minimamente tecnologia pode me confirmar e acessar e criar páginas falsas as pessoas que estiverem dentro da minha rede chamada internet podem acessar e criar páginas falsas não se sabe na ata notarial qual foi o equipamento utilizado para acessar o perfil do Facebook a rede o código fonte ou o resto de segurança essa resto de segurança é o que garante que existiu qualquer fato na rede mundial de computadores por essas razões como prometi ser bem breve requer a nulidade das provas para anular a sentença e seu retorno a primeiro grau para a prolação de nova sentença afastando completamente essas provas que foram colhidas obrigado boa tarde excelentíssima senhora desembargadora presidente doutora Cássia representante do ministério público doutor André representante dos servidores públicos senhores e senhoras advogados e demais que nos assistem pelo youtube antes de enfrentar o mérito que é a parte que me coube eu gostaria de enfatizar ainda dois dois aspectos bem peculiares das preliminares que já foram suscitados por doutor Fidelis primeiro excelências quanto a questão dos áudios doutor Fidelis bem pontuou nós estamos utilizando doutor Bruno um áudio de uma pessoa contra ela que não foi enviado para a investigante a investigante não participa do diálogo e não tem registro de autorização judicial são três premissas o interlocutor não existe não se sabe como se obteve e não tem autorização judicial além disso toda a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de se resguardar o sigilo das conversas seja escrita seja por áudio e whatsapp isso é matéria pacificada no TSE e STJ mensagem de whatsapp está resguardado pelo sigilo pessoal especialmente na seara eleitoral quando a gente se sabe que não se pode abrir imagem para o vale todo eleitoral o TSE já no precedente inclusive bastante enfático de relatoria do ministro Henrique Neves já disse se o ministério público e a polícia federal doutora Cássia não podem agir de forma espontânea e se dirigir a ambientes a fim de realizar gravações sem determinação judicial o particular também não pode fazê-lo e é justamente isso que se pede desde o começo a defesa pergunta como se obteve acesso a esses áudios de onde partiu o telefone e isso não foi esclarecido e isso só reforça a ilicitude desse áudio segundo aspecto o doutor Fidel já destacou a imprestabilidade data notarial também gostaria de fazer um registro não se está aqui questionando a espécie probatória muito menos a integridade do tapelião o que se está questionando é o fato de se está utilizando uma prova analógica doutor Fábio Leandro para registrar um fato digital nós estamos a acusação está querendo utilizar uma prova analógica para registrar um fato digital toda a doutrina e jurisprudência sobre direito probatório atual inclusive diz se posiciona no sentido de que existem novas tecnologias adequadas ao registro de prova digital e isso não foi observado no caso dos áudios esses dois registros contra as prelinéticas que o doutor Fidel já destacou existe uma terceira prelinéticas que também gostaria de chamar a atenção que diz respeito a um dos postulados mais básicos do doutor Bruno Teixeira do Estado Democrático de Defesa que diz respeito doutor Roberto Orle a assistência jurídica e a defesa técnica especificamente nos atos do processo do DEM ajuizado pelo senhor Pimentel doutora Maria Cristina existem investigados que até o presente momento não apresentaram defesa não apresentaram defesa nós fizemos um pedido na instância inferior para que fosse provocada a Defensoria Pública da União o juiz inicialmente deferiu depois voltou atrás do doutor Bruno Teixeira de ofício e disse que não era necessário então nós estamos temos investigados que estão sendo sancionados pela Justiça Eleitoral desprovidos de defesa técnica e agora um registro muito importante doutora Gaminilde o exemplo que essa corrigidoria dá para esse tipo de situação é absolutamente diversa tem precedentes nos autos da corrigidoria deste tribunal no sentido de que ou se convoca a DPU para assistir os investigados ou se então faz uso da resolução desse tribunal da advocacia adativa para que assistam os investigados nenhuma dessas providências foram adotadas um dos princípios mais básicos do Estado Democrático de Direito assistência jurídica e defesa técnica existem investigados que estão sendo sancionados pela Justiça Eleitoral sem essa oportunidade essa é a terceira preliminar que eu gostaria de enfatizar indo ao mérito do Dr. Roberto Dorne muito se ouviu sobre prova prova robusta e eu gostaria de fazer já alguns esclarecimentos primeiro esclarecimento os investigantes não ouviram uma testemunha não trouxeram aos autos uma prova testemunhal todos os elementos probatórios que foram mencionados pelos meus colegas foram feitos a maioria deles junto com a petição inicial com destaque apenas da perícia que foi feita justamente no processo todos os demais elementos que foram suscitados dizem respeito aos indícios que estão desde a petição inicial nada foi coletado durante a instrução processual a não ser as diligências as testemunhas e os documentos juntados pelo interesse da defesa e especificamente sobre as provas excelências Dr. Fabio Leandro as provas produzidas no processo esclarecem que as candidaturas de Marta Virginia e Fatma Terzan destaco todas vinculadas ao DEM estamos tratando apenas do DEM são no sentido de que as candidaturas delas são legítimas nós estamos aqui enfrentando o mesmo debate existem indícios que justificaram a propositura da petição inicial existem eles foram referendados no curso do processo na nossa ótica não e vou explicar o porquê primeiro Marta e Virginia participaram do ato partidário no qual seus nomes foram escolhidos para serem candidatas existe prova documental a ata da convenção e o depoimento de testemunha número dois Marta e Virginia foram candidatas por livre e espontânea vontade não há registro de coação de obrigação de captação e isso está registrado na prova oral no depoimento o senhor hertspiro hertspires desculpa registrado nos autos terceiro ponto e já desmistificando um ponto também que foi falado da tribuna as candidatas apontadas como laranja possuíam histórico e trajetórias profissionais que lhes legitimavam a ocupar os lugares que elas ocuparam Marta Ambrósio fazia parte da associação de moradores do bairro existe declaração documento probatório documental da interação dela da participação dela na sua comunidade a prova a prova testemunhal também registra da mesma forma que Virginia era de uma tradicional família política em Campina Grande está registrado que a mãe dela se envolvia a tia dela se envolvia o depoimento do senhor Bruno Carneiro está bem documentado enfatiza a trajetória que a legitimava ocupar o espaço que ela ocupou e disputar a candidatura que disputou avanço a prova documental oral desculpe perdoe de que Marta e Virginia pediram votos aos eleitores depoimento de Elevarixo depoimento de Maria Liduína e depoimento de Bruno Carneiro qual a prova que a acusação fez para desmistificar esse ponto nenhuma nenhuma pelo contrário a defesa cumpriu com seu ônus processual e juntou e produziu prova dizendo que Marta e Virginia pediram votos aos eleitores cada uma dessas testemunhas ao seu modo de ver com as suas próprias histórias narraram em situações diferentes as candidatas apontadas como laranja abordando pedindo compromisso e pedindo apoio está documentado nos autos uma prova judicial avanço Marta e Virginia possuíram movimentações em suas prestações de conta também está registrado documental e através da prova testemunhal Marta e Virginia desistiram das suas candidaturas sem comunicar formalmente o partido ou a justiça eleitoral de sua decisão todas as testemunhas relataram terem sido abordadas depois por essas candidatas ou saberem do contexto em que inseriu essa desistência informal e o mais importante excelências Marta e Virginia possuíram relevantes motivos pessoais para desistirem das suas candidaturas e aqui eu chamo destaco peço a atenção de vossas excelências para dizer esse é um ponto crucial que essa corte sempre se debruça para analisar a agidez das candidaturas qual é a história de Marta existem documentos médicos no processo atestando que a senhora Marta Ambrósio tanto tinha uma obrigação para fazer cuidados com a saúde da sua mãe como também foi alvo de boatos e de digamos assim um receio de perder o seu benefício do auxílio emergencial está a prova documental nos autos por sua vez a senhora Virgínia também se tinha problemas foram acometidos de problemas de saúde documentalmente registrados nos autos igualmente no período da campanha avanço outro aspecto importante doutor Roberto Torne Marta e Virgínia não fizeram campanha ou pediram voto para nenhuma outra candidatura após a desistência das suas candidaturas a acusação insiste em utilizar provas ilícitas para registrar isso mais uma vez enfatizam eles querem uma prova analógica para se registrar um fato digital veja doutor Bruno Teixeira seria o mesmo que nós utilizássemos uma máquina de datilografar para peticionar no PJE seria o mesmo que nós utilizássemos uma máquina fotográfica lambi-lambi para postar foto no Instagram é possível é seriam necessárias adaptações com certeza porém nesse processo de adaptação uma série de requisitos e procedimentos vão se perdendo que é justamente o caso dos atos nós não podemos conferir autenticidade e legitimidade a uma prova analógica que registra um fato digital facilmente adulterável avanço para enfatizar que além de todos esses elementos objetivos positivos atestando a existência a validade e a autenticidade das candidaturas de Marta e Virgínia existem outras circunstâncias negativas que também são relevantes para o caso dos atos quais são Marta e Virgínia não foram candidatas visando usufruir licença remunerada de serviço público aspecto que a justiça eleitoral também analisa Marta e Virgínia não possuem histórico de candidaturas passadas com votação zerada elas foram pela primeira vez candidatas em 2020 terceiro aspecto Marta e Virgínia não possuem qualquer grau de parentesco com representantes partidários ou com os demais candidatos do DEM esses são os pontos referentes a Marta e a Virgínia existe uma terceira candidata também apontada como laranja só que aqui não se trata de desistência mas sim de renúncia formal documentalmente registrada e informada à justiça eleitoral conforme determina o script por motivo pessoal ela renunciou da candidatura e comunicou à justiça eleitoral sem que houvesse inclusive tempo hábil para fazer a necessária substituição e a instrução processual doutor Roberto mais uma vez demonstrou revelou objetivo e motivo útil real pelo motivo que a Fátima Terzan foi desistiu da sua candidatura e está registrado inclusive na prova documental que é uma declaração e uma prova oral de que Fátima Terzan ela ocupa um espaço ela é permissionária de um espaço público na Vila do Artesão lá em Campina Grande quando souberam que ela tinha lançado o seu nome a disputa naquele município começou uma boataria de que ela iria perder a permissão pública de onde ela tira o seu sustento em razão dessa maldade doutor Bruno inclusive ela desistiu renunciou formalmente a justiça eleitoral então veja que não se trata de nenhuma desistência tácita mas informal e objetivamente documentada já encaminhando para o fim do tema do DEM excelências eu tenho que enfatizar que o respeito às regras os ritos e os procedimentos é medida de legitimidade das decisões judiciais por isso que nós enfatizamos que os fins não justificam os meios a necessidade de que as preliminares sejam acolhidas inclusive para evitar a caracterização de nulidades processuais é um pressuposto da eficácia das decisões desse tribunal por isso que eu enfatizo a necessidade do acolhimento dessas matérias preliminares que já foram faladas por doutor Fidelis e enfatizadas por mim quanto ao mérito inclusive já concluo para dizer que nós precisamos doutora Gamin desprez a fragilidade dos indícios o que a acusação fala que é prova repito é o mesmo argumento que se tem desde a petição inicial não foi alterado não se ouviu testemunha não se juntou nada de novo daquilo que já foi coletado lá atrás a defesa ao contrário durante todos os atos de instrução processual foi diligente eficiente ouviu várias testemunhas pediu pediu várias diligências juntou inúmeros documentos para um a um contrapor os argumentos da acusação por esse motivo a necessidade de se prestigiar prova robusta feita pela defesa é imperiosa por fim a gente reconhece que as acusações doutora Maria Cristina não se confirmaram enfatizo não se confirmaram chegamos no julgamento de segundo grau com os mesmos elementos indiciários do primeira instância e se nós refutarmos as provas ilícitas que nós estamos daqui refutados não sobra absolutamente nada a não ser a retórica vazia com todo o respeito dos investigantes o pedido que eu faço em respeito ao núcleo do DEM a que nos competiu é para que seja afastada a acusação de fraude no registro da chapa dos vereadores do DEM atual União Brasil nas eleições de 2020 em Campina Grande para manter a sentença que os absolveu veja na sentença da AIS do Pimentel eles foram absolvidos não foi reconhecida a fraude e reformar a decisão que os caçou na AIS da Carla Cislare em todas as circunstâncias em razão do caráter personalíssimo da sanção de ineligibilidade se pugna pelo afastamento da sanção que foi aplicada ao senhor Valdanis Santana porque tirando o fato dele ser presidente do partido no município a acusação não revela nenhuma prova de participação direta dele nos fatos a não ser o fato dele ser presidente do partido e responsabilidade objetiva com todo respeito não é admissível para esse tipo de processo muito menos para essa espécie de sanção então com essas considerações reforçando o que o doutor Fidelis já falou enfatizando todos os argumentos é que nós encaminhamos esse pedido especificamente quanto ao DEM quanto à questão do PROS doutor Fábio irá falar no tempo oportuno obrigado excelências pois não vossa excelência dividiu o tempo com o doutor Fidelis Francisco de Assis Fidelis doutor Fábio Brito vossa excelência fala porque parte recorrente eu falo pelo núcleo do PROS excelência pois não vossa excelência está com a palavra são dez minutos ok é cumprimento novamente a corte na pessoa da senhora presidente do eminente relator cumprimento a eminente corrigedora pagadora H.M. Nildes doutora Kiel doutor Zé Ferreira Ramos Júnior doutor Roberto que se ausenta momentaneamente doutor Bruno Teixeira desejando uma profita com a passagem por este tribunal cumprimento a doutora Cássia talvez pela última vez aqui nesta tribuna digo que por mais aguerrida que vossa excelência seja e tenha demonstrado isso ao longo da passagem por este tribunal creio que a vossa excelência merecia uma sessão mais suave no dia de hoje falo pelo núcleo do próis no próis nós tivemos apenas sentença de improcedência no próis não houve cassação de drape e por consequência cassação de mandatos uma particularidade importante doutor Anselmo Castilho a quem cumprimento e estendo cumprimento a todos os advogados na questão do próis nós temos o dado de que o partido ele elegeu uma mulher e um homem então cumprindo fielmente a perfeição da paridade de gênero para a Câmara Municipal de Campina Grande a mulher eleita é a vereadora Carol Gomes quiser-se lá um brilhante e entusiasmado mandato e dito isso excelência nós estamos aqui confiantes que esse tribunal negará provimento aos recursos interpostos contra o próis por algumas razões primeiro porque os mandatos conquistados por Carol Gomes e Afonso eles foram legitimamente conquistados segundo porque a decisão deste tribunal certamente preservará o mandato de uma mulher da Carol Gomes que é por último a destinatária natural da política afirmativa que está sendo objeto de debate neste caso concreto digo que nos casos em que temos a cassação de mulheres e isso é perfeitamente possível o arcabouço probatório o quadro probatório ele tem que ser rigorosamente analisado com muita densidade e a prova tem que ser além de robusta inequívoca para que tal situação possa se concretizar e isto foi o que o magistrado de primeira instância não viu no presente caso daí ter sufragado uma um veredicto de improcedência em todas as as qual é o contexto probatório qual o contexto da acusação contexto acusatório em relação ao prós se aponta uma candidata laranja seria a senhora Jéssica Maiara e o que que a acusação faz ela lança essa imputação genérica de que a Jéssica Maiara ela seria uma candidata laranja lança isso na inicial e nada mais nada mais tal como acontece com o DEM muito embora coubesse a acusação ônus o encargo probatório nenhuma prova nesse sentido foi produzido no curso da instrução processual inobstante esse fato de uma maneira proativa a defesa excelências ela cuidou de repor a verdade ao longo da instrução e colocar os fatos precisamente nos seus devidos lugares como eles se deram e com isso penso foi dilacerada a ponto de ruptura a tese da alegada fraude percebi isso quem lê o processo e estuda minuciosamente se depara com isso e o magistrado de primeiro grau também analisou sob essa perspectiva então indiscutivelmente vou falar aqui de Jéssica indiscutivelmente Jéssica foi candidata e fez campanha digo isso com base em que com base na prova produzida e que está encartada dentro dos autos Jéssica participou ativamente ativamente do lançamento da sua candidatura na convenção há fotos do entusiasmo de Jéssica naquele momento lá do registro da sua candidatura mais ainda Jéssica fez campanha digo isso com base em que embarradora Maria Cristina a prova testemunhal confirmou isso a prova testemunhal disse que Jéssica compareceu a eventos de campanha e pediu voto a eleitores a prova documental acostada aos autos demonstra a produção de material de propaganda para Jéssica para a campanha de Jéssica cópia de santinhos nota fiscal termo de doação registro na prestação de contas e ainda a prova documental evidencia que o PROS o partido deu apoio e incentiva a candidatura de Jéssica de que maneira desembargador Bruno Teixeira com a confecção de arte digital e a divulgação dessa arte digital em redes sociais no WhatsApp desembargador Roberto Dorn enfim todos os elementos apresentados nos autos produzidos pela defesa a acusação se conformou com a mera acusação inicial então esses documentos trazidos aos autos pela defesa na defesa em si no curso da instrução eles demonstram em conjuntos de maneira suficiente que não há dúvidas de que Jéssica participou do pleito de 2020 em Campina Grande ativamente na convenção partidária volto a repetir com material de campanha produzido volto a repetir e participando de eventos pedindo votos e interagindo com eleitores a prova testemunhal foi muito clara nesse sentido e para fechar digo que embora embora todos esses fatos estejam robustamente demonstrados o que é que diz a acusação não embora tenha havido material de campanha mas esse material foi casado com o do prefeito como se isso tornasse ineficaz o material produzido como não fosse possível se fazer campanha com material casado diz que não o partido confeccionou a arte digital da Jéssica mas ela não não opinou ela não disse por exemplo qual é a cor que ela queria qual o slogan que ela iria usar como se o candidato fosse obrigado a estar opinando sobre isso muitas vezes já recebendo gratuitamente do partido que o partido divulgou a campanha dela em rede social se reconhece o fato mas se diz ah mas não sabemos o número de integrantes do grupo do whatsapp em que essa prova em que essa divulgação aconteceu percebam que nós estamos diante de evidências contra argumentativa extremamente frágeis frágeis e digo mais ainda assim a acusação diz ao fim ao cabo que Jéssica teria nos dois últimos dias de campanha pedido o voto para um outro candidato sim esse fato não é negado e nunca foi negado porque reafirmamos quando ela desistiu da sua candidatura da sua candidatura nos dois últimos dias o irmão a pediu para votar num candidato X e ela assim procedeu todas essas circunstâncias excelência demonstram a fragilidade da tese articulada pela acusação a tese da acusação foi enfaticamente confrontada na instrução processual e foi de uma maneira muito clara evidente e objetiva afastada a suposta candidatura fictícia por fim ainda se tenta agarrar a acusação com a o fato de terem havido renúncias na no prós como se a renúncia não fosse algo natural no espectro de uma campanha política e quem está dizendo isso sou eu aqui agora mas com base em dados estatísticos da justiça eleitoral o painel de estatísticas que consta no site do TSE diz que na paraíba não é no Brasil na paraíba nas eleições de 2020 as renúncias representaram 36,14% do total de candidaturas inaptas então nós tivemos 36,14% de renúncias entre aqueles que efetivamente registraram candidatura em Campina Grande não foi diferente nós tivemos lá em Campina Grande 15 renúncias nas eleições de 2020 daí a importância de nestas ágeis se fazer uma ponderação extremamente serena acerca do princípio indúbio pró-sufrágio como é ruim labutar o tempo doutora Cássia mas enfim vamos lá as considerações finais nos dizem que não podemos ter nesse tipo de processo inversão da lógica acusatória a acusação cabe ônus da prova não podemos nesses processos condenar pessoas à perda do mandato por meros indícios querendo fazer com que indícios virem provas robustas e é por todo esse relato que vos peço o desprovimento dos recursos eleitorais contra o DEM muito obrigado muito obrigado doutor Leonardo Sousa Lima nós entendemos doutor Fábio entendemos bem doutor Leonardo excelência com a palavra pelo prazo de 10 minutos excelentíssimos senhores desembargadores excelentíssimas senhoras desembargadoras doutor procuradora eleitoral demais servidores desta casa parabenizar os nobres advogados pela excelente sustentação oral que me antecedeu e apenas iniciar doutor relator que a única conexão com todo respeito do caso do meu processo com os demais é o direito e a cidade que fala sobre que a gente vai versar sobre cota de gêneros no entanto nenhuma das provas que foram enfrentadas nessa corte até o momento nenhum dos fatos relatados por quem me antecedeu até o momento relata qualquer fato ou conduta praticada no processo e pelo meu Saulo Noronha Saulo Gonçalves Noronha e o Partido Solidariedade o fato é totalmente distinto embora com o fato é semelhante mas as partes são totalmente distintas então eu pediria eu pediria um máximo de atenção a esta corte para que pudesse avaliar a distinção deste caso tendo em vista que se trata de fato de uma alegação de fraude na na composição da cota de gêneros na composição do partido em face da suposta candidatura fictícia da candidata Lisandra Leite a distinção é clara é tão clara que é o único processo em que a procuradoria eleitoral ela emite um parecer pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença que julgou improcedente a apresentação o fato é que Lisandra ela é uma líder comunitária na cidade de Campina Grande e participou ativamente de toda a pré-campanha nessas eleições com aquele entusiasmo que ficou comprovado nos autos com fotos com imagens e ela se propôs a ser candidata pelo partido Solidariedade e foi aberto ao partido participando ativamente da convenção eleitoral tem fotos nos autos tem o seu depoimento falando e relatando todo o trajeto desse período eleitoral em que ela participou no entanto ao ao progresso da campanha ao longo da campanha ela resolveu desistir da sua candidatura e isso foi relatado isso foi justificado pela mesma ao longo da instrução que embora ela não tenha formalizado junto ao partido ela ativamente ainda chegou a fazer campanha ainda existem materiais de campanha depois do registro de candidatura onde ela ativamente lançou seu nome e com muitos apoiadores posteriormente com se aproximar da data das eleições ela resolveu desistir da sua candidatura no entanto não informou ao partido muito menos aos demais candidatos o vereador eleito Saulo Noronha que se encontra presente estava no seu ritmo de campanha e também não tomou conhecimento desse fato e esse fato em si da legada fraude chegou como surpresa para o partido juntamente com as demais ações que estão sendo apreciadas por esta corte então excelência como bem já relatado pelos advogados que antecederam esta corte assim como o tribunal superior eleitoral exige que a prova seja efetivamente robusta a prova da fraude o que se aprecia em todos esses processos é a fraude a composição da cota de gêneros e isso tem que ficar devidamente comprovado o que não foi efetivamente realizado pelos autores da presente ação tanto é que é tão frágil a acusação é tão frágil a alegação da parte promovida que eles dispensaram inclusive a presença nesta corte para tentar demonstrar o seu alegado direito então excelência eu não vou me estender mais e solicito a esta corte que possam seguir o parecer da doutora procuradora eleitoral para visualizar igualmente a distinção do presente caso para julgar pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença que julgou em procedente a apresentação muito obrigado muito obrigado doutor Leonardo passo a palavra a eminente procuradora regional eleitoral doutora Acácia Suassuna senhora presidente igreja corte doutor André em nome de quem eu saúdo todos os servidores doutor Lafayette doutor Mácio Maranhão doutor Anselmo doutor Fidelis doutor Fábio Brito doutor Leonardo doutor Leonardo também cumprimento todos os advogados em nome de vossa excelência já parabenizando pelas sustentações orais gostaria também presidente de pedir licença para fazer algumas saudações porque é impossível não olhar para esse auditório e não se emocionar com tantos colegas familiares e amigos queridos então gostaria de saudar todos os procuradores que se encontram aqui presentes na pessoa do procurador regional da república doutor Fábio Jorge procurador a quem eu me inspiro eu já disse certa vez que eu tenho um livrinho há cinco pessoas que eu mais me inspiro na vida e você Fábio é um deles você é um grande exemplo e uma inspiração para todos nós gostaria também de saudar minha cunhada Fernanda e o seu filho doutor Gil e o grande advogado aqui presentes bem como Patrícia nossa servidora da procuradoria regional eleitoral e sintam-se todos abraçados e muito obrigada pela atenção dispensada de estar aqui na última sessão bom vou tentar fazer de uma forma bem didática porque como vossas excelências já viram são muitos fatos e aqui o que é que nós temos nós temos cinco ações são cinco aiges três delas tem o mesmo objeto praticamente porque envolve o partido aliás duas são idênticas em relação ao fato porque elas colocam como caráter fictício três partidos o DEM a solidariedade e o PROS uma traz só o DEM a outra só o PROS e a outra só a solidariedade então por esta razão e com base no artigo 96B da lei 9.504 que determina a reunião dos processos quando houver uma unidade fática é que houve esse julgamento conjunto e eu vou iniciar falando das três que tratam do DEM eu vou falar dos outros dois partidos nas ações próprias e vou falar aqui primeiro em relação a ação 060-12-13 a 060-12-18 e a 060-12-49 que são as três que incluem o partido DEM bom quando se da origem se ajuizou essa AIG se colocou que o partido DEM ele apresentou 33 candidatos no seu DRAP sendo 23 homens e 10 mulheres e aí nós teríamos sim atendido a cota de gênero porque 10% de 33 da 9,9 teria 10 mas que depois se verificou que existiam candidatos fictícias antes de entrar no mérito propriamente dito ainda que o Ministério Público entenda que se trata de mérito eu vou falar das duas alegações principais que foram trazidas inclusive aqui na tribuna que é a alegação da ilicitude dos áudios e da imprestabilidade da ata notarial em relação a alegação da ilicitude dos áudios o que acontece nós temos aqui quatro áudios três de forma unilateral em que a senhora Marta ela traz uma fala de que foi candidata apenas para compor inclusive dizendo mulher não comenta com ninguém não senão vão tirar meu couro são essas as expressões que ela usa no áudio e nós temos um quarto que é uma conversa com um interlocutor e aí a defesa diz ora mas não se foi dito como se conseguiu esses áudios que grupo que esses áudios está e foram trazidas várias jurisprudências tanto nos autos como aqui na tribuna em relação a imprestabilidade a ilicitude dessa prova chamou atenção excelências que as jurisprudências citadas tanto em tribuna como nos autos elas se referem a gravação ambiental e não se trata o presente caso de gravação ambiental o que nós temos aqui é um áudio que o meio utilizado trafegado é o whatsapp e que pelo laudo foi baixado inclusive pelo whatsapp web então a jurisprudência que trata de gravação ambiental ela não se presta a este caso concreto inclusive eu chamo atenção que a precedente dessa corte eu busquei aqui encontrei o precedente de isabelet 0663955 2026 50029 inclusive também da relatoria do eminente relator fábio leandro em que se reconheceu a validade justamente por não se tratar de gravação ambiental e sim de áudio de whatsapp outro ponto que chamam atenção é que esses áudios foram requeridos foi requerida a perícia pela própria parte investigada e aí existem dois laudos da polícia federal no caso um laudo confirmando ser a voz da senhora marta então não há dúvida de que a voz do áudio é dela inclusive ela não nega isso em nenhum momento da defesa e o segundo laudo que trata de aspectos técnicos da gravação nesse segundo laudo que trata de aspectos técnicos é dito claramente vou ler aqui não foram identificados indícios de adição em nenhum dos quatro áudios sendo fornecida indicação que trafegaram através de whatsapp isso foi estudado através da extensão dos arquivos e de que foi baixado pelo whatsapp web não foram identificados eventos que possam comprometer a integridade ou continuidade do áudio e ainda é dito mais excelências é dito que o áudio é de boa qualidade inteligível íntegro de forma tal que o áudio é plenamente válido gostaria também de chamar a atenção que ao contrário do que trouxe a parte investigada não há respaldo para sustentar a proteção do sigilo nós estamos tratando aqui de direitos relacionados a normalidade e legitimidade do pleito tem que haver uma ponderação nas ações eleitorais dos bens jurídicos tutelados isso inclusive é o pensamento do ministro Luiz Roberto Barroso quando ele diz que nas ações eleitorais são tutelados bens jurídicos diversos devendo a defesa desses valores ser considerado na ponderação da preservação do direito à intimidade outra jurisprudência que é trazida ela é de dano moral então também não se presta ao caso em resumo aqui não se trata de uma gravação às escondidas inclusive tem no laudo que não há nenhum indicativo de gravador não isso aqui é um áudio que foi feito por alguém e foi enviado essa questão de como foi que grupo foi ela é irrelevante para o deslinde da causa porque o que importa aqui é a licitude e integridade dos áudios o juiz zonal reconheceu essa validade e essa licitude na sentença e utilizou a prova e o ministério público no parecer ratificado aqui na sessão faz justamente esse essa chama atenção para isso para esse fato não se trata de gravação ambiental a gravação ambiental sim teve a sua jurisprudência pelo TSE um pouco modificada inclusive nem é unânime mas o caso aqui é completamente distinto e a prova deve ser utilizada o outro ponto trazido pela defesa é a imprestabilidade da ata notarial e aí o que é que aconteceu a parte investigante ela vendo que determinados candidatos faziam propaganda para outro candidato ou que não faziam propaganda nenhuma foi ao tabelião para dar fé pública a esse fato e se registrou em relação às candidatas a situação da rede social delas esse é o fato e aí a defesa diz não, mas espera aí não se disse qual era o equipamento que o tabelião usou para acessar só que isso não é exigido excelências a ata notarial ela goza de fé pública a ata notarial ela descreve o fato que presencia o artigo 384 do Código de Processo Civil ele é muito claro quando ele diz a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião dados registrados por imagem ou são gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial então vejam que a norma do artigo 384 do CPC ela não exige nenhum elemento do tabelião dizer qual foi o aparelho que ele usou para acessar aquilo ali pelo contrário ele goza de fé pública e olhando as atas notariais o que a gente vê que foram registrados o URL dos perfis acessados foi dito que os perfis acessados são inclusive públicos está lá o horário e a data em que foi acessado e não há nenhuma indicação da ausência de veracidade e a jurisprudência ela é clara que só pode ser desconstituída uma ata notarial mediante demonstração inequívoca da falsidade o que não é o caso pelo contrário então o Ministério Público rechaça as alegações de licitude das provas do áudio e das ata notariais pelos argumentos colocados no parecer e nessa sustentação moral entrando agora no mérito propriamente dito nós temos aqui que no caso do DEM são três candidatas a senhora Marta a senhora Virgínia e a senhora Maria de Fátima vou iniciar pela senhora Marta que é justamente a candidata que fez o áudio que nós estávamos acabando de falar o primeiro ponto que chama a atenção independentemente do áudio é que a senhora Marta não utilizou sua rede social Facebook que está inclusive divulgada no Divulga Candy para fazer campanha como alguém que tem interesse não iria utilizar de um meio gratuito inclusive se tratando de 2020 que a eleição foi basicamente por rede social para colocar em seu Facebook a notícia a propaganda da sua candidatura e ela não fez não houve santinho não houve adesivo não houve jingle não houve nada em relação a isso e a ata notarial ela vem informando que não existe nenhuma imagem foto ou vídeo no Facebook da senhora Marta relacionado à candidatura então é bem claro isso aí outro ponto que chama atenção é que a prestação de contas da senhora Marta ela é idêntica das outras duas só com recurso estimável em dinheiro para as despesas de contador e advogado demonstrando assim que não houve a realização de nenhuma despesa para a sua campanha outro fato que também chama atenção é que a senhora Marta disse que desistiu mas aí se pergunta desistiu quando desistiu e se ela desistiu cadê a prova da campanha antes essa procuradora várias vezes já trouxe aqui o artigo 373 do Código de Processo Civil que diz que quando o réu ele traz um argumento extintivo modificativo ou extintivo o ônus da prova passa a ser dele se ele diz que não que desistiu que já fez campanha caberia a ele trazer mas em nenhum momento foi trazido isso aí se colocou numa prova testemunhal de que a sua mãe era doente entretanto a própria prova testemunhal já disse que ela era doente há cinco anos ou seja é um fato preexistente ao seu próprio registro de candidatura e portanto não pode ser considerado como prova válida a ilidir a fraude outra questão foi a pandemia que também já era um fato também de conhecimento público e portanto o que a gente tem aqui é o fato dela ter participado da convenção o que o TSE já disse de forma clara que a simples participação em convenção não configura atos de campanha então com base na jurisprudência atual do TSE que reconhece que a ausência de campanha em rede social nas eleições de 2020 que foram basicamente utilizado esse meio a ausência de despesa e votação zerada não tendo sido comprovado a desistência real é sim fraude a cota de gênero então por isso o Ministério Público entende que está aprovado a fraude em relação a senhora Marta agravado ainda do áudio que eu não vou fazer aqui a leitura porque já foi trazido por vários dos advogados mas é muito claro ela diz sim outra questão que eu esqueci de pontuar ainda falando da questão do áudio ser de whatsapp é que no áudio é claro que ela está falando com outra pessoa ela diz mulher me botaram nisso então a todo momento quando se escuta os áudios se verifica sim que é uma fala dela que foi enviada para alguém não há dúvida disso então em relação a senhora Marta seriam essas as considerações em relação a senhora Virgínia o que nós temos é o seguinte que no seu Facebook desde antes da campanha ela já fazia propaganda em prol do presidente do partido então ela fez propaganda em prol do presidente do partido antes da candidatura depois da candidatura contei aqui pelo menos umas oito vezes em que ela inclusive diz esse é diferente meu vereador Valdenir 25025 esse é diferente vamos acreditar e dar o voto de confiança a ele Valdenir então a todo momento a sua rede social é utilizada para fazer campanha para outra pessoa então isso também tem ato notarial está muito claro que ela não teve interesse em fazer campanha para ela mesma inclusive o seu marido senhor Gustavo Aires também no seu Facebook colocou a foto do perfil do outro candidato então como ser crível simplesmente o marido da candidata está apoiando também o outro então tanto ela como seu marido fizeram isso e por fim a senhora Maria de Fátima ela também apoiou outro candidato tem publicações diversas apoiando o senhor Tony ambientalista e aí a defesa diz mas espera aí no caso da Maria de Fátima ela não desistiu o caso da Maria de Fátima foi renúncia então é diferente só excelências que vejam só a senhora Maria de Fátima ela foi primeiro ela substituiu já uma outra candidata só um minutinho aqui para eu pegar o fato específico dela ela substituiu uma outra candidata apresentando a sua renúncia apenas em 3 de novembro de 2020 e não há nenhum ato de campanha antes dessa renúncia ou seja ela deixou para esperar o final do pleito e não prova campanha nenhuma e faz essa renúncia aí já no mês da eleição pior quando ela é chamada para participar era o que eu estava procurando excelências no dia no dia da eleição dois dias antes ela estava postando para outro candidato ou seja como é que eu posto uma publicação apoiando um candidato e dois dias seguintes eu me lanço candidata sem usar rede social porque é o natural se eu estou usando a rede social para falar de um candidato é que se agora eu vou ser candidato eu vou lá e me apresento como candidata mas ela não fez isso ela permaneceu silente na sua rede social e lá na frente fez foi renunciar então se se abrir de acordo com a nota notarial o facebook de maria de fátima só vai se ter publicações para o candidato tônio ambientalista e aí ela diz o abençoado que fará a diferença pede voto para ele ou seja as três candidatas do den claramente não tiveram interesse em participar da campanha duas delas fizeram campanha para outros candidatos a outra tem o áudio afirmando ser candidata laranja ela mesmo reconhecendo isso e ainda que não fosse o áudio as outras provas não utilização da rede social quando se prova que ela tinha e usava prestação de contas idêntica das três associado a votação zerada das três deixa claro que houve a fraude e a cota de gênero e é importante ressaltar que neste caso como o senhor Valdemir presidente do partido ele está no polo passivo o ministério público também requer a inelegibilidade para ele porque não há como ele não ter ciência participado com o lúio a inelegibilidade portanto ela é afeta as três candidatas laranjas e ao presidente do partido o ministério público entende que só deve ser excluída da inelegibilidade o senhor Clédson porque em relação a ele não há uma prova pessoal de que teria anuência com a fraude ou seja ele não pode ter a sanção da inelegibilidade ele responde a consequência da AIG mas para a sanção de inelegibilidade que é pessoal se exige essa prova dessa participação direta e efetiva e em relação a ele não houve então por isso o ministério público deixa de se pronunciar deixa de requerer a inelegibilidade em relação a ele os outros dois casos são em relação ao solidariedade e em relação ao PROIS no caso do PROIS que foi a defesa feita aqui por doutor Fábio Brito como dito por ele três candidatas pediram renúncia e uma candidata é apontada como fictícia e o que é que nós temos aqui excelência no caso do PROIS foi levado a registro 26 candidatos sendo 17 homens e 9 mulheres só que o que é que aconteceu das 9 3 saíram ficou 6 uma laranja já cara já provavelmente é cabalmente demonstrado ficaram 5 ou seja das 9 candidatas que constam no DRAP apenas 5 de fato elas foram tiveram provado o interesse na campanha no caso da senhora Jéssica ela teve votação zerada sem campanha sem despesa e apoiou o candidato Renan Maracajá a defesa traz aqui a informação não, mas ela só apoiou no final de fato as publicações que constam no Facebook em relação ao senhor Renan Maracajá são do dia 13 e 14 de novembro só que outros elementos nos demonstram que ela nunca fez campanha primeiro existiu uma arte foi até trazida aqui nos autos e trazida em sustentação oral pela defesa só que ela nunca usou essa arte para publicar no Facebook dela então muito mais parece um ato enganoso um ato justamente para ocultar a fraude a elaboração dessa arte do que propriamente dito um ato de campanha para que se viria uma arte se ela não é publicada e ela tem a do rede social inclusive usando tanto que usou depois para pedir voto outro ponto tem um material casado de fato mas aí existem diversos precedentes dessa casa que o simples material casado sem prova da distribuição e sem outros elementos que comprovem campanha ele não pode ser utilizado como prova de interesse de efetiva campanha da candidata outro ponto a testemunha Watson ele sustentou a realização de campanha mas além de sabermos da fragilidade da prova testemunhal ele disse olha ela fez mas ela foi outro candidato não ficou nem claro ali o período ela não trouxe quando fez essa desistência ela não trouxe a prova do que ela mesmo disse ela disse olha não eu precisei me desistir por conta da continuidade do trabalho presencial não foi trazido nenhum documento em relação ao seu trabalho disse que é mãe de filho pequeno fato preexistente fato preexistente não é considerado porque a pessoa já sabia disso quando requereu a candidatura prestação de contas sem despesa também só as obrigatórias com contador advogado e a que era já cruzada apoiada pelo partido que foram 260 reais que foi o gasto estimado dos santinhos a defesa falou que compareceu ao evento mas só tem prova nos autos da convenção partidária que como já dito aqui não é considerado pelo TSE como prova de campanha é apenas um início de prova mas a participação em convenção sem estar aliado com outros elementos é considerado baixa campanha pelo TSE então por isso o Ministério Público entende que também a senhora Jéssica não provou que a sua desistência ela é real portanto considerando também a ausência de campanha e todos os elementos que eu já coloquei entende que a fraude deve ser reconhecida em relação às três candidatas que renunciaram o Ministério Público chama atenção para um ponto já é entendimento doutrinário claro renúncia coletiva é indicativo de fraude se várias pessoas ao mesmo tempo abandonam a candidatura isso é um fortíssimo elemento de que se trata de uma fraude e mais chamo atenção quando a senhora Maria de Lourdes pediu a renúncia foi homologada em 21 do 10 tem a prova de que ela comunicou o partido mas o partido em momento algum mesmo tempo hábil ele fez a devida substituição ou seja o partido teve ciência nesse caso está aprovado e aí eu abro um parênteses para dizer esse tribunal já julgou casos em que a candidata quando renuncia que não há prova de comunicação para o partido isoladamente não se considera esse caso é diferente e aqui eu faço distingue há um documento da candidata informando a sua renúncia ao partido então deveria o partido dentro do prazo de 20 dias ter efetuado a substituição que não fez então por isso não cabe a alegação de que não teve ciência segundo ponto chama atenção a foto da urna escolhida dessa candidata ser a mesma da sua carteira de identidade quando a gente sabe que um candidato que tem real interesse coloca uma foto atual busca fazer uma foto em que as pessoas vão vê-lo ali na forma como ele está e ela não apresentou comprovante escolaridade foi intimada não apresentou depois só juntou a renúncia as outras duas Mari Leide e Valbeni Andrade da mesma forma elas renunciaram há cinco dias antes do pleito na lista de presença da convenção nenhum ato foi comprovado não houve confecção de santinho não houve criação de jingle não informaram também o motivo da desistência e aqui há uma identidade da prestação de conta também só com advogado ou só com contador ou seja houve essa renúncia e as duas últimas que foram a renúncia no final não tem nenhum ato de campanha antes e aí se pergunta a renúncia é válida? é um ato que é possível lógico só que se eu renunciei antes de renunciar eu tenho que ter tido ato de campanha se eu não tive ato de campanha antes então é porque realmente está provado a minha falta de interesse em relação a disputar o pleito por fim em relação ao partido solidariedade que é o 0601230 foi o único caso que o ministério público entendeu que o conjunto probatório não era coeso para comprovar a fraude apesar da votação ser zerada apesar de não ter apresentado receitas e despesas o que aconteceu que nessa situação o ministério público viu que a robustez não foi forte o suficiente para a procedência da AIS é porque nesse caso aqui a candidata ela juntou uma declaração de desistência de um contrato de prestação de serviço com Campina Grande ela disse olha eu tinha tanto interesse em participar que eu inclusive desisti da prestação de serviço me desincompatibilizei para que eu pudesse ser candidata aí ela não trouxe mas olhei o Sagres vi que de fato o último pagamento tinha sido em agosto de 2020 ela foi ouvida teve o depoimento pessoal da candidata e a gente sabe que como o depoimento pessoal não é obrigatório ela não fez nenhuma questão de falar explicou que era uma líder comunitária fez pré-campanha tem divulgação no seu Facebook no seu Instagram de duas postagens falando da sua pré-campanha mas ela disse que depois acabou ficando sem o apoio do partido e acabou desistindo por isso e nesse ponto vendo assistindo o depoimento pessoal a gente verifica que é bem diferente dos outros casos porque ela respondeu com muita agilidade todas as perguntas ela foi firme ela disse quem era o advogado ela sabia do que se tratava então ela na sua apresentação deixou dúvidas sobre a fraude ou não apesar dos fortes indícios considerando não só a sua fala um depoimento pessoal mas como a prova da sua desistência do contrato de prestação de serviços da SEDUC de Campina Grande o Ministério Público entendeu que apesar dos indícios ficou uma dúvida que evita a robustez necessária para a AIG ou seja das cinco as propostas em relação a Campina Grande nós vemos a procedência da fraude em relação ao DEM está muito claro em relação às três candidatas em relação ao solidariedade que foi trazido agora entendemos pela ausência de robustez e em relação ao partido prós entendemos também presentes os requisitos da fraude então com essas considerações encerro a sustentação ratificando cinco pareceres escritos e agradecendo a todos muito obrigado doutora Cássio Suassuna com a palavra o eminente relator obrigado senhora presidente senhora presidente reiterando os cumprimentos passar o voto é só dando ciência a igreja curta que eu como o voto foi disponibilizado vocês e excelências podem averiguar que eu dividi o voto em tópicos onde tem as preliminares outro tópico as argüições que vão ser analisadas quando o mérito e depois em tópicos distintos com relação às candidaturas laranja de cada partido eu vou analisando inclusive é nesse ponto que eu iria analisar a emprestabilidade das atas notariais que foi reclamada da tribuna e também a questão dos áudios então passo inicialmente eu noto que os recursos eleitorais são regulares e tempestivos e devem portanto ser conhecidos antes de analisar as questões preliminares suscitadas pelas partes e pela PRE examina a pretensão dos investigados Valdemir Mendes Santana e Clédson Rodrigues de baixa inteligência no primeiro grau para que seja determinado que a Polícia Federal apresente material sonoro colhido que serviu de base para a confecção do laudo pericial 207 barra 2022 essa é a matéria atinente ao agravo regimental que essa corte julgou prejudicado anteriormente e agora eu trato aqui exatamente no voto aduzem os investigados Valdemir Mendes Santana e Clédson que é investigada Marta Ambrosa foi submetida a um procedimento dentro da sede da Polícia Federal onde respondeu a entrevista cuja finalidade seria a captação de sua voz para fins de identificação de sua autoria do áudio constante dos autos tido como prova de sua participação na alegada fraude eleitoral para a chamada a verificação de locutor tendo sido lavrado o respectivo termo de colheita de material padrão de voz nos autos asseverando ainda que o dito material sonoro da investigada colhido na sede da PF não está em anexo ao laudo pericial juntado aos autos sendo indispensável sua apresentação para que os investigados possam exercer em sua total plenitude seu direito de defesa requerendo ao final a baixa inteligência no primeiro grau para que seja determinado que a PF apresente o material sonoro colhido que serviu de base para a confecção do citado laudo pericial argumentam que se a própria sentença afirma que a prova foi produzida e confeccionada com base nessa diligência é evidente que tinham os investigados interesse em saber se o material serviu de comparação com o laudo juntado pela acusação interessaria a sua defesa concluindo pela necessidade de acesso ao material sonoro colhido pela PF para a elaboração do laudo a fim de assegurar o pleno exercício da ampla defesa do contraditório inicialmente cumpre asseverar a impossibilidade como foi alegado pelos dois requerentes a impossibilidade da aplicação da súmula vinculante STF número 14 em procedimento de natureza cível consoante a jurisprudência do próprio STF que já assentou expressamente que a súmula vinculante número 14 é aplicada apenas a procedimentos administrativos de natureza penal sendo incorreta sua observância naqueles de natureza cível eu trago aqui a colação no voto uma reclamação da relatória do ministro de Marmendes nesse sentido ademais ressalto que consta dos autos o ofício número 120 2022 por meio do qual a delegacia de polícia federal em Campina Grande encaminhou ao juiz da 16ª zona eleitoral o anexo do laudo contendo a mídia questionada pelos horas requerentes tendo a chefe de cartório daquela zona eleitoral certificado com a juntada do referido do ofício e ainda que a mídia anexa ao laudo também foi encaminhada e se encontra no cartório da 16ª zona eleitoral inexistindo desse modo a nulidade suscitada pela parte requerente consistente na ausência da mídia anexa ao laudo pericial sendo inocua portanto a providência pleiteada pelos horas requerentes no sentido de que seja determinado que a polícia federal apresente o material sonoro colhido que serviu de base para a confecção do citado laudo ainda que assim não fosse verifico na estrela do que é aduzido pelos próprios requerentes que não se declara anulidade do ato processual se a irregularidade a não foi suscitada em prazo oportuno e b não vinha acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte e a igreja curta e a respeito das oportunidades das inúmeras oportunidades que os requerentes tiveram de se manifestar nesse laudo vossas excelências podem olhar no voto que eu citei da letra A até a letra M todas as oportunidades de que eles foram intimados para se falar das razões nas audiências das alegações finais quer dizer que foram várias oportunidades que eles tiveram de se pronunciar nesse laudo e nada disseram eu peço permissão para não ler porque isso consta no voto todas essas oportunidades em que eles tiveram essa autorização ou tiveram o conhecimento para se falar sobre esses áudios sobre o laudo que diga então continuo eu e após a conclusão do enfeito somente após a conclusão do feito em pauta de julgamento requerentes aviaram o petitório apontando a falta de mídia contendo o material colhido pela polícia federal como se observa além da inexistência provavelmente dita do vício alegado que no caso seria a falta de entrega da mídia anexa ao laudo precial não vai falar também no lidado no caso concreto considerando as inúmeras oportunidades exercidas pelos órgãos requerentes ao longo da tramitação processual tanto após a juntada do laudo como após a juntada do ofício e certidão lançada pelo cartório da 16ª Zona Eleitoral informando a entrega da referida mídia e ainda que esta se encontrava naquele cartório eleitoral ressalto que os requerentes não trouxeram aos autos prova de qualquer decisão ou ato ordinatório praticado pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral negando ou mesmo obstaculizando o acesso das partes à mídia encaminhada pela polícia federal ademais a parte hora requerente se limitou a afirmar que o efetivo prejuízo só poderá ser mensurado quando a parte tiver amplo acesso a todas as diligências que formaram a prova esta que por sua vez formou o convencimento do juiz sentenciante ao passo que o artigo 219 do Código Eleitoral além da jurisprudência do TSE exigem a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade do ato processual eu cito o artigo cito também a jurisprudência do TSE da relatoria do ministro Sérgio Banhos que eu peço permissão a curta para não ler que conste no voto com fundamentos nas razões assim expendidas indiferir o pedido de baixo do feito inteligência para que a polícia federal apresentasse o material sonoro no caso o registro da voz da investigada Marta Ambrósio que subsidiou a elaboração do laudo pericial 207 de 2022 quanto a decisão desta relatoria os investigados Valdeni e Cléz interpuseram o agravo regimental reiterando os argumentos declarados do petório quais foram que o primeiro que o anexo do laudo pericial é obrigatório e indispensável para o uso da prova como fundamento matéria de ordem pública devendo ser conhecida a qualquer momento inclusive de ofício o que afasta a teoria de que o pedido de diligência estaria precluso segundo que as provas colhidas nos autos bem como sua composição na íntega são objeto dos autos e não devem ser mantidas guardadas na serventia do juízo que instruiu o feito e terceiro que se assim o for os recorrentes alteram o pedido para que essa íncrito à relatoria determine que o juiz de primeiro grau anexe o documento nos autos sem que haja diligência de intimação da polícia federal requerendo ao final a atribuição do efeito suspensivo à decisão do ID que eu cito até que a corte o presente processo como se observa continuo eu os investigados valdenir e clércio rodrigues alteraram a linha de argumentação e o requerimento formulado entre a petição do ID que eu cito e o agravo regimental do ID que eu cito também contudo embora não se possa alegar a existência de erro judicial em relação a determinada tese que não foi suscitada anteriormente passo a examinar os argumentos dos investigados valdenir e clércio inicialmente cumpro observar que ainda que se reconhecesse eventual falha no procedimento adotado pela 16ª Zona Eleitoral a suposta falha guarda em cartório em vez de ajuntada aos autos no PJE não exigiria o reconhecimento nulidade absoluta não se tratando portanto de matéria de ordem pública é que a luz da doutrina de jurisprudência pátria a nulidade absoluta é aquela que decorre de vícios relacionados às condições de ação e aos pressupostos processuais enquanto a nulidade relativa é aquela que não decorre desses vícios ou não está previsto na legislação como causadora de prejuízo às partes nesse sentido eventual imperfeição na prova decorrente do procedimento adotado pelo cartório da 16ª Zona Eleitoral mas não questionados em nenhum momento pelos investigados pelos horas investigados circunstância a lei e as condições da ação e aos pressupostos processuais acarretaria caso reconhecida uma invalidade relativa esse que violado o interesse da parte como já assentou o TSE que eu cito uma jurisprudência a embasar o meu entendimento da relatoria do ministro Aldir Passarinho com efeito tratando-se de nulidade relativa a parte interessada deve pedir a invalidação na primeira oportunidade que tenha para se manifestar no processo na forma do artigo 278 do CPC independentemente da natureza do ato do qual participará ou ainda das finalidades específicas da intimação vale de nota ainda que a proteção da confiança que rege o processo civil não se compatibiliza com a declaração de nulidade após o decurso de tempo significativo contado da prática do ato eis que as partes detêm a expectativa de manutenção do estado qual processual confiando na aparência de validade de determinadas da situação ocorre que apenas após sucessivas oportunidades de manifestação no feito como já assentado na presente decisão após inclusive a inclusão dos processos em pauta de julgamento é que os investigados suscitaram o vício relacionado a suposta ausência do material sonoro colhido no momento em que os demais sujeitos processuais detinham a justa expectativa da validade e da possibilidade de utilização das provas ressalto que o nome do advogado que subscreveu o peditório e o agravo regimental também consta da manifestação sobre o laudo pericial apresentado pelos investigados valdenir e cleitos do requerimento de diligência dos embargos de declaração oposta pela juíza da décima sexta eleitoral e do recurso eleitoral manejado pelos investigados nesse diapasão entendo que a alegada ausência de juntada aos autos do PJE do material sonoro colhido pela polícia federal que serviu de base para a elaboração do laudo pericial é matéria que está a essa altura preclusa não se tratando de matéria de ordem pública pois acarretaria tão somente caso reconhecida invalidade relativa que deixou de ser suscitada a tempo e modo oportunos impedindo seu conhecimento nesta fase processual conforme orienta a doutrina sobre o tema e a jurisprudência do TSE analisado essa questão com relação aos laudos eu passo agora a Igreja Corte a analisar também no capítulo próprio as preliminares que foram arguídas pelas partes e também pelo PRE Dr. Fábio embora essa matéria de preclusão é uma matéria que todos nós sabemos que é quando é absoluta é até questão de ordem pública relativa não pode ser considerada para se anular prova eu gostaria de ouvir a Corte sem problema senhora presidente com relação a essa preclusão senhoras desembargadoras senhoras julgadoras senhores desembargadores senhores julgadores o nosso relator entende que o laudo perencial que está sendo contestado por dois senhores que é o senhor Valdeni Mendes Santana e Cleidson Rodrigues da Silva é matéria preclusa o relator explanou muito bem dizendo que não se trata de matéria de ordem pública porque não é uma nulidade absoluta seria relativa e deixou de ser suscitada a tempo e modo oportunos impedindo seu conhecimento agora nessa fase processual conforme orientam a doutrina e o tema da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral todos estão de acordo de acordo de acordo vossa excelência pode continuar com o voto com as preliminares ok senhora presidente já adiantando que colocarei essa como preliminar também nesse próprio tópico que eu estou fazendo de acordo com o entendimento da corte sem nenhum problema preliminar primeiro é um ponto incidência do artigo 96b da lei 9.504 97 que se trata da reunião dos processos em sua manifestação diante da existência de identidade entre os processos que eu indico as três a's no voto a adota PRS pugnou pela aplicação neste grau de jurisdição da norma contida no artigo 96b da lei 9.504 97 que orienta a reunião para julgamento conjunto das ações eleitorais propostas por partes diversas acerca do mesmo fato do mesmo fato alertando que o trâmite sem separado e seja o risco de prolação de decisões conflitantes no entanto verifique que além do processo que eu indico os processos que eu também indico os outros dois processos também trazem que sua causa de pedir remota fatos amplamente debatidos e examinados nos processos que eu cito o nome os dois processos anteriormente que eu citei quando comecei essa preliminar a análise dessa preliminar mais especificamente as supostas candidaturas fictícias ao cargo de vereador no município de Campina Grande lançadas pelo PROIS pelo PROIS com efeito anoto que o julgamento separado desses feitos além de ensejar o risco de prolação de decisões conflitantes pode acarretar a indevida insegurança na fase de cumprimento do deciso com devidas com sucessivas retotalizações ou fracionamento de decisões nesse sentido com fundamento no artigo 96b da lei 9.504 barra 97 acolha a preliminar suscitada pela PRE e determina a reunião dos processos dos cinco das cinco ares que eu cito no meu voto para julgamento conjunto é assim como eu voto senhora presidente para eliminar é uma matéria que nós já tivemos oportunidade de analisar mas eu voto acolher os votos desta corte todos de acordo com essa preliminar preliminar acolhida conforme o voto do relator atendendo a manifestação da PRE vossa excelência pode continuar obrigado presidente agora um ponto dois é a legitimidade das agremiações partidárias investigadas suscitou ainda a PRE a falta de legitimidade do DEM atual União Brasil do PROS e do Partido de Solidariedade do município de Campina para figurar no polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral e eu já vou adiantando que realmente assiste razão ao órgão ministerial e essa corte tem sempre se pronunciado no sentido de que as sanções previstas no artigo 22 inciso 14 da lei 6490 não se aplicam aos partidos políticos então com base nisso no voto eu me estendo mais cita a súmula TSE número 40 mas com base com essas considerações digo eu acolha prefacial de legitimidade passiva arguída pela PRE determinando a exclusão do Partido Democrático DEM do polo passivo dos processos que eu cito as duas A's no voto B a exclusão do Partido União Brasil do polo passivo do processo que eu também indico o número C a exclusão do PROES de Campina do polo passivo dos processos que também eu indico o número no voto D a exclusão do Partido Solidariedade do município de Campina do polo passivo dos processos que eu também indico no voto com a extinção dos feitos sem resolução do medo em relação a essas partes por fim considerando a exclusão do Partido União Brasil do polo passivo acolho o pleito deduzido no peditório do ID que eu cito e defiro uma vez que é evidente o interesse do partido o seu ingresso no feito na condição de assistente simples de seus filiados é assim como eu voto essa preliminar senhora presidenta o eminente relator apresenta uma preliminar de ilegitimidade das agremiações partidárias investigadas acompanhando também parecer da procuradoria regional eleitoral todos de acordo de acordo senhora presidenta a excelência pode prosseguir obrigado senhora presidente agora preliminar 1.3 a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recusal nos processos dos números que eu cito as três A's houve arguição e contra razões da violação ao princípio da dialeticidade recusal pelo recorrente Antônio Alves ao argumento de que o recorrente se ateve a reproduzir a mesma argumentação apresentada em sua petição inicial sem apontar quais as razões pelas quais a sentença recorrida estaria possivelmente equivocada no entanto digo eu cotejando as peças recusais encartadas aos processos citados é possível verificar a efetiva impugnação da sentença recorrida aliás esse é também o entendimento da doutora PRE então sem maiores senões senhora presidenta eu estou rejeitando essa preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recusal todos também rejeitam essa preliminar rejeitando a preliminar de alegação de violação ao princípio da dialeticidade recusal vossa excelência pode prosseguir obrigado senhora presidenta 1.4 alegação de licitude dos autos imprestabilidade das atas notariais inépcia da petição inicial e ausência do defensor da ativa pois bem nos processos que eu indico os números houve a arguição tanto em sede de razões recusais como em contra razões de ilicitude dos autos imprestabilidade das atas inépcia da inicial e ausência do defensor da ativa no entanto digo eu as matérias suscitadas pelas partes recorrentes e recuídas não constituem questões preliminares que demandam necessária incursão do método recursal para análise do seu conteúdo e da forma de obtenção do acervo impugnado em conjunto com os demais elementos de prova produzidos nos autos digo eu aí em relação a alegada inépcia da petição inicial aduzida pelos recorrentes Valdemir Clédson nos autos dos processos que eu cito anota que o eventual reconhecimento da inépcia da inicial acarreta como bem alertou o órgão ministerial o julgamento do processo sem resolução do mérito cuja alegação só poderá ser analisada após o conhecimento dos recursos de igual modo ainda na estrela da manifestação ministerial a ausência de nomeação defensor da ativa deve ser analisada sobre a perspectiva de eventual ofensa ao princípio do devido processo legal não constituindo um óbvio ao conhecimento do recurso então nesse instante doutor Fábio Leandro vossa excelência já está no mérito não não só estou falando que vou essas questões vão ser todas analisadas logo em seguida no método desembargadora eu concluo exatamente assim nesse diapasão reservo-me a apreciar as alegações de licitude dos autos em prestabilidade das atas notariais inépcia da petição inicial e ausência de defensor da ativa em conjunto com o médico que agora eu vou avançando para o médico e já vou apreciando essas argüições senhora presidente pois não vossa excelência pode continuar porque vossa excelência entendeu que essas preliminares confundem-se com o médico exatamente e necessita do conhecimento do recurso que vai ser analisado então vossa excelência pode continuar sem necessidade de ouvir a corte exato obrigado senhora presidente dois pontos então começo eu argüição de licitude nos autos juntados aos autos do processo que eu indico o número Valdemir Valdeni Mendes Santana Clécio Rodrigues Marta Ambrose Virgínia Soares Maria de Fátima tanto em sede de razões recursais como em contra razões arguir a licitude dos autos dos autos encartados pela parte investigante aduzindo que a conclusão da sentença quanto a veracidade e legalidade dos referidos autos por inferir que as gravações foram realizadas por meio do WhatsApp enviado pela própria candidata Marta Ambrose não tem respaldo nos autos sustentam ainda a omissão da parte investigante em esclarecer como obteve e captou os autos impugnados argumentando que essa omissão aliás não é à toa dada a flagrante licitude com que os referidos dos autos foram obtidos já que desprovido do conhecimento do consentimento da autorização da investigada Marta Ambrose argumentam que a orientação das cores superiores é no sentido de que a admissão de mensagens e conversas de aplicativo de internet como prova lista somente é possível quando a ordem judiciar para sua obtenção ou ainda autorização voluntária de interlocutor da conversa requisitos ausentes no presente caso requerendo ao final o reconhecimento da licitude dos autos acostados as iniciais do processo em epígrafe pois bem de início verifico que três deles são atribuídos a Marta Ambrose de nascimento e conta com o seguinte conteúdo eu cito aqui logo para alinamento esses conteúdos mas peço para não ler que no momento adequado quando eu for apreciar a questão das candidaturas laranjas eu vou enfrentar melhor essa questão mas eu cito aqui os áudios e digo com relação ao quarto áudio já o quarto áudio atribuído a Marta Ambrose de nascimento revela uma conversa com um interlocutor não identificado com o seguinte teor que eu transcrevo no voto pois bem a requerimento dos investigados no processo que eu indico o número os áudios juntados pela parte investigante foram submetidos à perícia que resultou o que resultou na elaboração de dois laudos um detalhando os aspectos técnicos da gravação e outro confirmando-se a voz de Marta Ambrose nas mídias em questão analisando o laudo pericial federal verifique que nenhum dos áudios aspas foram identificados eventos indicativos de adição no arquivo de áudio vídeo questionado esclarecendo o perito criminal que aspas analisou os registros de áudio observando a sua continuidade barra coerência ao longo de todos os instantes de tempo de reprodução foi realizada a oitiva do sinal verificando se os processos de produção das falas registradas atestando que as locuções obedecem aos modos normais de articulação tais como a coarticulação e o ajuste temporal da fala bem como avaliando os elementos pró-ópticos tais como a evolução da entonação ritmo e intensidade da fala acrescentando que os áudios apresentam boa qualidade e boa inteligibilidade com amplitude alta e baixo ruído de fundo a conclusão quanto à origem dos áudios é confirmada no laudo da perícia criminal assentando o período criminal ainda que os quatro arquivos apresentam características de serem oriundos de mensagens de voz transmitidas pelo aplicativo de bate-papo ou whatsapp porém contextualmente três que eu indico os ides realmente tem características de mensagem de voz em que o usuário grava uma mensagem destinada a outro usuário ou a um grupo de usuários no caso são áudios gravados por uma pessoa do sexo feminino já o outro do id que eu cito consiste em gravação de diálogo entre dois interlocutores sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino em todos os quatro arquivos a interlocutora aborda sua candidatura a vereança analisando-se o contexto e a qualidade vocal das vozes femininas depreendentes que foram emitidas por uma mesma pessoa restou ainda assentado no referido laudo que as convergências encontradas quanto do contexto das características linguistas e não linguistas perceptivas foram significativas e em grande quantidade corroborando a hipótese de que as amostras e falas analisadas padrão e questionada foram proferidas por Marta Ambrose do Nascimento acerca da autoria dos autos ressaltam-se que a própria investigada Marta Ambrose aduziu em sua contestação que no período de campanha ouviu comentários no sentido de que quem fosse candidato não poderia receber e se já estivesse recebendo poderia perder o auxílio emergencial razão pela qual teria ficado preocupada aspas que são palavras delas com a possibilidade de perder uma fonte indispensável de sustento da família a bem da verdade destacou a PRR a partir da oitiva dos três primeiros audos aspas não se extrai outra conclusão se não a de sua produção e envio por intermédio de aplicativo de conversação tal como o WhatsApp assim como observado na perícia não se tratando desse modo de gravação ambiental em ambiente privado objeto de mudança jurisprudencial pelo TSE mas sim de autos de ordes a produzir desenviado pela própria recorrente inexistindo ilicitude de acordo com a PRR eu cito uma jurisprudência dessa corte que foi exatamente a jurisprudência que a dota PRR já citou da tribuna já em relação ao quarto áudio que revela a conversa entre Marta Ambrósio e interlector não identificado embora seu conteúdo como bem pontuou o órgão ministerial apenas corrobore o TO registrado nos autos e des que eu sei que ela cita nesse parecer isto é o lançamento de sua candidatura apenas para completar a chapa feminina do DEM inexistindo qualquer interesse efetivo da campanha fecha aspas digo eu continuo o laudo pericial revelou que se trata da gravação de um tiágalo entre dois interlocutores sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino com características de mensagem de voz transmitida pelo aplicativo de troca de mensagens whatsapp não havendo contudo informação nos autos no sentido de que Marta Ambrósio tinha conhecimento de que estava sendo gravada sendo impositivo o reconhecimento da ilicitude da prova nos termos da jurisprudência do TSE que eu cito com relação a esse quarto áudio no entanto como destacado pela PRR na hipótese vertente pelo menos três mídias que eu cito os ID não foram obtidas mediante gravação tratando-se como já assentado de áudios produzidos e enviados pela própria Marta Ambrósio restando esclarecida que a autoria restando esclarecida a autoria e como foram produzidos e referidos áudios bem como que não se trata de gravação ambiental sem autorização da investigada mas de áudio de sua autoria enviado pelo aplicativo whatsapp a terceira pessoa não identificada na defesa sem notícias ou indícios de coação nos autos não havendo óbvio portanto a utilização do acervo no processo eleitoral nos termos da jurisprudência dessa corte da argüição agora da imprestabilidade das atas notariais juntadas nos autos dos processos que eu indico os números valdenir mendes e cléticos marta ambrosio virginia e maria de fatma tanto em sete de razões recursais como em contra razões arguir a imprestabilidade das atas notariais encartadas pela parte investigante aduzindo a existência de vícios formais e materiais que impedem o reconhecimento dos documentos como meio de provas autêntico confiável e admitido em direito argumentam que as atas notariais que pretendem certificar algo que ocorre no mundo digital precisam especificar a miúde os dados de registro conservação e apresentação de tais informações o que não ocorreu nos autos alegam o comprometimento da validade e confiabilidade das informações narradas nas atas notariais diante da falta de esclarecimento sobre qual equipamento intermediário utilizado para acessar os conteúdos descritos bem como pela ausência de informações acerca dos códigos fontes das páginas supostamente acessadas e do hash de segurança além de outros dados que pudessem preservar com segurança a integridade das informações narradas no processo que eu indico o número aduzem que em cumprimento da diligência deferida pelo juízo o tabelionato de notas responsável pela expedição das atas sob exame reconheceu a absoluta ausência dos dados técnicos mencionados o que reforça a imprestabilidade dos documentos como prova judicial rogando ao final o acolhimento de suas razões para reconhecer a imprestabilidade de tais atas notariais servirem como prova judicial nesse processo contencioso eleitoral acerca do tema como bem pontuou a doutra pre o cpc o código processo civil disciplinou ata notarial com o prato de prova típico por meio do qual o tabeleão atesta o documento a existência e o modo de existir de algum fato ainda que sejam dados representados por imagem ou gravados em arquivos eletrônicos fecha aspas a esse respeito eu cito o artigo 384 do cpc que é o que trata da matéria ainda na esteira do parecer ministerial esclarece José Jairo Gomes que aspas a ata notarial possui a suprema vantagem de gozar de fé pública e presunção de veracidade de veracidade própria dos documentos públicos nela o tabeleão descreve o fato que presencia o qual pode ocorrer no âmbito de sua serventia em lugar externo ou em ambiente virtual ou seja na rede mundial de computadores ressalta ainda o doutrinador a relevância da ata notarial para fazer prova de fato ocorrido na internet ou em rede social momento em razão da transitória dada das informações veiculadas nesses meios que podem ser facilmente apagadas atualizadas ou transferidas e endereço eletrônico estando sujeitas a atuação de criminosos virtuais nesse contexto a fim de evitar a perda de informações publicadas nos meios digitais pode o tabeleão acessar o ambiente virtual e certificar o conteúdo determinado de endereço eletrônico registrando data e horário do acesso na espécie consta duas atas notariais lavradas pela senhora Pauline Viana dos Santos substituta do serviço notarial e registral Regina Francis Idros nos dias 23 de outubro de 2020 descrevendo o conteúdo eletrônico visuado no perfil do Facebook de Virginia Soares de Oliveira e de Marta Ambrose do Nascimento na linha do entendimento doutrinário citado a subscritora das atas notariais registrou as urls e dos perfis acessados informando seríamos abertos ao público bem como fez constar horário a data em que acessou a rede social das investigadas passando a descrever o conteúdo disponível por ocasião dos acessos relatando ainda ter arquivado e imprimido em cores a pedido da solicitante das atas as imagens feitas pela substituta do serviço notarial e registral Regina França dos perfis das redes sociais de Virginia Soares e de Marta Ambrose nesse sentido como bem pontuou a PRE não se visluma qualquer vício formal na produção das atas sendo documentadas todas as informações sobre os dados representados nos arquivos eletrônicos acessados assim como determina o artigo 384 do CPC o qual não exige a descrição do equipamento intermediário utilizado para acessar o conteúdo a indicação dos códigos fontes das páginas acessadas ou rastro de segurança fecha aspa de modo que continua a ausência das informações técnicas indicadas pelos recorrentes não desconstitui a validade da ata que por gozar de fé pública e presunção de veracidade somente poderia ser desconsiderada mediante demonstração inequívoca e idônea de sua falsidade eu trago aqui jurisprudência do TSE do ministro Carlos Robac e continuo e peço venha a curta para não ler que já consta no voto em relação a alegação dos recorrentes nos autos do processo que eu cito no sentido de que o tabelenato de notas responsável pela expedição das atas sob exame reconheceu a absoluta ausência dos técnicos mencionados verifica que na verdade ao informar que no conteúdo das atas não consta informação especificando a relação dos códigos fontes das páginas acessadas e os respectivos rastos de segurança o oficial de registro então responsável pelo tabaleonato informou expressamente que o processo de coleta de informações para a lavratura de um ato notarial não são registradas nos livros oficiais e que somente o teor da ata é arquivado acrescentando ainda o oficial que as atas notariais nos termos da legislação e do código de normas extrajudicial do estado da paraíba é o instrumento em que o tabeleão seu substituto ou escrevente a pedido de pessoa interessada constata fielmente os fatos as coisas pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou seu estado e os respectivos requisitos para a validade da ata notarial estão dispostos no artigo 369 do referido provimento que eu cito no voto peço venha acordo para não ler continuo eu como se verifica na norma que disciplina as atividades relativas aos serviços notarial e registral prestados no estado da paraíba não consta a exigência de qualquer dos dados exigentes exigidos pelos recorrentes no caso equipamento intermediário utilizado para acessar o conteúdo indicação dos códigos fontes das páginas acessadas e o rastro de segurança como apontou o parquê nesse diapasão inexistindo previsão legal para o registro nas atas notariais dos dados técnicos indicados por Valdir Clécio Marta Ambrose Virginia Soares e Maria de Fátima e ainda diante da falta de demonstração da falsidade dos citados documentos que gozam de fé pública rejeito a arguição de imprestabilidade das atas notariais juntadas aos processos que eu indico os números considerando-as como meio idônio de prova que serão analisadas quando a análise da enfrentar a questão da fraude à cota de gênero a arguição de inépcia da petição inicial Valdir suscitadas nos processos que eu também indico o número Valdir Mendes e Clécio Rodrigues arguíram em sede preliminar inépcia da petição inicial porquanto de acordo com eles especificamente no que de respeito a age que indica o número fato de acordo com eles fato estarrecedor é que os investigantes não anexaram nenhum repita-se nenhum documento comprobatório de suas alegações resumindo-se a apresentação de dois instrumentos de procuração e uma certidão de composição partidária aduzindo que causa estranheza o fato de que os investigantes formularam a petição inicial afirmando que as respectivas provas estarem em outro processo e sem qualquer motivo plausível deixaram de apresentá-las e pretendem transferir essa obrigação legal para este douto juiz eleitoral devendo ser indeferida a petição inicial contudo como bem pontuou como bem pontuou a douta pre aspas os investigados demonstraram razões de fato de direito para o ajuizamento da demanda bem como requer a título de prova emprestada no caso do artigo 372 cpc ajuntada nesse feito e documento os documentos anexados nesse contexto ainda na esteira da manifestação do órgão ministerial aspas não sendo imposta pela norma do artigo 22 da lei complementar 6490 a apresentação do documento específico para o ajuizamento da age acerca da fraude e a cota de gênero como é o caso dos autos é certo que a eventual insuficiência aprobatória é matéria de método capaz de ensejar em procedência dos pedidos e não a extinção do processo sem resolução do método entendimento esse a qual me filio anota por fim que o juiz eleitoral determinou a reunião dos processos que eu indico para julgamento logo na sentença foram apreciadas as provas integrantes dos dois feitos entendendo o exacor pela presença de elementos suficientes para o reconhecimento da prauda de fraude ao cota de gênero com substanciada na candidatura fictícia de Marta Ambrósio candidato cargo vereadora pelo Democratas com essas considerações rejeito a arguição de inépcia da petição inicial do processo que eu cito suscitado por Valdemir e Clédio a arguição de ausência do defensor dativo suscitada nos processos que eu indico os números os investigados Antônio Lopes Gaião e outros 25 que eu cito no voto nos autos do processo que eu indico bem como os 18 investigados Álvaro Luiz Pessoa e outros 18 investigados nos autos do processo que eu também indico a guíra encontra razões a ausência do defensor dativo asseverando que alguns dos investigados embora citados até o presente momento não constituíram advogado nos autos tampouco apresentaram defesa atraindo com isso a necessidade de nomeação de defensor para o patrocínio dos seus interesses ocorre que como bem pontuou a PRR o rito da age é aquele disciplinado no artigo 22 da lei complementar 64 barra 90 e sendo a ação de natureza civil eleitoral aplica-se subsidiariamente o CPC e não o código de processo penal como pretendes recorridos inexistindo no diploma processual civil previsão para nomeação de defensor dativo no cenário delineado não se tratando também das hipóteses previstas no artigo 72 inciso primeiro segundo do CPC ante o exposto considerando a regular a citação dos investigados que embora devidamente notificados não constituíram advogados bem como diante da ausência de previsão legal para nomeação do defensor dativo na hipótese rejeita a referida arguição inexistindo ofensa aos princípios do devido processo legal contraditório e ampla defesa e agora a igreja corte eu passo finalmente a analisar a fraude das cotas de gênero de acordo com as arguições dos vários partidos também serão em tópicos que eu fiz essa divisão para facilitar o entendimento eu ainda como sempre faço quando vou quando relato processo dessa natureza eu cito a doutrina de José Jário Gomes que eu peço permissão para não não ler e claro logicamente o caso paradigmático do de Valência que tem aqui exatamente aquelas aqueles quesitos que demonstram a configuração da fraude a cota de gênero que está citado aqui no voto então bem digo eu partindo do norte traçado pelo Corte Superior examina a suporte a fraude a cota de gênero narrado nas peças vestibulares das cinco aes e assim passo a analisar no tópico 2.51 das candidaturas formuladas pelo Partido Solidariedade de Campina Grande apontadas como artificiais digo eu a alegação de que em virtude da candidatura artificial de Lisandra Cristina Oliveira Leite houve descumprimento do percentual de gênero previsto no artigo 10 para a terceira da lei 9.504 nas candidaturas proporcionais formalizadas pelo Partido Solidariedade consta nas petições iniciais dos processos que eu indico os números no voto nas sentenças proferidas nesses feitos o juízo da 16ª zona eleitoral dentro da inexistência de prova inequívoca da prática de fraude a cota de gênero em relação às candidaturas formalizadas pelo Partido Solidariedade julgou improcedente a pretensão nesse particular insurgindo-se a parte investigante tão somente no processo que eu indico ao qual ficará restrita a análise desta relatoria dentro da inexistência de recursos nos autos dos outros dois processos que eu indico no voto sob pena de incorrer e afronta o princípio do reno reformagem em pé pois bem sustenta o recorrente Antônio Alves Pimentel Filho em síntese que houve fraude na composição da cota de gênero na formação da chapa proporcional do Partido Solidariedade consistente na candidatura fictícia de Lissandra Cristina Oliveira destacando que o arcabouço provatório não é indiciário e sim robusto porquanto comprovar que a recorrida teve votação zerada não realizou atos de campanha pediu votos para outra candidata em contra razões aduziu a recorrida Lisandra Cristina de Oliveira que era contratada da Prefeitura Municipal de Campina Grande requereu sua descompatibilização a tempo e modo legal realizou as atividades regulares de pré-campanha participou de convenções e inclusive tirou foto de urna concluindo que seus atos denotam e denotam inequivocamente é que esta desejava de fato concorrer ao cargo eletivo entretanto o desapontamento da recorrida com a política real levou a tacitamento abandonar a campanha na espécie como assentou a PRE é em controvérsia a não realização de atos de campanha por Lisandra em pró de sua candidatura entre o início do período de propaganda e a data do pleito como afirmado pela própria investigada em seu depoimento pessoal e não refutado nas defesas apresentadas dos ideias que eu cito salientando ainda o parque que também não resta dúvida que Lisandra Cristina manifestou apoio explícito em seu Instagram a candidata Soraya Brasileiro a qual disputava pelo PSD cargo idêntico de fato em seu depoimento colhido em juízo a investigada reconhece que durante o período permitido de propaganda não chegou a fazer campanha eleitoral bem como que manifestou apoio à candidatura Soraya Brasileiro aduzindo contudo que o apoio se deu com o passar do tempo após sua decisão no entanto é cedido contrário ao relato da investigada consta dos autos a ata notarial que eu cito lavrada pela senhora Pauline Viana dos Santos constando que no dia 23 de novembro descrevendo o conteúdo eletrônico visualizado no perfil de estragando Lisandra relatando a existência de três publicações em favor da candidatura de Soraya Brasileiro sendo a primeira delas no dia 3 de outubro de 2020 poucos dias após o início do período permitido de propaganda eleitoral e outras duas em 27 de outubro além disso como bem pontuou a PRL Lisandra Cristina obteve votação zerada verificando o álcool ministerial em consulta ao divulgante que a candidata referida apresentou prestação de contas apenas com aporte de recurso estimável em dinheiro no valor 350 destinado ao contador e 200 não 350 reais sendo 200 destinado ao custeio do contador e 150 ao advogado sem registro de gasto decorrente do impulsionamento da campanha no entanto malgrado os fortes indícios de burla à cota de gênero consistente na candidatura fictícia da investigada Lisandra Cristina no caso concreto o conjunto probatório não demonstra cabalmente a fraude como asseverou a PRE pelas razões declinadas pelo órgão ministerial a quais me filio pois amparadas no acervo probatório nos autos em princípio arrefece a tese da fraude o documento trazido nas defesas alusiva a declaração de desistência de contrato de prestação de serviços apresentado por Lisandra Cristina à Secretaria Municipal da Educação do Campina Grande no dia 14 de agosto o que ao menos indicia a finalidade da investigada de buscar o deferimento do seu registro de candidatura pela desincompatibilização pretendida no prazo legal três meses antes do pleito soma-se a isso o fato de Lisandra Cristina ter divulgado em suas redes sociais em mais de uma oportunidade sua pré-candidatura o que ocorreu no dia 13 de julho conforme apontado na própria inicial e os d que eu cito e no dia 14 de agosto de acordo com a ata notarial que eu indico e capturas de tela acostadas por ocasião das defesas cuja autenticidade não foi pugnada pela parte investigando chegando a investigada a escrever a seguinte legenda a suas primeiro pontapé de uma candidatura avante fecha aspas acrescentando o órgão ministerial que inquirida sobre os motivos da não realização da campanha no período de propaganda a investigada reafirmou que fez material de pré-campanha e ainda que todo o trânsito relacionado a sua candidatura inclusive a foto e particularmente diz ela ficou sem o apoio do partido e que não tinha como fazer uma campanha sem o apoio do partido nesse apasão em consonância com o entendimento ministerial a despeito dos indícios da prática de fraude no caso concreto mas considerando a prova em contexto da desistência da investigada Lisandra Cristina Oliveira de um contrato de prestação de serviço mantido com a Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande para fins de desincompatibilização e a divulgação de sua pré-candidatura nas redes sociais em mais de uma oportunidade além dos motivos declarados em juízo para sua desistência entendo que deve ser mantida a sentença que julgou para improcedente a pretensão deduzida nos autos do processo que eu indico no meu voto agora para o item 2.5.2 que é das candidaturas formalizadas pelo PROS apontadas como artificiais a alegação de que em razão das renúncias de Marileide Rodrigues da Silva Maria de Lourdes Valbenia Andrade bem como da candidatura fictícia de Jéssica Maiara Paz Medeiro houve descumprimento do percentual de gênero previsto no artigo 10 para 3º da lei 9.504 nas candidaturas proporcionais formalizadas pelo PROS do município de Campina Grande consta das exordiais dos processos que eu indico os números no voto nas sentenças proferidas nesses feitos o juiz da 16ª zona eleitoral dentro da inexistência de prova inequívoca da prática de fraude a cota de gênero em relação às candidaturas formalizadas pelos PROS julgou improcedente a pretensão nesse particular e surgindo-se a parte investigante tão somente no processo que eu indico o número ao qual ficará restrida a análise desta relatoria diante da inexistência de recursos nos autos dos outros dos processos que eu cito no voto sob pena de também incorrer a afronta ao princípio do novo reformagem em péjus pois bem argumento recorrente Antônio Alves Pimentel em síntese primeiro que o PROS do município de Campina não supriu o percentual mínimo de gênero 30% segundo que houve fraude na composição da cota de gênero na formação da chapa proporcional da referida agramiação consistente na candidatura fictícia de Jéssica Maiara Paz Medeiros que teve votação zerada não realizou atos de campanha pediu votos para outro candidato bem como não comprova o suposto motivo da desistência táctil a seu turno a dúvidas recorridos que a instrução processual foi eficiente em demonstrar que as acusações ordiais não correspondem com a verdade dos fatos comprovando nesses autos que as referidas candidatas renunciaram formamente as suas candidaturas realizando as comunicações necessárias à justiça eleitoral em absoluto respeito ao regramento aplicável à espécie pois bem quanto às renúncias de Maria de Lourdes Medeiros Marileide Rodrigues Valbenha assentou a PRE que em 19 de outubro Maria de Lourdes apresentou pedido de renúncia afirmando que o cargo de vereadora não fazia parte de seus planos no momento asseverando que a renúncia foi homologada pelo índice de origem 21 de 10 de 2020 não havido pedido de substituição pelo PROS mesmo existindo tempo hábil para tanto já que o requerimento de renúncia de acordo com a PRE 19 de outubro de 2020 e a própria homologação 21 de 10 de 2020 ocorreu quando faltava mais de 20 dias para o pleito qual ocorreu em 15 de novembro de 2020 destacou ainda o órgão ministerial que a renúncia de Maria de Lourdes não constitui o fato isolado uma vez que na mesma data 10 de 11 isto é a 5 dias do pleito Marileide Rodrigues e Valbenha de Andrade igualmente pela primeira vez lançadas candidatas apresentaram pedido de renúncia ao juízo afirmando a falta de interesse no cargo ainda analisando as renúncias convenção partidária nenhum outro ato de campanha foi comprovado e quarto que não houve a demonstração da confecção de Santinho ou mesmo de uma simples ato para divulgação da candidatura nas redes sociais não se comprovando também a criação e veiculação de jingo ou divulgação de propaganda pois bem a exceção dos fatos relacionados nos itens 1 e 2 que eu acabo de citar que se referem a Maria de Lourdes e Medeiros os demais fatos itens 3 e 4 são comuns às investigadas Marileide Rodrigues e Valbenia de Andrade acrescentando órgão ministerial em relação às três investigadas que em consulta ao divulga cana e verificam a identidade na prestação de contas das candidatas apenas com aporte de recurso estimável em dinheiro no valor de 1 mil reais destinado ao custeio das despesas obrigatórias com contador 500 e advogado 500 sem registro de gás decorrente do impulsionamento de campanha concluindo a PRE tratasse de uma verdadeira desistência coletiva circunstância que denota a existência de candidaturas refetivas evidenciando o ajuste ou seja a fraude entre elas e o PROS ocorre que digo eu excetuando-se a alegação de que a renúncia das três investigadas resultou no descumprimento do percentual de gênero previsto no artigo décimo parágrafo terceiro da lei 9504 barra 97 os demais fatos insetados pelo órgão ministerial não constam do suporte fático apresentado na petição inicial tratando-se de uma aplicação objetiva da demanda por parte do PRR e digo eu explicando compulsão na petição inicial é possível verificar que a parte autora desde o início da peça relaciona como candidatura fictícia apenas a investigada Jéssica Maiara Paz Medeiros identificando as investigadas Maria de Lourdes Medeiros Marileide Rodrigues e Valbenia de Andrade como candidatas que renunciaram em seguida na descrição dos fatos afirma que a narrativa será dividida em três partes sendo a primeira alusiva ao drape do próis a segunda as renúncias de Maria de Lourdes e Marileide e Valbenia e a terceira trataria da candidatura fictícia de Jéssica Maiara Paz de Medeiros em relação às renúncias das investigadas Maria de Lourdes Medeiros Marileide Rodrigues e Valbenia de Andrade a petição inicial apresenta o seguinte suporte empírico que eu cito que eu transcrevo no voto peço venha a corte para não ler com relação a petição inicial e assim analisando os termos digo eu mais adiante acrescenta a parte investigante de que além de não obedecer ao parágrafo terceiro artigo 10 da lei 9.504 97 artigo 17 da resolução 23.609 uma das candidatas foram inseridas de forma fraudulenta interceriam-se candidaturas femininas fictícias popularmente conhecidas como candidatura laranja asseverando que a candidata fictícia e hora demandada é tão somente Jéssica Maiara Paz Medeiros que concorreria com o número 90444 passando a descrever os elementos que no entender da parte autora configura a prática da fraude da cota de gênero a exemplo de votação zerada e ausência de campanha eleitoral concluindo que o prós além de não ter cumprido proporcionalidade fixada no parágrafo terceiro artigo 10 da lei 9.504 97 e artigo 17 da resolução 23.609 de 2019 buscou suprir o número legal enxertando candidatura laranja na peça recusal a diferenciação das situações ainda é mais clara havendo um tópico dedicado à violação ao artigo 10 parágrafo terceiro e no caso a ausência de 30% de candidaturas femininas e o outro relativo à violação ao artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.504 97 no caso seria a candidatura ficta de Gessa Maiara Paz de Medeiros essa distinção é importante para o desenrolado do meu entendimento como se verifica em nenhum momento a parte autora apresenta ao juízo a cor os fatos insetados pelo órgão ministerial não havendo em momento algum relatos sobre fotografia utilizada no registro de candidatura a ausência de prova de escolaridade inexistência de campanha eleitoral ou identidade das prestações de contas de Maria Lourdes Marileide e Valbenia na verdade o suporte fático apresentado pela parte investigante em relação às renúncias dessas investigadas refere-se unicamente à redução do percentual previsto no artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.504 97 após as referidas renúncias revelando o descumprimento da ação afirmativa na formação da chapa proporcional pelo PROS o que se verifica na espécie é que a PRR isso é o meu entendimento com todas as vênios tensiona extrair das provas colacionadas aos autos fatos não deduzidos pela parte demandante em momento algum do processo não desenvolvendo atividade probatória neste sentido não sendo possível incitar fatos novos do parecer ministerial ofertado nesta instância nesse sentido examino agora o ponto relativo às renúncias de Maria de Lourdes Marileide e Valbenia nos limites definidos na petição inicial cumprindo perquerir se as referidas renúncias resultaram no descumprimento do percentual de gênero previsto no artigo 10 parágrafo terceiro da lei já citada sobre o tema embora recentemente de esta corte um julgamento um julgamento que eu indico de minha relatoria considerando que ao julgar o agravo de recurso especial a corte superior eleitoral absolveu o entendimento de que a falta de comprovação da notificação do partido para substituir a candidata feminina é circunstância apta a afastar eventual pesca de fraude à cota de gênero salientes que as renúncias de Marileide Rodrigues e Valbenha foram apresentadas e homologadas ambas no dia 10 de novembro de 2020 quando já ultrapassado o prazo para a substituição 26 de outubro de 2020 previsto no artigo 72 parágrafo terceiro da resolução 23.609 não sendo possível atribuir à agremiação partidária a responsabilidade pela falta de substituição das referidas candidatas registra ainda consoante certificado pelo cartório da décima sexta no eleitoral que as candidatas comparecer ao cartório eleitoral a oportunidade em que solicitar a desistência de suas candidaturas nas eleições de 2020 assinando na presença de servidor da justiça eleitoral a referir a documentação não havendo relato de pressão exercida por algum dirigente partidário ou representante do partido ressalto que ao contrário da desistência tácita que por se manter fora do controle da justiça eleitoral precisa ser demonstrado nos autos por meio de elementos que corromborem a assertiva não raro com a inclusão dos motivos alegados para a dita redesistência tácita a renúncia é um direito potestativo exercida exclusivamente pelo candidato ou candidata mediante manifestação unilateral de vontade submetida apenas para efeitos de validade do ato a homologação da justiça eleitoral não havendo no artigo 69 da resolução 23.609 a exigência de indicação dos seus motivos para a validade do ato também não é possível extrair da prova produzida nos autos notadamente da prova oral colhida em juízo que realizou o ativo das testemunhas do Watson e Brandão Porto e Damião Feliciano qualquer indício que conduz à conclusão de que o partido dolosamente para fins de fraude deixou de realizar a substituição de Maria de Luz Medeiro não havendo prova de sua intimação para tanto tampouco foram juntados documentos ou arroladas testemunhas capazes de evidenciar que a gremiação patrocinou dolosamente as renúncias de Marileide Rodrigues e Valbenha Andrade desse modo não havendo nos altos elementos aptos a evidenciar a existência de colônia ou má fé da gremiação partidária a falta de comprovação da notificação do partido para substituir a investigada Maria de Luz somada à ausência de elementos indicativos de que o partido tem arquitetado e engendrado dolosamente as renúncias de Marileide Rodrigues e Valbenha de Andrade quando já não havia mais prazo para substituição caracterizando como alegou o parque uma verdadeira desistência coletiva com o intuito deliberado de frustrar a política afirmativa instituída pelo legislador são circunstâncias aptas a afastar a alegação de descumprimento do percentual previsto no artigo 10 parágrafo 3 da lei 9.5497 nesse sentido ainda que seja possível como alertou a parte investigante que os partidos venham a se utilizar em colúio com candidaturas femininas do expediente da renúncia após o prazo legal para burlar a quarta de gênero é princípio basilado do sistema jurídico não se poder presumir que as pessoas agem ilicitamente ou com intenções fraudulentas ao contrário o ilícito deve ser sempre demonstrado destarte a despeito dos indícios de fraude apontados pela parte investigante entendo que o acervo probatório não se mostra capaz de comprovar com segurança que a ausência de substituição de Maria de Lourdes e as renúncias de Marileide Rodrigues e Valbeni Andrade foram urdidas pelo prós de Campina Grande em colúio com as investigadas com o objetivo de burlar a política afirmativa prevista no artigo que eu citei anteriormente ponto outro sustenta ainda o recorrente Antônio Alci Penteu que houve fraude na formação da chapa proporcional do prós com substância era na candidatura fictícia de Jéssica Maiara Paz Medeiros que teve votação zerada não realizou atos de campanha pediu votos para outro candidato bem como não comprova os supostos motivos da desistência tasta aduzem os recorridos que a investigada Jéssica Maiara Paz Medeiros participou da convenção partidária bem como que possuía material de campanha e movimentação em sua prestação de contas na espécie apesar dos fortes indícios de candidatura fictícia da investigada Jéssica Maiara Paz consistente na sua votação zerada a ausência de atos efetivos de campanha realizada pela candidata a despeito da disponibilização do material pela candidatura majoritária e por dirigente partidário além da divulgação em rede social de propaganda eleitoral em favor da candidatura masculina de outro partido verifique que a exclusão da investigada Jéssica Maiara Paz da chapa proporcional formalizada pelo PROIS não acarretaria o descumprimento da cota de gênero prevista no artigo décimo parágrafo terceiro da lei 9.504 uma vez que na hipótese a agremiação partidária formalizou o registro de 17 homens e 9 mulheres o que resultou no percentual de 34,62% com efeito ainda que houvesse a exclusão da investigada Jéssica Maiara no momento do requerimento do registro de candidatura e da apresentação do DRAP não haveria descumprimento do percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada gênero previsto no artigo parágrafo terceiro da lei 9.504 de 97 preservando-se o percentual de candidaturas femininas em 32% acima portanto do mínimo legal que afasta a possível ofensa ao bem jurido tutelado pela norma eu cito jurisprudências aqui do TSE para corroborar meu entendimento nesse diapasão malgrado os fortes indícios existentes nos autos não restou configurada a fraude a cota de gênero na espécie pois a exclusão de Jéssica Maiara Paz no momento do requerimento do registro de candidatura e da apresentação do DRAP não modificaria o atendimento aos percentuais máximos e mínimos de cada gênero exigido pela norma à luz da jurisprudência do TSE razão pela qual eu entendo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos autos do processo que eu indico número 2.53 finalmente das candidaturas formalizadas pelo DEM apontadas como artificiais a alegação de que em razão das candidaturas fictícias de Marta Ambrósio Virginia Soares e Maria de Fátima houve descumprimento de percentual do gênero previsto na legislação que eu já citei exaustivamente nas candidaturas proporcionais formalizadas pelo DEM conta das petições iniciais dos processos que eu indico o número no voto e continuo na sentença proferida nos autos que eu indico o número no voto o juízo da 16ª zona eleitoral julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a anulação dos votos recebidos pelo Partido Democrata do município de Campina Grande diante do reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero consubstanciada na candidatura fictícia de Marta Ambrósio Nascimento contra essa decisão e surgiram-se Marta Ambrósio Virgínia Soares Maria de Fátima Valdenir Mendes e Clétison Rodrigues da Silva sustentando em síntese que as provas indiciadas na sentença recorrida como elementos de burla à cota de gênero foram tão somente a ausência de votação expressiva e prestação de contas quase que inexistente porém a instrução processual foi eficiente em reunir uma série de elementos de prova sequer analisados pela decisão recorrida é quem rechaçam qualquer possibilidade da caracterização da fraude em contra-razões os investigantes Napoleão Farias e o PT renovaram os fatos e alegações da decisão na peça inicial já no processo que eu indico o número com fundamento na ausência de confirmação da autenticidade e confiabilidade dos autos juntados pela parte investigante em que houve a realização de perícia pela polícia federal a respeito da origem e integridade dos referidos autos o juízo da 16ª zona eleitoral julgou improcedente a demanda contra essa decisão e surgiu-se o investigante Antônio Alves Pimentel Filho asseverando que primeiro o Dende não supriu o percentual mínimo de 30% diante da renúncia da candidata Bianca Maria de Oliveira Barros Lucena seguida da renúncia de sua substituta Maria de Fátima Dias Lima segundo que houve fraude na composição da cota de gênero da chapa proporcional da agremiação consistente nas candidaturas artificiais de Virginia Soares e Marta Ambrósio uma vez que as investigadas tiveram votação zerada não realizaram atos de campanha sendo que a candidata Virginia Soares de Oliveira foi além pedindo votos para outro candidato não havendo comprovação nos autos de suas desistências tácticas como se verifica tanto houve manejo de recurso pela parte investigante nos autos do processo que eu indico questionando as candidaturas de Maria de Fátima Dias de Lima Virginia Soares de Oliveira e Marta Ambrósio do Nascimento como nas contrarrazões ofertadas nos autos do processo que eu indico o número os investigantes PT e Napoleão de Farias Maracajá renovaram fatos e alegações deduzidos na petição inicial que sustenta a existência de candidaturas fictícias na formação da chapa proporcional do DEM do PROIS e Partido de Solidariedade do município de Campina Grande como se diz o TSE tem admitido o conhecimento dos fundamentos da insurgência não acatados pelas instâncias ordinárias quando a matéria é objeto de contrarrazões ou de recurso adesivo e desde que haja provimento do apelo interposto pela parte contária situação que faria surgir o interesse recursal do não sucubente um voto à relatoria do ministro Carlos Horbach com efeito a medida que o conhecimento dos fundamentos deduzidos em cedo de contrarrazões somente é possível na hipótese de provimento do recurso principal e considerando que a parte recorrente nos processos que eu indico os números dos processos que eu indico no voto insurgiu-se apenas contra a cassação dos diplomas de eleitos e suplentes do DEM e a aplicação da sanção de ineligibilidade aos investigados Valdeniz Mendes Clédio Rodrigues Marta Ambrósio Virgínia Soares e Maria de Fatma apenas em relação a esses pontos ficará restrita a análise dessa relatoria ressalto que em relação às alegações das candidaturas fictícias registradas pelo PROS e Partido de Solidariedade havia interesse recursal para interposição de recurso autônomo pelas partes investigantes uma vez que o juiz eleitoral as afastou deixando de aplicar as sanções pertinentes ao contrário da alegação de fraude à cota de gênero na chapa proporcional do DEM acolhida pelo juiz a cor em razão de sua configuração no caso de Marta Ambrósio Nascimento com a fixação das sanções cabíveis no caso cassação e ineligibilidade a todos os investigados da referida agremiação não havendo portanto interesse recursal das partes investigantes neste ponto o qual somente passa a existir na hipótese de provimento dos recursos de Valdeniz de Clédio Rodrigues Marta Ambrósio Virgínia Soares e Maria de Fatma a fim de que sejam mantidas as sanções combinadas na origem a partir da análise da matéria exposta em contras razões anotes que as alegações de candidaturas fictícias registradas pelos prós e solidariedade também foram discutidas nos autos dos processos que eu indico o número e já foram devidamente examinadas na presente decisão e agora eu passo a analisar a questão das três candidatas do DEM primeiro a renúncia de Maria de Fatma Dias de Lima antecipando o entendimento desta relatoria no sentido da provimento parcial dos recursos que eu cito no voto em relação a Maria de Fatma Dias de Lima para afastar a sanção de ineligibilidade imposta à investigada passo a examinar os fundamentos não acatados pelo juiz eleitoral exposto nas contras razões do PT do município de Campina Grande e Napoleão de Farias Maracajá bem como as razões recursais deduzidas pelo investigante Antônio Alves Pimentel alegam o PT e Napoleão que a candidata do DEM Maria de Fatma Dias de Lima obteve votação zerada e recebeu R$ 1.212,50 do fundo partidário exclusivamente para garantir o pagamento das despesas com advogado e contador nos valores que eu cito no voto respectivamente asseverando que o partido DEM ou as candidatas não se preocuparam em garantir suas respectivas campanhas pois não há comprovação de arrecadação sequer de doações estimáveis em dinheiro fato mais do que suficiente a comprovar a bula da legislação eleitoral sustenta o que a candidata Maria de Fatma Dias de Lima conhecida como Fátima Artesan foi substituta de uma candidata que já havia renunciado Bianca Maria de Oliveira Barros Lucena salientando que no período em que esteve como candidata Fátima Artesan fazia campanha para o candidato Tony ambientalista como expõe as suas redes sociais concluindo assim que desde a origem o DEM ao encaminhar registro de candidatas o fez com a intenção de garantir a cota de gênero de forma fraudulenta a seu turno Antônio Alves Pimentel que manejou recurso eleitoral no processo que eu indico o número também faz referência a renúncia de Bianca Maria substituída em 1 de outubro de 2020 pela investigada Maria de Fatma Dias Lima conhecida como Fátima Artesan asseverando que em 3 de novembro de 2020 após escoemado o prazo que autorizaria as substituições a candidata apresenta desistência sem que tenha realizado qualquer ato de campanha aduz o recorrente que a chapa proporcional do DEM passou a contar com apenas nove candidaturas do sexo feminino que corresponde a 28,12% mantendo-se o quantitativo de candidaturas do sexo masculino de 71,82% em total afronta ao paráfro terceiro artigo 10 da lei de 9.504 e artigo 17 da resolução 23.609 acrescentando que Maria de Fatma Dias de Lima como se demonstrou devotava seu apoio a Antônio Lopes Gaião o tônio ambientalista conforme demonstram imagens captura de seu perfil no Instagram concluindo assim que o DEM de Campina não cumpriu com a referida imposição legal deixando de observar a reserva mínima de 30% para a candidatura de um dos gêneros em princípio examinando a peça recursal manejada nos autos do processo que eu cito por Antônio Alves Pimentel Filho é possível perceber a diferença no tratamento dado as candidaturas de Virginia Soares e Marta Ambrósio apontadas como candidaturas artificiais em relação ao tratamento conferido a Maria de Fátima Dias de Lima cuja renúncia é apontada como causa de descumprimento ao objetivo do percentual de gênero no entanto malgrado a distinção proposta pela parte resignada também é possível verificar a partir de trechos já citados que o recorrente alega de modo expresso que a investigada Maria de Fátima Dias não realizou qualquer ato de campanha e externou apoio a outra candidatura alegações deduzidas desde a exordial circunstâncias que podem conduzir à conclusão de fraude à cota de gênero a duas a investigada Maria de Fátima conhecida como Fátima Artesã que figura como recorrente nos processos que eu indico os números e recorrida no processo também que eu indico o número que nada houve de irregular em sua renúncia pois comprovado de acordo com Maria de Fátima que a referida candidata renunciou formalmente à sua candidatura realizando as comunicações necessárias da justiça eleitoral em absoluto respeito ao regramento aplicável à espécie com suas motivações pessoais para tanto acrescenta que a instrução processual revelou que Maria de Fátima foi alvo de maldosos boatos insinuando que ela não poderia ser candidata e ao mesmo tempo manter-se como permissionária de um chalé na Vila do Artesão local onde exerce suas atividades laborais e provém seu sustento logo o receio de perder a permissão consentida pelo poder público foi um dos motivos que levaram à sua desistência a severa ainda que as candidatas investigadas do DEM desde a apresentação de suas respectivas contestações dos presentes autos refutaram os conteúdos digitais mencionados nas atas notariais e nos prints de redes sociais anexados pela acusação vez que desprovidos de elementos de segurança técnica que lhes resguardem a autenticidade e rigidez em sua manifestação apontou a PRS evidente o ajuste entre a investigada Maria de Fátima conhecida como Fátima Artesã e o DEM asseverando que seu ingresso no pleito se deu apenas para completar formalmente o percentual de gênero desatendido com a renúncia de Bianca Maria de Oliveira por conta não se verificou o efetivo interesse de Maria de Fátima de disputar a eleição pela não realização de um único ato de campanha entre o registro de sua candidatura e a data da renúncia ainda ausência de produção de material publicitário não veiculação de propaganda nas redes sociais prestação de conta constando apenas os gastos obrigatórios com o contador e advogado e manifestação pública de apoio ao candidato Tony Ambientalista em momento em meio de atamento anterior ao registro de candidatura e posterior à renúncia ocorre que como aduziu a investigada Maria de Fátima nas contras a razões ofertadas no processo que eu indico o número desde a peça defensiva a investigada alega na forma do artigo 437 do CPC que não reconhece os conteúdos digitais mencionados nas atas notariais e nos prints de redes sociais anexados pela acusação vez que desprovidos de elementos de segurança técnica que lhes arresguarda a autenticidade e rigidez não sendo apresentada pela parte investigante a autenticidade eletrônica das fotografias extraídas da rede mundial de computadores em observância aos artigos 411 inciso segundo 422 para primeiro 428 inciso primeiro e 429 inciso segundo do diploma processual civil e eu cito todos esses artigos no voto que está disponibilizado para vossa excelência peço vênia para não ler e assim analisando esses artigos digo eu como se verifica com quanto o artigo para o artigo 422 para primeiro do CPC é não se que fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem a contestação das provas retira-lhes a presunção de veracidade impondo-se a certificação do seu conteúdo seja por meio digital ou ata notarial a fim de lhes conferir a autenticidade o que não ocorreu em relação aos prints de tela relacionados à investigada Maria de Fátima Dias de Lima razão pela qual deixo de examinar a prova digital contestada cito jurisprudência nesse sentido a corroborar o entendimento deste relator e continuo afastada a prova digital contestada por ausência de certificação resta tão somente em relação à investigada Maria de Fátima as alegações de ausência de realização de atos de campanha entre o registro e candidatura e a renúncia ocorrida após o prazo para substituições bem como a ausência de confecção de material publicitário revelada pela sua prestação de contas em que consta somente a arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro doados pelo órgão municipal do DEM consistente em sessão de serviços contábil advocatícios ocorre que compulsando os autos e seu registro de candidatura é possível verificar que o RRC da investigada Maria de Fátima foi enviado eletronicamente à justiça eleitoral em 1 de outubro de 2020 sendo autuado em 2 de outubro de 2020 e deferido por sentença apenas em 21 de 10 de 2020 verifica ainda que embora seu pedido de renúncia tenha sido protocolizado em 9 de outubro de novembro de 2020 o ato formal de renúncia data de 3 de novembro de 2020 dele constando reconhecimento de firma da investigada pelo ofício de notas de Campina Grande com efeito entre o deferimento do registro de candidatura de Fátima Artesan e o reconhecimento da firma no seu pedido de renúncia exigência do artigo 69 da resolução 23.609 transcorreram apenas 14 dias o que minimamente explica a falta de atos de campanha de contratação de material de propaganda considerando ainda a justificativa apresentada pela investigada para sua renúncia no sentido de que foi alvo de maldosos boatos ensinando que ela não poderia ser candidata e ao mesmo tempo manter-se como permissionária de um chalé na Vila do Artesão local onde exerce suas atividades laborais e provém seu sustento conforme declaração anexada de modo que o receio de perder a permissão concedida pelo poder público foi um dos motivos que levaram a sua desistência esse foi o relato de uma das testemunhas Zertes, Pires, Pina e Júnior ressalto-se que a votação zerada da investigada adivente sua renúncia não sendo computados para a candidata os eventuais votos a ela destinados registra-se ainda como já assentado que por se tratar de direito protestativo a legislação de regência não existe como requisito de validade para a renúncia a exposição de motivos pelo candidato tratando-se de manifestação unilateral de vontade submetida apenas para efeito de validade do ato a homologação da justiça eleitoral nesse sentido ainda que seja possível aos partidos políticos em conluio com as candidaturas femininas utilizarem-se do expediente da renúncia após o prazo legal para desvirtuar a cota de gênero é princípio basilar como já disse anteriormente do sistema jurídico não se poder presumir que as pessoas agem ilicitamente ou com intenções fraudulentas ao contrário o ilícito deve ser demonstrado e aí é uma lição do leitorerista José Jairo Gomes destarte a despeito dos indícios de fraude apontados pela parte investigante entendo que o acervo probatório não se mostra capaz de comprovar com segurança que a renúncia de Maria de Fátima Dias de Lima conhecida como Fátima Artesã resulta de ajuste entre a candidata e o Partido Democrata com o objetivo de burlar a política afirmativa tampouco não se pode extrair do conjunto probatório o juiz de certeza a despeito da alegada fraude à cota de gênero consistente na candidatura fixícia da investigada que modo deve ser afastada a sanção de ineligibilidade a ela imposta agora passo a analisar a candidatura fictícia de Virgínia Soares de Oliveira também no DEM antecipando o entendimento desta relatoria digo mais uma vez no sentido de negar provavelmente aos recursos que eu cito no voto em relação a Virgínia Soares de Oliveira para manter a sanção de ineligibilidade imposta à investigada desde analisar os fundamentos não acatados pelo juízo exposto nas contrarrazões do PT e de Napoleão Farias Maracajá passando ao exame das rações recursais deduzida pelo investigante Antônio Alves Pimentel em suas razões sustenta o recorrente que houve fraude no preenchimento da cota de gênero na formação da chave proporcional do DEM consistente na candidatura artificial de Virgínia Soares uma vez que a investigada obteve votação zerada e não realizou atos de campanha sendo que a candidata Virgínia Soares foi além pedindo votos para outro candidato não havendo comprovação nos autos de sua desistência taxa a seu turno argumentos recorridos em contrarrazões que a investigada Virgínia Soares decidiu ser candidata de livre e espontânea vontade participou da convenção partidária demonstrando possuir histórico que legitimava a participação na disputa acrescentando que a investigada pediu votos e registrou movimentação em sua prestação de contas tendo desistido tacitamente de sua campanha por relevantes motivos pessoais sem comunicar formalmente o partido à justiça eleitoral de sua decisão em princípio é incontroverso que Virgínia Soares obteve votação zerada nas eleições de 2020 sendo possível concluir que sequer a investigada votou em si em relação a alegação de que a investigada fez pedido de votos aos eleitores apenas a testemunha Bruno Carneiro Medeiros narrou o suposto pedido de voto feito por Virgínia em sua loja em meados de agosto para setembro mas relatou também que a investigada não chegou a enviar sequer uma imagem de Santinho para seu WhatsApp não tendo visto e ou recebido igualmente material de campanha da candidata ou visualizada a divulgação da candidatura pelas redes sociais a partir eu digo como asseverou a PRE na verdade a despeito do relato da testemunha a respeito do pedido de voto realizado pela investigada a narrativa apresentada pelo depoente não é corroborada por outros elementos probatórios carregados aos autos no que se refere a participação da investigada Virgínia Soares na convenção partidária verifique seu nome constitucionalista de presença registrada na ata de convenção municipal do DEM no entanto como bem pontuou o órgão ministerial afora o comparecimento de Virgínia à convenção partidária não restou comprovada a participação da investigada em nenhum outro ato do partido tampouco a elaboração de material de campanha ou seja não foi confeccionado um santinho sequer ou mesmo uma simples arte para divulgação de sua candidatura nas redes sociais não se demonstrando também a criação e veiculação de jingle ou a divulgação de propaganda por qualquer outro meio circunstância corroborada pelo relato da testemunha Bruno Carneiro Medeiros ainda na esteira do parecer ministerial não bastasse a falta de divulgação da própria candidatura nas respectivas redes sociais o conteúdo da data notarial do ID que eu indico revela que Virgínia desde o dia 27 de abril de 2020 compartilhava em seu Facebook publicações feitas pelo então presidente do DEM e também candidato a vereador Valdeniz Santana sendo registrado compartilhamento num referido período nos dias 27 de abril de 2020 além de outros 11 dias que eu indico no voto cito no voto todos os dias eu peço venha para não ler foram mais 13 citações afastando qualquer dúvida acerca do apoio de Virgínia Soares ao candidato Valdeniz Santana já durante o período de propaganda iniciado após 26 de setembro de 2020 ah então o candidato atualizou a foto de seu perfil no Facebook com o tema de Valdeniz especificamente no dia 3 de outubro de 2020 conforme registrado em ata notarial na qual restou consignado ainda que nos dias 17 de outubro 3 de novembro e 8 de novembro a candidata postou foto de Valdeniz Santana fato repetido em 30 de novembro de 2020 dois dias antes do pleito quando escreveu esse aspas esse diferente meu vereador Valdeniz 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 Santana 250 a 25 e em 15 e em 15 de outubro dia da eleição oportunidade na qual pediu voto de confiança a Valdeniz nos seguintes termos aspas está votando em eleições municipais de 2020 com Valdeniz Santana vamos acreditar e dar o voto de confiança a Valdeniz Santana 25025 como asseverou a dota PRE vale de nota que no dia 20 de outubro de novembro de 2020 a substituta do serviço notarial e registral constatou que foram apagadas todas as publicações referentes a Valdeniz Santana candidata a vereador consultadas no dia 17 de novembro de 2020 conforme fotos em anexo como se verifica há publicações da investigada Virginia Soares no seu perfil do Facebook em favor do candidato Valdeniz Mendes desde o mês de abril de 2020 fato que se repetiu nos meses de julho setembro outubro e novembro do ano eleitoral até o dia do pleito revelando o desinteresse da investigada em participar de fato do processo eleitoral fazendo campanha em proveito de outro candidato a nota que não foi apresentado pela defesa um ato de campanha sequer ou mesmo postagem em rede social realizada pela investigada em pró de sua candidatura no entanto alega a defesa a ocorrência de desistência tácita da investigada fundamentada na ausência de recursos financeiros bem como no cenário pandêmico pelo risco de que a investigada desenvolveu forma grave de covid-19 em virtude de sofrer de hipertensão arterial além de residir com familiares que pertencem ao grupo de risco como seu pai 65 anos e avó 88 anos além disso a dos que precisou prestar auxílio a sua mãe 66 anos que submeteu a cirurgia no dia 4 de novembro de 2020 acompanhando-a no período operatório e pós-operatório asseverando ainda que mesmo na pandemia teve de continuar a trabalhar presencialmente o que acabou por sobrecarregá-la ocorre que como bem destacou a PRE a pandemia era fator pré-existente e conhecido pelas candidatas antes do lançamento de suas candidaturas assim como a necessidade do desenvolvimento de campanha nesse cenário com todos os riscos advindos e eventual contágio pelos vírus da covid-19 até mesmo a possível transmissão a familiares integrantes do grupo de risco sendo um argumento inapto a justificar as desistências a fim de provar o alegado apenas em sede de diligência a defesa requeriu a juntada da documentação comprobatória do quadro de saúde vulnerável de Virgínia da idade de seu pai de sua avó e da internação da mãe da investigada acerca da documentação carregada aos autos como asseverou a dota PRE não se comprova o seu contínuo acompanhamento médico ou mesmo possível agravamento de alguma patologia sua no curso do período eleitoral pois apenas foram trazidos documentos espaçados de 12 de novembro de 2018 e de 1 de fevereiro de 2021 estes últimos posteriores portanto ao pleito e ao juizamento da presente AIS como asseverou a dota PRE além disso ainda na esteira do parecer ministerial em relação aos documentos de sua mãe de fato é nita a ocorrência da internação entre os dias 3 de novembro a 8 de novembro todavia cerca da realização da cirurgia durante o período não há maiores informações na ficha de internação reafirmando-se pela relevância que o ingresso da genitora de Virgínia na unidade hospitalar ocorreu já nas proximidades do final do pleito não justificando a ausência de campanha em momento anterior na verdade a investigada Virgínia Soares não esclarece minimamente nenhum momento em que ocorreu a desistência tácita de sua candidatura e surgindo da prova carregada aos autos que não se trata a toda evidência de hipótese de desistência tácita mas de inexistência de candidatura real revelada pela obtenção de votação zerada a ausência de campanha eleitoral e de gasto com material de propaganda além de fazer além de fato o engajamento da investigada desde o mês de abril de 2020 em benefício da candidatura do investigado Valdeni Mendes Santana desse modo diante da coesão e robustez dos fatos e elementos apresentados pela parte investigante entendo que o acervo probatório se mostra suficiente e capaz de comprovar com segurança a prática de fraude a norma prevista no artigo 10 parágrafo 3º da lei 9.504 na espécie consistente na candidatura fictícia tá investigada Virginia Soares de Oliveira candidata ao cargo de vereador pelo DEM agora passa a análise da candidatura fictícia de Marta Ambrósio do nascimento também do DEM considerando o tratado de ponto acolhido na sentença proferida nos autos dos processos que eu indico o número mas afastado na sentença proferida nos autos do número que eu indico do processo com resignação específica das partes sucubentes em ambos os feitos passo a examinar os recursos que eu cito no voto especificamente em relação a alegação de prática de fraude a cota de gênero na formação na chapa proporcional de democratas consubstanciada na candidatura fictícia de Marta Ambrósio do nascimento desde a petição inicial sustento recorrente Antônio Alves em síntese que houve fraude a cota de gênero na formação da chapa proporcional da citada agremiação consistente na candidatura fictícia de Marta Ambrósio uma vez que a investigada obteve votação zerada não praticou atos de campanha nem realizou gasto com material de propaganda não havendo comprovação nos autos de sua desistência tácita existindo ao contrário audos de sua autoria em que reconhece que o propósito de sua candidatura era tão somente de preencher o percentual do gênero em suas razões sustentam os recorrentes Valdemir Mendes Clércio Rodrigues Marta Ambrósio Virginia Soares e Maria de Fátima ao contrário que as provas indicadas na sentença recorrida como elementos de burla a cota de gênero frotam somente a ausência de votação expressiva e prestação de contas quase que inexistente porém a instrução processual foi eficiente em reunir uma série de elementos de prova que rechaçam qualquer possibilidade de caracterização da fraude em princípio em controvérsia que Marta Ambrósio obteve votação zerada sendo possível concluir que sequer a investigada votou em si em relação a alegação de que a investigada fez pedido de voto aos eleitores as testemunhas Elevaristo e Maria Liduína ouvidas nos processos que eu indico os números disseram ter recebido pedido de voto de Marta Ambrósio do nascimento Elevaristo como assentou a PRE informou a existência de três eleitores em sua casa L mais dois os quais receberam o pedido de voto feito por Marta não tendo a candidata curiosamente informado o seu número mas não é só a testemunha também disse não ter presenciado a campanha de Marta ou a realização de propaganda nas redes sociais referidas pela candidata embora ela tivesse perfil ativo como salientou a PRE afirmou ainda que a própria Marta a informou da sua desistência a qual seria motivada por questões de doenças enfrentadas pela sua genitora que segundo Hélia a testemunha era cardíaca tinha diabetes e pressão alta entretanto ao ser questionada a testemunha esclareceu que a mãe da Marta era doente já há muito tempo mais de cinco anos a seu turno Maria Liduína afirmou que logo quando começou a eleição Marta pediu seu voto tendo informado seu número apenas verbalmente o qual a testemunha disse não recordar sustentando outro sim não ter recebido qualquer santinho o panfleto das candidatas assentou também que Marta nunca verbalizou o desejo de ser candidata ou demonstrou votar de ser política bem como não a viu fazendo um ato de campanha além disso apesar de explicar que Marta vendia cosméticos há um bocado de gente segundo o ato de testemunha em seu bairro sustentou seu desconhecimento acerca de outras pessoas que votaria na candidata da referida localidade informou ainda que uma das duas que umas duas semanas antes do pleito foi até a casa de Marta pegar o seu número quando a candidata informou sobre a sua desistência ocorrente porque sua mãe estava com problemas de saúde e ela tinha medo de contrair covid e transmitir para a referida gentória em convergência ao depoimento de Elia Evaristo Maria Liduína afirmou que a mãe de Marta vivia doente fazia um bocado de tempo bem antes da campanha na verdade a despeito do relato das testemunhas acerca do pedido de voto realizado pela investigada a narrativa apresentada pelas depoentes não é corroborada por outros elementos probatórios carreados aos autos no tocante a participação da investigada Marta Ambrósio na convenção partidária verifica que seu nome consta da lista de presença registrada na ata de convenção municipal do DEM no entanto como bem pontuou o órgão ministerial afora o comparecimento de Marta na convenção partidária não restou comprovada a participação da investigada em nenhum outro ato do partido tampouco a elaboração do material de campanha ou seja não foi confeccionado um santinho sequer ou mesmo uma simples arte para a divulgação de sua candidatura nas redes sociais não se demonstrando também a criação e veiculação de jingo ou a divulgação de propaganda por qualquer outro meio circunstância corroborada pelos relatos da testemunha ela Elia Variste e Maria Liduína ainda na esteira do parecer ministerial não bastasse a falta de divulgação da própria candidatura no seu perfil da rede social facebook ata notarial que indica o voto ou indica o número no voto percebe-se a insubsistência das razões apontadas para a desistência de Marta Ambrósio a qual teria ocorrido pela ausência de recursos financeiros bem como pelo cenário pandêmico considerando ainda a sua atribuição de cuidar de sua mãe uma senhora de 75 anos de idade portadora de sérios problemas cardíacos além de diabetes e hipertensão arterial causas que a enquadrava no grupo de risco para o desenvolvimento da forma grave da covid ponderando o órgão ministerial quanto a ausência de recursos financeiros que como mencionado pela prova investigada a eleição de 2020 ocorreu em meio a pandemia a qual determinava o necessário distanciamento social sendo as campanhas majoritariamente desenvolvidas com a utilização das redes sociais meios de divulgação gratuito ademais como se verifica a partir do depoimento das testemunhas Elia Variste e Maria Liduína ao se lançar a candidata Marta já tinha plena ciência do estado de saúde de sua mãe inexistindo qualquer elemento de prova de eventual agravamento das patologias enfrentadas pela genitora mencionada no curso do período de propaganda ressaltando-se desde logo que a circunstância é inapta a excusar a inefetividade da campanha e a própria desistência por ser pré-existente ao pleito e do total conhecimento da candidata além de não ter restado demonstrada a desistência tácia de Marta Ambrósio foram juntadas à exordial áudios em que a investigada reconhece que o propósito de sua candidatura era tão somente o de preencher o percentual de gênero previsto no artigo 10 para a terceiro esses áudios agora eu cito aqui no voto e já foram citados eu peço o veneno para não ler que consta no voto mas já foram citados da tribuna pelo doutor Márcio e também pela nossa PRE que se referiu a ele e esses áudios são bem claros com relação à intenção de Marta de ser candidata fictícia e continuo eu anote-se como bem já assentado nesta decisão que os áudios foram submetidos à perícia realizada pela FEF sendo esclarecida a autoria como foram produzidos os referidos áudios bem como não se trata de gravação ambiental sem autorização da investigada mas de áudios de sua autoria enviados pelo aplicativo WhatsApp a terceira pessoa não identificada na defesa na verdade a investigada Marta Ambrosio esclarece minimamente não esclarece minimamente nem o momento em que ocorreu a desistência táxida de sua candidatura esse surgindo da prova carregada aos áudios que não se trata a toda evidência de hipótese de desistência táxida mas de inexistência de candidatura real revelada pela obtenção de votação zerada a ausência de campanha eleitoral e de gasto com material de propaganda além do reconhecimento da própria candidata revelado pelos áudios juntados com a petição inicial e de que o propósito de sua candidatura era tão somente o de preencher a cota de gênero desse modo diante da coesão roube os textos dos fatos e elementos apresentados pela parte investigante em ter do que o acervo probatório se mostra suficiente e capaz de comprovar com segurança a prática de fraude a norma prevista no artigo 10 parágrafo 3º da ilha 9.597 na espécie consistente na candidatura fictícia da investigada Marta Ambroso Nascimento candidata ao cargo de vereadora pelo DEM do município de Campina Grande e agora encaminhamos para a conclusão do voto a igreja corte continua eu como se verifica os elementos apontados pelo TSE como caracterizores da fraude ao sistema de cota de gênero no caso de Valência Piauí podem ser identificados em profusão no caso concreto não havendo dúvidas sobre sua ocorrência assistindo razão portanto às partes investigantes quanto a severa que as candidaturas das investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambroso Nascimento candidatos ao cargo de vereador pelo DEM do município de Campina tinham a finalidade clara de burlar a legislação eleitoral consistindo em fraude à norma prevista a gravidade dos fatos portanto é incontroversa na hipótese dos autos tanto pelas circunstâncias acima explorando-se candidaturas femininas com o objetivo de burlar regras constitucionais e legais que busca estabelecer a plenisonomia de gênero como também pela repercussão da conduta na legitimidade da disputa restando preenchido os pressupostos do artigo 22 inciso 16 da lei complementar 6490 na esteira do que assentou o TSE no caso de Valência do Piauí por fim quanto a alegada necessidade de participação direta dos investigados para fins de aplicação da sanção de ineligibilidade prevista no artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 de fato o TSE desde o caso paradigmático de Valência do Piauí diz que caracterizada a fraude da cota de gênero não se requer para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações provem contexto de sua participação ou anuência aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para impor ou não a eles a ineligibilidade para as eleições futuras nesse norte apenas em relação aos candidatos que cometeram participaram ou anuíram com a prática ilícita e não aos meros beneficiários é que se deve a este regional proceder com análise da conduta dos referidos candidatos aplicando-lhes a sanção de ineligibilidade com fundamento no artigo 22 inciso 14 do artigo 23 da lei complementar 64 bar 90 adotando o entendimento assentado pelo TSE ao caso dos autos inarredável a aplicação da sanção de ineligibilidade às investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambrosa do Nascimento tendo em vista sua participação no ilícito consistente no preenchimento artificial da cota de gênero previsto no artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.5497 e o consequente enquadramento de suas candidaturas como fraudulentas restou ainda demonstrada a partir do cotejo do acervo probatório carregado aos autos a participação direta ou no mínimo anuência do investigado Valdemir Mendes Santana à época presidente do DEM do município de Campina responsável por presidir a conversão do DEM por meio da qual foram aprovados os nomes de Marta e Virgínia para a disputa do pleito como bem destacou a PRE ressaltando que a última candidata desde antes da escolha de seu nome em convenção e durante todo o curso do pleito realizava publicações em prol da campanha de Valdemir muitas vezes por meio de compartilhamento e publicações feitas pelo próprio candidato ressaltam-se que no caso concreto a ata notarial do ID que eu cito relatou a existência de 16 compartilhamentos entre os dias 27 de abril e 8 de novembro de vídeos e fotografias de Valdemir Santana no perfil do Facebook de Virgínia Soares além de outros conteúdos publicados pela investigada relacionados então ao então presidente do Democratas o candidato eleito Valdemir Santana inarredável portanto a aplicação da sanção de inelestibilidade ao investigado Valdemir Mendes Santana tendo em vista a demonstração de sua participação ou no mínimo anuência a prática ilícita consistente no preenchimento de forma fraudulenta da cota de gênero esculpida no artigo 10, parágrafo 3º da lei 9.504-97 na composição da chapa profissional do DEM no entanto quanto ao candidato eleito Clétison Rodrigues da Silva a quem o juiz da 16ª zona eleitoral também aplicou a sanção de ineligibilidade entendo que deve ser afastada a reprimenda prevista no artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 dentro da ausência de elementos de prova suficiente de sua participação anuência na fraude perpetrada não restando igualmente demonstrada a participação ou mesmo anuência dos demais investigados nos todos os processos que eu indico o número ressalto-se que embora o juiz da 16ª zona eleitoral na sentença proferida nos processos que eu indico o número tenha assentado no dispositivo da decisão que o prazo de oito anos da sanção de ineligibilidade seria contados a partir do término do mandato o artigo 22 inciso 14 da lei complementar 64 barra 90 prevê que a sanção de ineligibilidade se aplica às eleições a que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou a prática do ato abusivo ante ao exposto já me encaminhando agora para o final é igreja-corte senhora presidente em harmonia parcial com a manifestação da PRE voto a pelo provimento parcial do recurso do ID que eu cito apresentado no processo 0601 218 dígito 42 barra 220 ponto 615 ponto 0016 para julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral reconhecendo a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude a cota a norma prevista no artigo 10 parágrafo 3º da lei de cota de gênero concretizada pelas candidaturas fictícias das investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambrósio do Nascimento a fim de caçar os registros e o diploma dos candidatos proporcionados que disputaram as eleições de 2020 pelo DEM de Campina Grande com a consequente anulação dos votos atribuídos a GREI e as providências necessárias nos sistemas eleitorais no caso retotalização dos cocentes eleitoral e partidário aplicando ainda as investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambrósio do Nascimento e ao investigado Valdeni Mendes Santana a sanção de ineligibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou a prática abusiva nos termos do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 com a comunicação ao juízo da 16ª razão eleitoral para cumprimento imediato da decisão na forma do artigo 277 para a primeira do código eleitoral b pelo provimento parcial dos recursos dos ID's que eu cito manejado nos processos 060 1249 disto 62 barra 2020 615 ponto 0016 tão somente para afastar a sanção de ineligibilidade combinada aos investigados Clércio Rodrigues da Silva e Maria de Fátima Dias de Lima bem como pelo desprovimento dos recursos dos recursos número 060 12 13 20 e 060 1249 62 e finalmente ser pelo desprovimento dos recursos interpostos no processo 060 1229 barra 71 ponto 2020 ponto 615 ponto 0016 interposto no processo 060 1230 dígito 56 ponto 2020 ponto 6615 ponto 0016 mantendo-se em colmes as sentenças de improcedência da pretensão agradecendo a paciência da corte pelo exaustivo voto mas tive que esmiuçar todos os argumentos é assim como eu voto senhora presidente realmente vossa excelência proferi um voto muita minudência analisando todo probatório argumentações das partes eu solicito a compreensão dos senhores advogados eu vou ler a decisão do relator pelo provimento parcial do recurso ID 57 74 062 pelo provimento parcial dos recursos ID 15 79 48 17 15 79 48 19 pelo provimento dos recursos ID 15 76 23 95 15 70 15 77 54 22 e nós vamos suspender o julgamento suspender o julgamento para fazermos uma sessão administrativa de homenagem a doutora Cássia Suassuna em seguida retornaremos ao julgamento porque os eminentes pares querem votar ainda hoje querem votar presidente pela ordem eu agradeço a deferência mas em nome do interesse público todos os advogados estão aqui eu ficaria constrangida então eu solicitaria que desse continuidade ao julgamento e aí posteriormente agradeço imensamente a presença de todos nessa última sessão mas penso que poderíamos concluir o julgamento e posteriormente se vossas excelências assim entenderem suspender só para os três últimos processos que restam mas finalizando que já está em curso até em homenagem a todos os advogados doutora Cássia Suassuna trata-se de um processo em que deixa-me indagar se todos votarão nesse processo eu vou perguntar doutor Roberto Roberto Franca vossa excelência vota hoje senhora presidente inicialmente eu gostaria de parabenizar as sustentações orais dos advogados parabenizar o eminente relator nós ainda estamos na análise sim se nós vamos continuar ou vamos suspender por meia hora eu iria pedir vista do processo pois não doutora Maria Cristina eu já estou apta a votar presidente advogadora Agamemilde igualmente senhora presidenta o processo já estou com as condições de prolatar a minha decisão doutor Bruno Teixeira também senhora presidenta eu estou apta a julgar doutor Zé Ferreira Ramos Jones também estou apta a julgar eu também estou apta a julgar entretanto solicita a compreensão dos advogados inclusive é importante que os advogados também participem desse momento de gratidão e de reconhecimento ao trabalho desenvolvido por doutora Acácia nós suspendemos presidente pela ordem perdão mas eu vou ficar extremamente constrangida todos os advogados estão aqui desde as duas horas da tarde pelo interesse público eu solicito que seja dado continuidade ao julgamento porque senão eu não vou nem conseguir apreciar apreciar as homenagens pelo constrangimento da situação então como outros membros da corte já informaram que estão aptos a votar eu agradeço a deferência mas solicito pela TRE que seja dado continuidade ao julgamento doutora Cássia eu conversei com os colegas advogados e a gente concorda que a senhora não deve se sentir constrangida realmente por favor eu agradeço mas eu eu não conseguiria nem fazer a minha fala os advogados os advogados estão de acordo com a suspensão mas se vossa excelência que é homenageada não aceita a suspensão então vamos continuar com o julgamento vamos continuar com o julgamento passo a palavra ao doutor Roberto Franca senhora presidente agradeço a palavra renovando todos os cumprimentos saudando mais uma vez parabenizando todos os advogados pelas brilhantes sustentações orais parabenizando também efusivamente o eminente relator pelo seu voto que eu li atentamente acredito que foi o voto mais substancioso e eu já pude participar desde que aqui cheguei assim como dos deputados estaduais também foi um voto muito grande mas presidente eu eu vou pedir vista por dois pontos duas dúvidas que eu tive precisamente aqui vou pontuar a primeira seria a questão da inelegibilidade que foi imposta para um dos vereadores do DEM e não foi imposta para o outro eu sei que o que recebeu a inelegibilidade era o presidente do partido mas eu gostaria de me aprofundar neste ponto e o segundo ponto que me chamou a atenção eu estava aqui lendo as sentenças das cinco AIGES e na AIGES 060 1218 42 que tem como no polo passivo os dois vereadores do DEM Valdeni e Clédson o juiz eleitoral julgou improcedente e o mesmo juiz eleitoral já na AIGES 060 1213 disto 20 que também envolve os mesmos fatos e os dois vereadores do DEM reconheceu a fraude a cota de gênero nessa AIGES então eu gostaria só de me aprofundar nesse tema para entender melhor o porquê de um processo ter sido reconhecido a fraude e no outro não então senhora presidente eu peço o visto senhora presidente só como custos legis também visando colaborar só para como eu não vou estar aqui em outra oportunidade só para esclarecer a doutor Roberto é um prazer são essas duas as que vossa excelência se referiu uma está pela procedência outra está pela improcedência porque a primeira quando foi julgada ainda não tinha o resultado das perícias da polícia federal o juiz ainda não não tinha reunido o feito então ele não tinha ainda essa análise depois com o advento tanto do laudo da perícia de voz como do laudo dos aspectos técnicos da gravação aí o juiz colocou então foi isso que ocorreu e em relação a inelegibilidade o ministério público entende que deve ser do presidente do partido pela sua própria condição inclusive a candidata Virginia quando faz publicação pedindo o voto para ele ele inclusive republica então não há como não ter ciência então há uma participação da fraude ao contrário do outro que esse elemento não ficou comprovado só para prestar esses esclarecimentos obrigado doutora Cássia doutora Maria Cristina Santiago como voto a vossa excelência senhora presidente egregia corte reiterando os cumprimentos senhora presidente eu quero registrar antes de dar o encaminhamento do meu voto que processos dessa natureza tem sempre sido alvo de muito cuidado na análise do conjunto probatório na análise de todos os elementos que são constantes do caderno processual porque nós sabemos de antemão o quão é imprescindível que se mantenha a soberania popular exercida pelo voto então eu quero iniciar o meu voto reafirmando esse compromisso como membro componente desta egrégia corte no sentido de somente em uma situação de extrema comprovação nos autos é que se efetivamente se acolhe a a tese por assim dita seja pelos recorrentes seja pelos próprios impugnantes seja no exercício da questão do custos legis pela PRE para que se reconheça a prática a fraude a cota de gênero quero também aqui até mesmo como uma forma de reconhecimento pelo fato de estarmos em um mês que é um mês emblemático a causa feminina a partir por exemplo de que todos nós sabemos da questão do outubro rosa que faz com que haja toda uma atenção em relação ao universo feminino então esse tema que diz respeito à seriedade e ao cumprimento de políticas públicas afirmativas nomeadamente senhora presidente durante a gestão de vossa excelência à frente desta corte eleitoral tem sido encarada com muita seriedade com muito zelo e muito cuidado na análise de todo o conjunto probatório e de cada processo sei que efetivamente quando não se tem um resultado ágil em termos de processo ainda que venha uma decisão justa a própria demora própria muitas vezes de situações alheias à vontade dos julgadores e hoje mais do que nunca a partir do exercício da magistratura enquanto representante desta corte na condição de jurista membro titular eu posso dizer que igualmente como não dá o direito é o atraso em dizer desse direito então aqui reafirmando o nosso compromisso com a justiça com a efetividade das decisões aqui proferidas eu estou encaminhando o meu voto pelo reconhecimento da prática da fraude e a cota de gênero com uma distinção em relação ao que efetivamente foi posto pelo relator porque em nosso entendimento a partir da análise profunda que foi feita durante todo o final de semana e de prestar atenção a cada sustentação oral que foi feita aqui nessa tribuna e também pela PRE eu entendo que ficou caracterizado a fraude e a cota de gênero por todas as candidatas tanto do partido bem quanto do PRO a exceção de uma única candidata que é a senhora Lisandra do partido Solidariedade e com relação a aplicação da sanção de inelegibilidade eu somente entendo que não caiba em razão do caráter personalíssimo e da fragilidade das provas em relação ao senhor Clédison Rodrigues da Silva o restante todos os candidatos que efetivamente foram analisados a exaustão dentro desses cinco processos que ora está subjúdice eu entendo que ficou caracterizada a fraude e que efetivamente deve ser imposta a sanção que costumeiramente esse tribunal tem reconhecido e aplicado em situações como estas e que presidente e a igreja corte vossa excelência acompanha o relator entretanto diverge não somente com a inelegibilidade do investigado Clédison Rodrigues da Silva sim e reconhece também a prática da fraude em relação às candidatas Maria de Lourdes Medeiros Mari Leide Valbenia de Andrade e Jéssica que pelo que eu inferi vossa excelência pode até perguntar ao doutor André que está aí e fez a certidão pelo que eu inferi do voto do relator ele não reconheceu a prática da fraude em termos de caracterização por Maria de Lourdes Mari Leide Valbenia e Jéssica exatamente nessa parte eu estou divergindo diverge do relator afastando a inelegibilidade de Clédison Rodrigues da Silva e traz a responsabilidade as senhoras Maria de Lourdes Jéssica Maria de Lourdes Mari Leide Valbenia de Andrade e Jéssica além das outras que efetivamente estão sendo apontadas como candidaturas laranjas então vossa excelência nesse caso acompanha o Ministério Público Eleitoral o Ministério Público Eleitoral isso feito o registro desembargador Agameneu de Dantas como vota vossa excelência pois não senhora presidente muito obrigada pela oportunidade de fala renovo os cumprimentos a todos os membros desta desta corte eleitoral cumprimentos extensivos a assessoria e aos juridicionados e advogados que nos acompanham presencialmente pelos meios virtuais senhora presidente esse processo eu gostaria a princípio de parabenizar a extensão do estudo do relator doutor Fábio Leandro e também igualmente cumprimentar parabenizando pelo dever de ofício que sempre faz a doutora Cássia Soassuna que é um processo em que reúne cinco processos cinco processos que é um parecer e um voto encaminhamento de voto de fôlego onde todas as minúcias e todas as oportunidades foram dadas às partes e aqui enfrentadas inclusive quando ratificada em tribuna a ilicitude da prova colhida pelo WhatsApp também a ata notarial e tudo deixou tudo foi enfrentado tanto pelo Ministério Público quanto pelo relator eu gostaria senhora presidente as políticas o estima participação feminina e sem dúvida uma uma votação uma revisita a esse tema num processo em julgando um processo sem dúvida nos traz a reflexão sobre a efetividade do estímulo dado à participação feminina por meio das cotas de gênero eu tenho nós guardamos essa impressão de que é preciso é fomentar essas ações afirmativas de forma construída de forma transparente e de formas diretas respeitosa às partes que se chegam mas toda a vida sem nos quedar a interesses pessoais ou particulares essa corte de justiça eleitoral enfrentando este tema e veja que tem enfrentado costumeiramente nós aqui em levantamento nós temos 18 processos 18 processos julgados que implicaram em retotalização de votos e esses processos todos esses processos tiveram a média de tramitação de 176 dias são processos que processos 060 69 e trago e vou fazer a inclusão no voto também enfrentando esta matéria também de fraude à cota de gênero tivemos processos com média de tramitação em torno de 295 dias e que implicaram foram 6 processos implicaram inclusive na realização de novas eleições de novas eleições tamanho comprometimento desta corte com essa afirmação com essa efetivação do que a lei nos diz então aqui eu faço o doutor Roberto Dorn pedir o visto e tem as suas razões deve ter as suas razões mas eu faço um apelo doutor Roberto que esse processo que está julgado sendo hoje ele já tem uma média de 405 dias em tramitação eu sei da complexidade da complexidade tanto é que foram os votos robustos longos e que o relator precisou de fôlego para trazer toda a matéria com a sua didática inclusive na leitura de votos então com esse olhar não é o olhar correcional mas é o olhar de que o tempo e de duração média do processo nos importa como instrumento de legitimidade e de respeitabilidade do poder judiciário então eu trago aqui a essa reflexão também a duração desses processos nós tivemos processos que implicaram na retotalização uma duração média de 176 dias das novas eleições 295 dias e esse processo que hoje nós estamos a nos debruçar sobre ele ele tem uma tramitação média de 405 dias o que de certa forma nos deixa tranquilos e acolhidos no nosso dever de tentar fazer o certo é dizer que esse tempo também a defesa teve toda a oportunidade para trazer as suas razões para acompanhar portanto o devido processo legal ele foi um exercício costumeiro na condução desse processo e sem outras delongas de forma prática objetiva prestei atenção aos votos do encaminhamento do voto relator também as sustentações aqui feitas pelos nobres e ilustres advogados e um advogado um primeiro advogado ou segundo se não me engano já se alonga o processo trouxe aqui a reflexão de que essa política não traria também uma forma indireta de prejudicar as mulheres eu digo que não é afirmação é o contrário do objetivo e trazendo senhora enfim de forma prática no encaminhamento do meu voto apenas divide em alguns aspectos com relação ao relator e em total consonância com o parecer ministerial eu voto pelo provimento do recurso no processo e trago aqui o 060 12 29 71 o 060 12 18 42 para reconhecer a prática de abuso de poder com substanciada na fraude a cota de gênero perpetrada por Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbena de Andrade Jéssica Maria trago aqui no voto o processo a que se refere que é o 060 12 29 e Marta Ambrósio Virginia Soares e Maria de Fátima e Valdinei Mendes Santana todavia pelo desprovimento dos recursos no processo 060 12 49 e provimento parcial conforme o ID aqui 15 79 4 29 4 tão somente para afastar a sanção de inegibilidade do senhor Clédio Rodrigues da Silva aqui em consonância com o parecer ministerial e nesse ponto em dissonância com o voto do relator que também afasta a inegibilidade de Maria de Fátima Dias de Lima então portanto pelo desprovimento dos recursos do processo 060 12 13 e provimento parcial tão somente para afastar a sanção de ineligibilidade de Clédio Rodrigues da Silva como já dito e nesse ponto em dissonância é como o voto senhora presidente vossa excelência desembargadora gamenilde poderia nos fornecer por escrito para que nós possamos para que nós possamos fazer o devido registro terminado o julgamento nós faremos o devido registro do resultado estamos colhendo os votos e o nosso diretor-geral fazendo as anotações porque nós temos que ver também com relação a maioria como fica o a votação eu passo a palavra ao doutor Bruno Teixeira juiz federal para proferir seu voto eu agradeço a palavra senhora presidente mais uma vez reitero os cumprimentos a vossa excelência a sua excelência o relator a sua excelência as votantes as desmaiadoras votantes doutora Maria Cristina doutora doutora gamenilde doutora doutor 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 José Ferreira júnior a nobilíssima representante do ministério público aos nobres advogados e servidores aqui presentes e a todos os presentes senhora presidente eu vou fazer algumas intervenções minhas em relação ao que foi dito hoje na tribuna obviamente em relação a alguns aspectos técnicos que foram levantados no mérito já que as preliminares já foram perpassadas porque eu entendo relevantes em relação a todas as manifestações em relação a ilícitos dos áudios eu entendo que os áudios que foram juntados aos áudios não se trata realmente de gravação ambiental clandestina não se adequando aqui os recentes julgamentos do TSE no sentido da ilicitude conforme apontado por salvo engano doutor Fidelis não sei também me perdi quanto aliás foi doutor Fidelis que levantou porque eu entendo que é áudio realizado voluntária e espontaneamente pela própria interlocutora ao gravar em encaminhar o conteúdo do terceiro a terceiro dos seus áudios isso está em consonância com a jurisprudência do TSE porque não é impeditivo e também muito recente do TRE do Rio Grande do Norte quanto a imprestabilidade das atas notariais também foi dito que não não teriam validados porque não teriam sido validadas por blockchain como é uma argumentação técnica nova recente eu devo dizer que não há exigência pela lei processual artigo 384 do CPC ou pelos precedentes judiciais mais recentes de validação por blockchain a jurisprudência chancela mas não exige que a cadeia de prova seja validada por mecanismos de blockchain os julgados falam em alternativa viável de preservação de prova e não em obrigação técnico pericial quanto ao mérito senhor presidente como eu já disse em outros julgados no contexto apresentado eu tenho analisado todas as premissas que tem levado o TSE e este TRE a identificar a configuração de frado ao gênero especialmente julgamentos 2022 e 2023 a imensa maioria deles eu não estava presente mas alguns eu estava presente estou aqui há cerca de mês e uma semana os quais incluem características que levam em consideração a soma de circunstâncias fáticas do caso para análise da fraude e a cota do gênero vários desses processos inclusive diz respeito às eleições de 2020 a fisionomia desses julgamentos tem por base o que se segue um gasto de campanha inexpressível ainda que resumido em realização de despesas com advogado e contador dois ausência ou inexpressividade de votos a candidata três inexistência de qualquer ato de propaganda eleitoral com participação em eventos políticos solicitação de votos ou divulgação nas redes sociais ou na rádio quatro imobilismo nas atividades de campanha indicando falta de empenho ou comprometimento cinco não evidência de gastos relacionados a publicidade e promoção de campanha como gingos santinhos adesivos ou outros materiais publicitários seis apoio explícito ou implicitamente aderente a outras candidaturas sete semelhança nas contas de campanha das candidatas maquiagem contábil de despesas e valores oito parentesco com candidatas ao mesmo cargo sem notícia de austeridade política entre eles há outros elementos que foram apontados pelas partes um deles eu discordo senhor presidente que é a ausência completa de histórico político das candidatas foi levantado para alguns advogados aqui mas eu entendo que essa premissa poderia essa pontualmente e isoladamente poderia sim gerar um desestímulo a futuras candidaturas femininas e quanto ao caso dos processos entendo que ficou amplamente provado o que se segue em relação a Maria de Fátima não demonstrou interesse efetivo em disputar a eleição a ausência de material publicitário e falta de propaganda nas redes sociais prestação de contas incluiu apenas gastos com contador e advogado conforme precedentes deste mês de setembro do TRE no mesmo sentido a aderência à candidatura de Antônio Lopes antes do registro de sua candidatura e logo após a sua renúncia Marta Ambrose e Virginia Soares também não realizaram a campanha e não divulgaram suas candidaturas nas redes sociais e não produziram material publicitário sua prestação de contas apresenta um gasto apenas com contador e advogado com votação zerada também nos termos de precedentes não só de 2022 e 2023 como também do mês de setembro nesse aspecto que eu já estava como votante nestes processos Virginia apoiou publicamente o candidato Valdem de Santana presidente do DEM e candidato de vereador Marta Ambrose confessou por meio de áudios o caráter fictício de sua candidatura contribuindo fortemente para a comprovação de fraude quanto ao áudio eu já fiz as considerações quanto à não pertinência em relação aos precedentes do TSE mas eu deixo claro o seguinte que pelos precedentes desta corte ainda que se desconsidere por completo o referido áudio é o caso de se entender neste caso pela fraude e aí nesse sentido eu cito deste TRE de forma idêntica o caso de Isabelê e também entendimento recente do TRE do Rio Grande do Norte quanto a Valdem de Mendes Santana presidente do partido democratas responsável presider a convenção do DEM por meio do qual foram aprovados os nomes de Marta e Virginia para disputa do cargo ressaltantes que a última candidata desde antes da escolha de seu nome em convenção e durante todo o curso do pleito realizava publicações em prol da campanha de Valdemir muitas vezes por meio do compartilhamento de publicações feitas pelo próprio candidato conforme registrado em ata notarial o que demonstra a anuência dele em favor desta campanha já que em benefício próprio isso foi combatido em uma das intervenções aqui o fato de muito muito brilhantemente na verdade defendido pelo advogado que disse que seria uma sanção objetiva uma sanção de responsável com características de responsabilidade objetiva mas indico que este TRE também já declarou sanção de inegibilidade ao presidente do partido quando aderente e anuente com propaganda em seu favor no processo TRE 0600 24185 de 2020 município de São Bento da relatoria do doutor Biano Arruda processo do final do ano passado quanto a Jéssica Maiara a candidata não realizou atividade de campanha não divulgou sua candidatura nas redes sociais se houve desistência esta deveria ter sido antecedida de atos de campanha ainda que mínimos apenas participou de atos necessários ao preenchimento da vaga do partido publicamente no Instagram expressou apoio a um candidato que concorria a um carro semelhante vereador Renan Maracajá fato que não aconteceu na época em que estava em campanha em suposta campanha em sua prestação de contas não realizou gastos a não ser em relação a contador e também a advogados e 260 reais com santinhos santinhos estes que não foram reproduzidos em nenhum momento pela candidata em suas redes sociais ou em qualquer outro veículo ela também obteve votação zerada quanto a Maria de Lourdes Marilene Rodrigues e Valbena de Andrade elas estão listadas na convenção partidária mas não houve comprovação de qualquer outra atividade de campanha em seus nomes não foram confeccionados materiais de campanha como santinhos e divulgações em redes sociais e não há indício de jingos e propaganda as candidatas não deram razões concretas para suas existências e durante o período de propaganda que foi naquele ano por conta da pandemia de 27 de nove de 2020 até as datas das renúncias 19 de 10 de 2020 em relação a Maria de Lourdes e 10 de 11 de 2020 em relação a Marilene Rodrigues e Valbena de Andrade não foram apresentadas provas de qualquer atividade de campanha que indicasse interesse em se eleger as prestações de contas das candidatas incluindo despesas obrigatórias apenas com contador e advogado sem qualquer registro de gasto relacionado à promoção da campanha também de acordo com os precedentes deste TRE incluindo deste mês de setembro nesse ponto eu peço venha para discordar do nobre relator e concordar com a PRE em relação aos pontos que dizem respeito a essas três sujeitos processuais os fatos contidos na petição inicial desde o início estão bem esclarecidos candidatura fictícia fraudulente os demais elementos apontados pelo relator como impertinentes encontram admissão no artigo 23 da lei complementar 64 abro aspas o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios dos indícios e presunções e prova produzida atentando para circunstâncias ou fatos ainda que não indicados ou alegados pelas partes mas que preservem o interesse público de lisura de lisura eleitoral fecho aspas nesse sentido eu cito três jurisprudências relevantes para o caso a primeira do TSE eu abro aspas não viola o devido processo legal o contraditório e a boa defesa o fato de o julgador formar sua convicção pela livre apreciação de fatos públicos e notórios de indícios e presunções de prova produzida atentando para fatos e circunstâncias ainda que não alegados pelas partes mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral a teor dos artigos 7º parágrafo único e 23 da lei complementar 64 barra 90 o recurso ordinário é 158 836 relator ministro João Otávio de Noronha também julgado mais recente do TSE no mesmo sentido eu abro aspas as condenações por abuso de poder devem ser apoiadas em provas robustas o que não se opõe a validade da prova indiciária desde que os elementos colegíticos sejam verídicos seguros e coesos esse entendimento está em conformidade com o disposto no artigo 23 da lei complementar 64 barra 90 recurso eleitoral 729 906 ministro Luiz Felipe Salomão julgamento 14 do 12 de 2021 e por último e por todos o Supremo Tribunal Federal na DI 1082 ministro Marco Aurélio tribunal pleno 30 do 10 de 2014 quando levou a cabo a constitucionalidade ou não deste artigo 23 o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade das previsões contidas no artigo 7 do parafundo e 23 da lei complementar 64 sobre a atuação do juiz no que é autorizado a formar convicção atendendo a fatos e circunstâncias constantes do processo ainda que não arguídos pelas partes e a considerar fatos públicos e notórios indícios e presunções mesmo que não indicados ou alegados pelos envolvidos no conflito de interesses ainda nesse sentido senhora presidente novos julgadores um julgado do mês de julho de 2023 desta vez do TRE do Rio Grande do Norte isto posto senhora presidente em total consonância com o parecer ministerial e pedindo venhas nesta parte a sua excelência o relator eu voto pelo provimento do recurso no processo 0601-22971 e também no processo 0661-12-1842 para reconhecer a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude e a cota de gênero perpetrada por Maria de Lourdes Maria Leide Rodrigues Valbenia Andrade e Jéssica Maria isso no processo 0661-22471 e Marta Ambrósio Virginia Soares e Maria de Fátima Maria de Fátima e Valdeni Mendes Santana isto no processo 0601-218-42 pelo desprovimento dos recursos no processo 0661-249-62 aí quanto aos ID's eu peço venha para indicar apenas os três últimos números dos ID's que é o que difere em todos os processos ID 290 e ID 292 e provimento parcial do ID 294 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade de Clédson Rodrigues da Silva em consonância total com o parecer ministerial e nesse ponto em dissonância com o voto relator que também afasta a inelegibilidade de Maria de Fátima Dias de Lima pelo desprovimento dos recursos no processo 0601-1213-20 ID's 815 e 817 e provimento parcial do ID 819 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade de Clédson Rodrigues da Silva em consonância com o parecer ministerial e nesse ponto também em dissonância com o voto relator que também afasta a inelegibilidade de Maria de Fátima Dias de Lima e também finalmente pelo desprovimento dos recursos no processo 0601-230-56 nesse ponto em consonância com o voto relator é como o voto senhora presidente doutor Bruno também solicito a vossa excelência que por favor me entregue por escrito o resultado do voto de vossa excelência que eu entendo a princípio que acompanhando a divergência em tóton isso vossa excelência poderia mandar imprimir por favor para que nós possamos fazer a conferência agradeço a vossa excelência como vota o doutor José Ferreira Ramos Júnior senhora presidenta a igreja curta eu renovo todos os cumprimentos votar por último às vezes é melhor às vezes é pior mas é mais confortável com relação a fraude a cota de gênero eu vou analisar vou resumir porque eu tinha feito um voto um pouco mais longo vou procurar resumir para tentar falar em pouco mais de dois minutos com relação a fraude de cota de gênero do partido DEM nós temos que as candidatas Marta Ambrose e Virgínia obtiveram votação zerada a candidata Virgínia divulgou a candidatura de Valdeni Santana e Maria de Fátima de Tone Ambientalista não tem comprovação de realização de atos de campanha de nenhuma delas a divulgação das candidaturas em redes sociais além de não ter essa divulgação dessas candidaturas a senhora Virgínia pediu votos para o senhor Valdeni Santana e divulgou a candidatura do mesmo nas redes sociais e Maria de Fátima divulgou a campanha do Tone Ambientalista Antônio Lopes Gaião as prestações de contas idênticas com relação ao ponto que foi levantado porque o Valdeni teve os seus direitos suspensos e o Clédison não a questão da inelegibilidade como bem disse os meus me antecederam disseram que me antecederam e a eminente procuradora regional eleitoral é que o Valdeni Mendes além de ser candidato e concorrendo a vereador ele era o presidente do partido tinha conhecimento pleno do que estava acontecendo o senhor Clédison não se pode dizer da mesma forma então com relação ao DEM esses são os pontos que eu levanto e com relação aos demais eu vou resumir porque eu estou acompanhando na realidade o voto divergente e não precisa mais eu me estender porque a doutora que o apresentou de forma muito clara a desbargadora Gaminil também complementou e o doutor Bruno fez o arremate não tenho mais nada a acrescentar a não ser primeiro parabenizar o eminente relator pelo brilhante voto e pela forma como vossa excelência o apresentou e dizer que acompanho a divergência senhora presidente pode-se também fazer a mesma anotação no tocante ao voto do doutor Zé Ferreira Ramos Júnior senhores senhoras eu também vou proferir o meu voto quero aproveitar a fala da desembargadora Agamemil de Dias a nossa corrigidora para informar as vossas excelências que nós já tivemos cerca de 24 recursos com relação a fraude a cota de gênero 18 retotalizações foram feitas e 6 novas eleições designadas isso demonstra que nós estamos a trabalhar não só no sentido de praticarmos a justiça a lei o que dispõe efetivamente o texto da lei mas também trabalhar de uma forma pedagógica para que a política afirmativa que tem o poder de desencandear processos contra drapes contra vereadores que foram devidamente eleitos e são atingidos por essas decisões superiores mas nós sabemos que esse é o pontapé que a justiça precisava dar para que a cota de gênero fosse respeitada a princípio existem aqueles que dizem a cota de gênero tanto com relação às eleições como as demais cotas por exemplo cota racial por exemplo cota de estudantes de escolas públicas surge até como se for uma discriminação porque todos nós somos iguais mas como podemos tratar igual aqueles que são diferentes como podemos tratar igual aqueles que tiveram bons estudos escolas particulares total apoio na sua educação na sua instrução e intelectualidade para aqueles que nem livros tiveram para estudar como podemos tratar por igual as famílias que se consideram brancas embora ninguém é totalmente branco somos frutos de miscignação de raças como podemos tratar por igual aquela menina negra criada numa favela criada na periferia e com maior sacrifício consegue se formar e quando vai participar de concurso público ou até nas universidades tem uma concorrência desleal sou sim a favor de cotas porque é uma possibilidade de tratar os diferentes de forma diferente os iguais de formas iguais porque o nosso sonho é que no futuro todos realmente sejamos iguais então quando o tribunal regional eleitoral se posiciona votando esses processos de cota de gênero que iniciou-se no Piauí no processo de valência que é um processo paradigma que todos nós acompanhamos nós estamos aqui certos de que estamos colaborando para que uma nova forma de ordem social se estabeleça entre nós o voto do nosso relator foi um voto minucioso foi um voto bastante trabalhado bastante trabalhado a sua essência como dito pelos que me antecederam verificando as questões relativas às provas verificando as questões pessoais de cada pessoa nesse processo envolvido para chegar à sua conclusão a doutora Cássia Suassuna como sempre com o dom da palavra que Deus lhe concedeu escreve várias anotações e consegue formar um parecer técnico e um parecer bem realista com que tudo aquilo que nós estamos a julgar e eu só tenho como último voto dessa noite porque o doutor Roberto Doni vai pedir o vista dos autos e vai proferir seu voto na próxima sessão de julgamento na próxima segunda-feira vossa excelência já concluiu estou concluindo depois eu peço a palavra pois não então eu ao fazer esse registro sentindo-me a última a dar o voto o doutor Roberto Doni pode inclusive também reconsiderar a posição mas eu quero dizer que peço vênia a divergência mas eu entendo como um relator provendo parcialmente o recurso apresentado no processo 060 12 18 42 2026 15 0016 e aqui eu saio lendo a certidão lendo a conclusão perdão a conclusão de julgamento do eminente relator para reconhecer a prática do abuso de poder com substanciado na fraude a norma prevista no artigo 10 parágrafo 3 da lei 9.504 97 que é a cota de gênero concretizada pelas candidaturas fictícias das investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambrose do Nascimento a fim de caçar os registros e o diploma dos candidatos proporcionais que disputaram as eleições de 2020 pelo partido democrata DEM em Campina Grande com a consequente anulação dos votos atribuídos a GREI e as providências necessárias nos sistemas eleitorais de retotalização dos conscientes eleitoral e partidário aplicando ainda as investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambrose do Nascimento e ao investigado Valdemir Mendes Santana a sanção de ineligibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes a eleição em que se verificou a prática abusiva nos termos do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 64 barra 90 com comunicação ao juízo da 16ª zona eleitoral para cumprimento imediato da decisão na forma do artigo 257 para o primeiro do código eleitoral e na linha da jurisprudência do TSE segundo pelo provimento parcial dos recursos e desde 1579 48 17 e 1579 48 19 manejados nos processos 0 60 12 13 20 20 6 15 00 16 e provimento parcial dos recursos e desde 1579 42 92 e 15 79 42 94 manejados no processo 0 60 12 49 62 2020 6 15 00 16 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade combinada aos investigados Cleidson Rodrigues da Silva e Maria de Fátima Dias de Lima bem como pelo desprovimento dos recursos ID 1579 48 15 e 15 94 42 90 terceiro pelo desprovimento dos recursos ID 1576 23 95 interposto no processo 060 12 29 71 2020 6 15 00 16 ID 15 75 15 77 54 29 interposto no processo 0 60 12 30 56 2020 6 15 00 16 mantendo em colune as sentenças de improcedência da pretensão esse é o voto do relator o qual acompanho com a palavra doutor Roberto Franca obrigado senhora presidente eu já havia explicado que eu estava estou com 95% de segurança para votar em razão desses 5% foi que eu pedi vista mas os eminentes pares já votaram anteciparam o julgamento já está formado mas eu só queria destacar eminente conceituada corrigedora que o gab 01 que eu tenho a honra de ocupar é o gabinete que possui o menor estoque de processos dentre os 6 do tribunal como também é o gabinete que possui a menor média de julgamento dos processos esses dados eles são públicos estão no Power BI que foi recentemente implantado por esse tribunal uma nova versão copiando do TRE de Goiás e também dizer que em um ano e nove meses que eu estou nesse tribunal é o meu terceiro pedido de vista e na próxima sessão na segunda-feira trarei o meu voto visto senhora presidente obrigado senhora presidente o nosso objetivo não é trazer uma nem reprimenda nem o olhar correcional pelo contrário é uma análise de uma matéria que nós já temos como pacificada por esse tribunal e nós trouxemos essa reflexão doutor Roberto e para todos principalmente quando estamos já num período de quase recesso e nós entendemos de que sempre o tribunal enfrentou essa matéria com altivez com preocupação e com competência foi nesse aspecto que nós trouxemos e ainda os 405 dias que nós aqui ratificamos em data é o fato de dizer que pelo período de tramitação foi oportunizado a cada um e a todos o devido processo legal e a ampla defesa foi esse aspecto e renovo de qualquer sorte preocupada em si como a preocupação de todos nós com o bom andamento dos processos então eu não há como não lhe parabenizar e agradecer pela preocupação de trazer na próxima segunda-feira muito obrigada eu que agradeço vou passar a ler o julgamento parcial porque nós concluiremos na próxima segunda-feira as preliminares já foram lidas no início e vamos ao mérito no mérito após o voto do relator no sentido da parcial provimento ao recurso do ID 1577 4062 apresentado no processo já mencionado para julgar parcialmente procedente ação de investigação judicial eleitoral é conhecendo a prática de abuso de poder consubstanciado na fraude a norma prevista no artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9504 barra 1997 a lei de cota de gênero concretizada pelas candidaturas fictícias das investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Marta Ambrosa do Nascimento a fim de cessar caçar os registros e ou diplomas dos candidatos proporcionais que disputaram as eleições de 2020 pelo Partido Democrata de Campina Grande com a consequente anulação dos votos atribuídos a GREI e as providências necessárias nos sistemas de retotalização aplicando 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 as investigadas Virgínia Soares de Oliveira e Maria e Marta Ambrosa do Nascimento e o investigado Valdeni Mendes Santana a sanção de ineligibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou a prática abusiva nos termos do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 64 barra 90 com comunicação ao juízo da 16ª zona eleitoral para cumprimento imediato da decisão na forma do artigo 207 para o primeiro do código eleitoral e ainda dando parcial progumenta os recursos 1579-48-17 e 1579-48-19 e parcial progumenta os recursos e 10 1579-1579-4292 e 1579-4292 e 142-94 manejados no processo já mencionado tão somente para afastar a sanção de ineligibilidade combinada aos investigados Cleidson Rodrigues Vassil e Maria de Fátima Dias de Lima bem como desprover o recurso ID 1579-48-15 e o ID 1579-42-90 e os recursos ID 1576-23-95 ID 1577-54-29 mantendo-se em columes as sentenças de improcedência da pretensão ato contínuo pediu visto ao doutor Roberto Doni Moreira Monteiro da Franca Sobrinho a doutora Maria Cristina Paiva Santiago acompanhando em parte o voto do relator no sentido de reconhecer a prática a fraude a cota de gênero divergindo no entanto em parte abrindo a seguinte tese com relação às investigadas um momentinho André com relação às investigadas Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbenia de Andrade Jéssica Moraes processo 060 Jéssica Maria corrigindo processo 060 12 29 71 Marta Ambrósio Virgínia Soares Maria de Fátima Valdinei Mendes Santana com relação à sanção da ineligibilidade entende que somente não cabe a sua imposição ao senhor Cleiton Rodrigues da Silva por falta de provas robustas eu vou passar a ler o voto da desembargadora Gamenilde e solicito a doutora Maria Cristina ao doutor Bruno e ao doutor Ferreira Júnior se concordam com o termo do voto da desembargadora Gamenilde que está bem objetiva senhora presidente o voto pela ordem que apresentou no início foi a juíza Maria Cristina então sem nenhuma me acosto à divergência e com só a questão é só a questão só que tem o número ah sim porque tem os ideis eu vou ler a questão dos ideis mas a divergência puxada pela doutora Maria Cristina porque o voto com a excelência me passou aqui está bem objetivo a desembargadora Gamenilde Dias Arruda Vieira Dantas no mesmo sentido da divergência e em total consonância a manifestação ministerial votou pelo provimento do recurso no processo 060-12-29-71 e 060-12-18-42 para reconhecer a prática de abuso de poder com substanciada na fraude a cota de gênero perpetrada por Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbenia de Andrade e Jéssica Maria processo 060-12-29-71 e Marta Ambrósio Virginia Soares Maria de Fátima e Valdeni Mendes Santana processo 061-21-8-42 confirmam esse é o voto da divergência apresentado pela doutora Maria Cristina seguido da desembargadora Gamenilde de Agamenil de Vieira Dantas doutor Bruno Teixeira pois não e doutor Zé Ferreira Ramos Júnior ainda há uma uma sequência ainda há uma complementação do voto me perdoe pelo desprovimento o voto divergente também diz que é pelo desprovimento dos recursos no processo 061-24-9-62 e provimento parcial do ID 15-79-42-94 tão somente para afastar a sanção de ineligibilidade de Cleidson Rodrigues da Silva divergindo nessa parte do relator que também afastou a ineligibilidade Maria de Fátima Dias de Lima e pelo desprovimento dos recursos no processo 060-12-13-20 ID 15-79-48-15 e 15-79-48-17 e provimento parcial do ID 15-79-48-19 tão somente para afastar a sanção de ineligibilidade de Cleidson Rodrigues da Silva esse Cleidson Rodrigues da Silva esse é o voto da divergência seguido ainda tem um senhor presidente é o desprovimento dos recursos no processo 060-12-13-56 e aí isso aí em consonância com o relator em consonância esse ponto é em consonância com o relator todo mundo agradeço não estamos a construir a certidão doutor Bruno vossa excelência por favor pode editar é a unanimidade da corte pelo desprovimento dos recursos no processo 060-12-30 dígito 56 12-30 56 a unanimidade de desprovimento do recurso 060-12-30-56 isso isso em consonância com o relator em consonância com o relator e o parecer ministerial isso é a unanimidade esse ponto doutor André por favor faça a leitura do voto divergente do voto divergente em tóton por favor doutor Bruno confira a divergência por gentileza pois não no mesmo sentido da divergência a desembargadora eu estou pegando aqui o trecho da desembargadora Gamenilde que é onde tem todos os idês em total consonância com a manifestação ministerial votou pelo provimento do recurso no processo 0601-229-71 0601-218-42 isso para reconhecer a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude a cota de gênero perpetrada por Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbenia de Andrade e Jéssica Maria processo 0601-229-71 e Marta Ambrósio Virginia Soares Maria de Fátima e Valdeni Mendes de Santana relativo ao processo 061-218-42 e ainda pelo desprovimento 060 André 061 não 060 0601-12-18-42 Obrigado E ainda pelo desprovimento dos recursos no processo 060-12-49-62 e pelo provimento do ID 1579-4294 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade de Clédison Rodrigues da Silva divergindo nesta parte do relator que também afastou a inelegibilidade de Maria de Fátima Dias de Lima e pelo desprovimento dos recursos no processo 060-12-13-20 e 10 1579-4815 e 1579-4817 e provimento parcial do ID 1579-4819 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade de Clédison Rodrigues da Silva e por fim pelo desprovimento dos recursos nos processos 060-12-30-56 acompanhando nesta parte o voto do relator em harmonia com o parecer ministerial Certo só faltou os ID dos recursos de desprovimento em dois processos acima se quiser eu dito também faz para mim Nós temos aqui os números nós temos o número vossa excelência vossa senhoria pode acrescentar agradeço as vossas excelências o auxílio na construção do voto os advogados já estão cientes do resultado e eu peço ao doutor André que faça uma leitura final incluindo as preliminares que foram unânimes e nós apresentamos portanto um julgamento provisório a depender tão somente do voto do doutor Roberto Dorn que será proferido na próxima segunda-feira com relação ao mérito tendo em vista que todas as preliminares foram unânimes vossa excelência por favor faça a leitura da certidão provisória inicialmente os advogados das partes recorrentes e recorridas com amparo no artigo 95 parágrafo 7 parte final do regimento interno do TREPB acordaram em dividir igualmente o tempo de sustentação oral de 30 minutos no caso de elites consortes com procuradores diferentes sendo iniciada pelos advogados das partes autoras das ações de investigação judicial eleitoral no que se refere às preliminares reconheceu-se a preclusão da alegada ausência de juntada aos autos do PJE do material sonoro colhido pela polícia federal que serviu de base para a elaboração do laudo pericial número 207 2022 no RE 060 121320 e D 157 94574 nos termos do voto relator unânime acolheu-se a preliminar suscitada pela procuradoria regional eleitoral de incidência do artigo 96B da lei 9.504 barra 97 para determinar a reunião dos processos número 060 12 13 20 20 6 15 0016 060 12 49 62 2020 6 15 0016 060 12 18 42 2020 6 15 0016 060 12 29 71 2020 6 15 0016 e 060 12 30 56 2020 6 15 0016 para julgamento conjunto nos termos do voto do relator unânime acolheu-se ainda a preliminar suscitada pela procuradoria regional eleitoral de ilegitimidade das agrameações partidárias investigadas para determinar a a exclusão do partido democrata de DEM do município de Campina Grande do polo passivo dos processos número 060 12 49 62 20 26 15 0016 e 060 12 18 42 20 26 15 0016 b exclusão do partido União Brasil do polo passivo do processo número 060 01 060 12 18 42 2020 6 15 0016 c a exclusão do partido republicano da ordem social prós de Campina Grande do polo passivo dos processos números 060 12 12 49 62 20 20 6 15 0016 e 060 12 29 71 20 20 26 15 0016 d a exclusão do partido solidariedade do município de Campina Grande paraíba do polo passivo dos processos 060 12 49 62 20 26 15 0016 e 060 12 30 56 20 26 15 0016 com a extinção dos feitos sem resolução do mérito em relação a essas partes e letra e o ingresso do partido União Brasil na condição de assistente simples dos seus filiados tudo nos termos do voto do relator unânime rejeitou-se também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal nos termos do voto do relator também unânime e por fim considerando que as questões de ilicitude dos áudios imprestabilidade das atas notariais inépcia da petição inicial e ausência de defensor dativo se confundem com o mérito da causa deixou-se para apreciá-las quando o exame do mérito nos termos do voto do relator unânime no mérito após o voto do relator no sentido de dar parcial provimento ao recurso ID 1577 4062 apresentado no processo número 06012 1842 2020 615 0016 para julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral reconhecendo a prática de abuso de poder com substanciado na fraude a norma prevista no artigo 10 parágrafo 3º da lei 9504 barra 97 cota de gênero concretizada pelas candidaturas fictícias das investigadas Virginia Soares de Oliveira e Marta Ambrose do Nascimento a fim de caçar os registros e ou diplomas dos candidatos proporcionais que disputaram as eleições de 2020 pelo partido democrata DEM de Campina Grande com a consequente anulação dos votos atribuídos a GREI e as providências necessárias nos sistemas eleitorais retotalização dos conscientes eleitoral e partidário aplicando ainda as investigadas Virginia Soares de Oliveira e Marta Ambrose do Nascimento e ao investigado Valdeni Mendes Santana a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou a prática abusiva nos termos do artigo 22 inciso 14 da lei complementar número 64 barra 90 com comunicação ao juízo da 16ª zona eleitoral para cumprimento imediato da decisão na forma do artigo 257 para primeiro do código eleitoral e na linha da jurisprudência TSE e ainda de dar parcial provimento aos recursos idês 157 94 817 e 157 948 19 manejados no processo número 060 12 13 20 20 6 15 0016 e parcial provimento aos recursos idês 157 94 292 e 157 94 294 manejados no processo número 060 12 49 62 20 20 6 15 00 16 tão somente para afastar a sanção de ineligibilidade como em nada aos investigados Clédison Rodrigues da Silva e Maria de Fátima Dias de Lima bem como para desprover os recursos id 157 94 81 5 RE número 060 12 13 20 e id 157 94 290 no RE 0601 24 962 e os recursos id 157 62 395 interposto no processo 060 12 29 71 2020 6 15 00 16 e id 157 754 29 interposto no processo 060 12 30 56 2020 26 500 16 mantendo-se em columes as sentenças de improcedência da pretensão Pronto A doutora Maria Cristina Paiva Santiago acompanhou o voto do relator no sentido de reconhecer a prática a fraude da cota de gênero divergindo no entanto para reconhecer a prática da referida fraude a cota de gênero também com relação às investigadas Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbenia de Andrade e Jéssica Maria relativos ao processo 0601 229 71 e Marta Ambrosi Virginia Soares Maria de Fátima e Valdeni Mendes Santana e com relação à sanção de ineligibilidade entendo que somente não cabe a sua imposição ao senhor Clédison Rodrigues da Silva por falta de provas robustas A desembargadora Gamenil Dias Arruda Vieira Dantas no mesmo sentido da divergência e em total consonância com a manifestação ministerial votou pelo provimento do recurso no processo 06012 29 71 060 12 18 42 para reconhecer a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude e a cota de gênero perpetrada por Maria de Lourdes Marileide Rodrigues Valbenia de Andrade e Jéssica Maria processo 060 12 29 71 e Marta Ambrosi Virginia Soares Maria de Fátima e Valdeni Mendes Santana processo 060 12 18 42 e ainda pelo desprovimento dos recursos no processo 060 12 49 62 e provimento parcial do ID 157 94 294 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade de Clédison Rodrigues da Silva divergindo nesta parte do relator que também afastou a inelegibilidade de Maria de Fátima Dias de Lima e ainda pelo desprovimento dos recursos no processo 060 12 13 20 ID 157 94 815 e 157 948 17 e pelo provimento parcial do ID 157 948 19 tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade de Clédison Rodrigues da Silva e por fim pelo desprovimento dos recursos nos processos 060 12 30 56 acompanhando nesta parte o voto do relator em harmonia com o parecer ministerial doutor Bruno Teixeira de Paiva e doutor José Ferreira Ramos Júnior com as considerações que fizeram em plenário também acompanharam a divergência em harmonia com o parecer ministerial a desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanto Maranhão presidente pedindo vene a divergência acompanhou em tótono o voto do relator o doutor Roberto Dorn Moreira Monteiro da Franca Sobrinho informa que trará o seu autor do pedido de vista informa que trará o seu voto na próxima sessão de julgamento sustentações orais doutor José Lafayette Pires Benevides Gadelli doutor Márcio Maranhão Brasilino da Silva por Carla Sislaine Moura Fernandes doutor Anselmo Guedes de Castilho pelo PT Diretório Municipal de Campina Grande e por Napoleão de Farias Maracajá doutor Francisco de Assis Fidelis de Oliveira e doutor Antônio Leonardo Gonçalves de Brito Filho pelo núcleo relativo ao partido DEM Democratas doutor Fábio Brito Ferreira pelo núcleo relativo ao PROS Partido Republicano da Ordem Social doutor Leonardo Souza Lima pelos recorridos e recorrentes Saulo Gonçalves Noronha e Partido Solidariedade Comissão Provisória Municipal e doutora Cássia Soares Peixoto Soassuna pelo Ministério Público Eleitoral Proclamado o resultado provisório Portanto agradecendo a presença de todos nós vamos a pedido da doutora Cássia Soassuna suspender a sessão de julgamento depois nós vamos continuar hoje mesmo e suspender na sessão de julgamento por um alguns minutos para que nós possamos fazer a homenagem de despedida da doutora a Cássia Soassuna como representante da PRE nessa corte suspenso o julgamento nós transformamos ato contínuo a sessão em sessão administrativa Obrigada Iniciando uma sessão administrativa extraordinária e especial queremos registrar a presença do desembargador Joás de Brito Pereira Filho juiz federal Biano Arruda Bezerra Neto juíza Franci Lúcia Mota procurador da república Fábio Jorge Cruz da Nóbrega e também a sua esposa Andréa Gouveia procurador da procuradora da república Janaína Andrade de Souza procurador da república Vitor Wegg procurador regional eleitoral substituto Sérgio Castro Pinto uma honra doutor Sérgio Revelo procurador da república Jordão Moreira Delgado doutor Jordão deixou o abraço eu pois é eu queria registrar porque Jordão ainda é meu contraparente dizer que a república de Araruna se faz presente a essa despedida da doutora Cássia Suassuna procuradora da república Sinti Arco Verde procurador da república chefe José Guilherme doutor José Guilherme nosso querido amigo procurador da república Renan Félix Renan que responsabilidade doutor Renan procurador da república Bruno Paiva procurador da república Djalma Gusmão doutor Arthur Moreira Lins Fialho juiz Saulo Medeiros da Costa Silva procurador da república Rodrigo Teixeira procurador da república Douglas Araújo procurador da república Felipe Torres doutora Marta Maria Soares Teixeira mãe da doutora Cássia Suassuna juiz estadual nosso querido companheiro Brâncio Barreto Suassuna esposo da doutora Cássia Clarinha Soares Barreto Suassuna filha da doutora Cássia André pode sentar-se ao lado do seu marido eu quero perguntar doutora Cássia se eu deixei de acrescentar de apresentar algum nome de autoridade estou vendo aqui doutor Eli nossos cumprimentos mais alguém doutora Cássia vossa excelência pode registrar sintam-se todos abraçados inclusive a cunhada da doutora Cássia que se encontra aqui desde o início da sessão sintam-se todos abraçados cumprimentados sobretudo Marta Maria Soares Teixeira que representa toda a história da doutora Cássia todo o caminhar da doutora Cássia e não é à toa que ela de vez em quando traz os mimos e diz feito por mamãe como vai nos fazer falta esses mimos mas podemos ainda falar nos biscoitinhos cumprimentando a todos e a todas digo-lhes que eu sou de quebrar protocolo eu sou bem espontânea nas minhas homenagens nos eventos sobretudo hoje quando as emoções afloram a flor da pele senhoras e senhores vamos receber as calungas porque doutora Cássia ama as mulheres as mulheres guerreiras as mulheres que conquistam as mulheres que lutam as mulheres que vencem as calungas se apresentem a doutora Cássia por favor entrem as calungas as XD as 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 Abertura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Uma despedida De doutora Cássia Ela está por aí Olá Esse é um presente E a gente soube que a senhora é muito fã da gente E a gente está aqui Com um presente de despedida A gente separou também Algumas músicas autorais E também tem uma mensagem Que é uma letra de uma música Que aparentemente Lembra muito a sua pessoa Para os seus amigos E na música diz o seguinte Se chama A Cássia Amarela De Luiz Gonzaga Ela é tão linda É tão bela Aquela Cássia Amarela Que a minha casa tem Aquela casa direita Que é tão justa e perfeita Onde eu me sinto tão bem Sou um feliz operário Onde aumento de salário Não tem luta nem discórdia Ali o mal é submerso E o grande arquiteto do universo É harmonia, é concórdia É harmonia, é concórdia Agora a gente vai fazer Duas canções autorais do grupo A primeira se chama Canto Sagrado Obrigada Esse maracatu Já tinha intenção de brilhar Esse maracatu Já tinha intenção de brilhar Quando o dia raiou O batuque mudou Fez o bar que virar Esse maracatu Foi o cangaroçu Que me deu pra tocar Quando amanheceu o dia Eu não sabia o que encontrar Foi na ponte encantada Que eu vi a toada Que vinha de lá Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Esse canto trazia Toda energia que vinha de lá Alegria enviada Pra ser espalhada Por todo lugar Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Esse maracatu Já tinha intenção de brilhar Esse maracatu Já tinha intenção de brilhar Quando o dia raiou O batuque mudou Fez o bar que virar Esse maracatu Foi o cangaroçu Que me deu pra eu tocar Quando amanheceu o dia Eu não sabia o que encontrar Foi na ponte encantada Que eu vi a toada Que vinha de lá Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Esse maracatu Já tinha intenção de brilhar Alegria enviada Pra ser espalhada Pra ser espalhada Por todo lugar Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Era um conto sagrado Que foi enviado pra eu entoar Esse maracatu Esse maracatu Já tinha intenção de brilhar Quando o dia raiou O batuque mudou Fez o bar que virar Esse maracatu Foi o cangaroçu Que me deu pra eu tocar Quando o dia raiou O batuque mudou Fez o bar que virar Esse maracatu Foi o cangaroçu Que me deu pra eu tocar Quando o dia raiou O batuque mudou Fez o bar que virar Esse maracatu Foi o cangaroçu Que me deu pra eu tocar Quando o dia raiou O batuque mudou Fez o bar que virar Esse maracatu Foi o cangaroçu Que me deu pra eu tocar Então a gente agradece a atenção Espero que a senhora tenha gostado do presente É muito bom estar aqui Para uma pessoa que admira tanto o nosso trabalho E obrigada também pelo convite A gente vai fazer mais uma música Que se chama Tesouro São mulheres de vários setores da sociedade São médicas, são professoras São donas de casas São trans, são lésbicas São héteros São mulheres lindas e maravilhosas Que se unem para dizer que todos nós somos iguais E elas trouxeram para a doutora Cássia Uma planta A Cássia Amarela Uma de vocês, por favor, pode entregar A doutora Cássia vai até lá, ali na frente Para receber a Cássia Amarela E à medida que a doutora Cássia está recebendo É justamente a música de Luiz Gonzaga Ela é tão linda Ela é tão linda, é tão bela Aquela Cássia Amarela Que a minha casa tem Aquela casa direita Que é tão justa e perfeita Como eu me sinto tão bem Doutora Cássia Essa Cássia Amarela É para encher de luz a sua casa Vamos lá As calungas vão apresentar mais um número Mais um número Oi, oi, tem isso aqui Pronto? Ô pita mulher que vai começar Roda S, A, B, segura o gongá Ô pita mulher que vai começar Roda S, A, B, segura o gongá Fonguei vem marcando o tarão, vai tocar Mulher com o tambor, faz o baque virar E vai começar Roda S, A, B, segura o gongá Fonguei vem marcando o tarão, vai tocar Mulher com o tambor, faz o baque virar Brilhou Uma estrela no porto de ouro Brilhou Leão de coroa, carrega o tesouro Brilhou Uma estrela no porto de ouro Brilhou Leão de coroa, carrega o tesouro Encanto tocando na beira do mar Chacoalha o gongá Faz o baque virar Encanto tocando na beira do mar Chacoalha o gongá Faz o baque virar Ô pita mulher que vai começar Roda S, A, B, segura o gongá Fonguei vem marcando o tarão, vai tocar Mulher com o tambor, faz o baque virar Mulher com o tambor, faz o baque Brilhou Uma estrela no porto de ouro Brilhou Leão de coroa, carrega o tesouro Brilhou Uma estrela no porto de ouro Brilhou Leão de coroa, carrega o tesouro Encanto tocando na beira do mar Chacoalha o gongá Faz o baque virar Encanto tocando na beira do mar Chacoalha o gongá Faz o baque virar Muito obrigada Obrigada pelo convite mais uma vez A gente encerrou aqui a nossa homenagem Espero que tenha gostado Muito obrigada, Calungas A primeira vez que eu vi vocês foi aqui No seminário Vozes da Democracia E vocês representam todo o movimento Toda a força, toda a luta Que a gente busca tanto Parabéns, viu? Muito obrigada Doutora Acácia Nós agradecemos em nome da doutora Acácia Doutora Janaína Que teve a brilhante A ideia de trazer novamente As calungas Para Nos proporcionar momentos tão alegres Doutora Acácia Vossa Excelência recebeu uma planta Das calungas Perguntaram Como seria a presença delas aqui Para cantar e marcar Então Essa planta Acácia É considerada como uma árvore sagrada Moisés, a pedido de Deus Ordenou seu povo Enquanto descansava no deserto Ao pé do Sinai Que usasse a Acácia Que era um pau de cetim Na fabricação do tabernáculo do Senhor Então essa planta Acácia É uma planta forte E ao mesmo tempo frágil É uma planta durável E muito sensível Existem diversas cores da Acácia Como diversos dons Como diversos tons Tem a doutora Acácia Suassuna Mas nós selecionamos a Acácia amarela Que é o sinal de amizade Que é o sinal de luz Para que essa planta possa florescer em sua vida E sempre lembre Que nós estamos aqui Com a nossa amizade Com o nosso carinho Para acolhê-la Não só aqui no TRE Porque estamos de passagem Como na vida também nós estamos de passagem Mas enquanto estivermos aqui Nesse planeta Terra Nós seremos sempre Uma Acácia Para acolher essa Acácia amarela Cheia de luz De esplendor De alegria Nós estamos sempre prontos A abraçá-la Nós queremos agora Doutora Acácia Apresentar Os sentimentos De todos que compõem esse tribunal Nós vamos começar Pelo nosso decano Todos têm a oportunidade De falar Todos terão a oportunidade De falar E começaremos Pelo nosso decano Porque quem mais conviveu Com vossa excelência A desembargadora Gamenilde A princípio Nós tínhamos colocado A desembargadora Gamenilde Para falar em nome da corte Mas ela entendeu Que todos deveríamos dar uma palavra E principalmente Aquele que mais conviveu Com vossa excelência Que é o doutor Zé Ramos Ferreira Júnior Vossa excelência Está com a palavra Para saudar A nossa querida Cássia Luiz Senhora presidente Egrégia Corte Doutora Cássia Procuradora Regional Eleitoral Em nome de quem eu saúdo Todas as autoridades Que estão aqui Seus familiares Em nome do Da sua filha Do seu esposo Também que está aqui A sua mãe Eu sou meio Eu estou meio um pouco emocionado Eu sou meio Emotivo para esses momentos Mas Há dois anos Chegava a doutora Cássia Aqui nesse tribunal Eu tive o privilégio Eu acho que eu sou o único Que tive o privilégio De conviver os dois anos Dois anos Fábio também Está aqui Eu e Fábio Nós temos o privilégio Fábio De ter essa convivência Na íntegra Com a doutora Cássia De dois anos Ela Substituiu Um grande procurador Que Doutor Rodolfo Que até brincava no começo Quem foi Rodolfo? Que era branco Inclusive dizia ele Olha A gente não se lembra nem Quem você é Porque doutora Cássia Chegou e Ocupou o espaço A sua luz Iluminou E doutor Rodolfo Concordava com a gente Quando a gente Brincava com ele Dizendo isso Porque Você doutora Cássia A Cássia Você trouxe realmente Uma luz A esse tribunal Trouxe Uma energia Muito positiva Eu quero ressaltar Acima de tudo A sua energia Contagiante A forma Como você Se comunica No olhar No falar Nos gestos Você transmite A pessoa que você é Em tudo Você é muito transparente A gente olha Para você E ver Você na íntegra Você não tem Máscaras Você não tem Não esconde O que você sente Entendeu Um pouco parecido Comigo Eu também sou assim Eu sou Também de não esconder Meus sentimentos E Você trouxe realmente Uma Do lado profissional É incontestável Porque você realmente Com seus pareceres Com as suas participações Nas sessões Em cada Eu até falei Algumas vezes Eu falei para você Como é que você vai Cuidado Essa eleição Você não vai Aguentar Está dando parecer Verbal Oral Em todos E você Não tinha jeito Você continuava Eu acho Eu acho que Tem pena da família Que devia ela ficar de madrugada Trabalhando Porque realmente Não tem como dar conta Em 24 horas Horário de experimenta Mas ela estava aqui E realmente trouxe Fizemos uma eleição Difícil Que a última eleição Foi muito difícil Aí a desembargadora Fátima já estava aqui Já tinha chegado E nessa eleição Também a participação Dela foi Foi dinâmica Foi corajosa Foi Teve uma participação Brilhante De forma que nós tivemos Uma eleição tranquila Aqui na Paraíba Todos nós fizemos A nossa parte Mas o Ministério Público Teve uma atuação Importantíssima Nessa última eleição E colaborou muito Para o bom desempenho E para que nós pudéssemos Alcançar êxito e mérito Para o nosso tribunal Mas eu vou Eu não vou falar muito Mas eu vou me ater agora A parte mais da pessoa E a Cássia Como a desembargadora Costuma sempre se dirigir A você Olhando para você Como uma mulher Como uma pessoa Que transmite Essa energia boa E que passa No seu olhar Nas suas atitudes Muito carinho para todos O seu nome A Cássia tem Seis letras A Cássia tem seis letras Mas na realidade São três Porque é A, C e I Não tem É interessante Eu estava olhando aqui E vi que só tem Três letras no seu nome E eu Estava olhando aqui Alguns adjetivos Com essas três letras E alguns Eu creio que Todos vão concordar comigo Se encaixam perfeitamente Na pessoa que você é A Cássia é atenciosa Com todos Não apenas com a corte Não apenas com as pessoas Que convivem com ela Não apenas com os juízes Com a presidente Mas também com Todos os servidores Desse tribunal E Seja o servidor Do mais alto Escalão do tribunal Partindo do exemplo Do diretor geral Há as pessoas Que nos servem aqui Nesse plenário Nesse plenário Servindo um cafezinho E água para a gente E a Cássia trata todos Com o mesmo carinho E com a mesma atenção Não é todo mundo Que consegue ter Esse nível E esse grau De atenção A Cássia ainda na letra A É autêntica Eu vou falar muitos não Porque senão Não caberia não É autêntica Eu gosto da autenticidade Da doutora Cássia Ela Ela é o que ela é Ela não tem Como eu já disse agora há pouco Ela não se esconde Atrás de qualquer tipo de máscara Ou de qualquer Ela não finge o que ela não é Ela é o que ela é É uma pessoa autêntica É outra coisa Outro adjetivo Que eu admiro muito E o terceiro da letra A Eu vou terminar na letra A É alegre A alegria que ela transmite A alegria que ela emana E eu vou A Cássia Marcar Para que você grave Esse momento O momento da alegria Que eu vou guardar E que eu guardei Que até hoje eu tenho Lá Eu e minha esposa É No nosso casamento Tem uma foto De a Cássia No casamento Conversando comigo E com Cassandra Minha esposa Em que foi Nós fomos flagrados No momento de descontração E ela está dando Uma gargalhada Mas sabe aquela Aquela coisa que você vê Que é natural A gente não sabia E essa foto para mim É a imagem da alegria Eu costumo conversar Com Cassandra Olha Quando a gente tiver Vamos olhar a foto Com aquela gargalhada E a gente também Está gargalhando Eu e Cassandra E esse momento Para mim foi marcante Aquele momento A alegria que você Demonstrou No nosso casamento Junto com os nossos Amigos que estavam lá também Mas essa foto Para mim foi marcante E registra bem A pessoa alegre Que você é E isso também Você é com todo mundo Você está sempre Sorridente É difícil Na correria Que a gente vive No C Eu digo Que você é carismática Porque você As pessoas Gostam de Só para dar um exemplo Para quem não sabe Tem pessoas que assistem As sessões do TRE Só para ver A doutora Cássia falando Porque ela fala Com veemença Ela fala com segurança Ela fala com propriedade Ela fala com competência Ela passa Aquela segurança Quem está ouvindo Se sente contagiado Pelo que ela está falando Então ela é realmente Essa pessoa Que transmite E as pessoas assistem A sessão do TRE Para ver a doutora Cássia A participação Da doutora Cássia Acho que foi o pai De Roberto Que falou isso Tem um exemplo Aqui na corte A mãe do doutor Arthur Fiquem à vontade Para interferir Porque como a desmagadora Dizem É sem protocolo Aqui a gente está O pai do doutor Roberto Ele está chateado Me ligou agora Ele está chateado Não acredito Ele queria ter vindo para cá Diz que eu não chamei ele O pai do doutor Roberto Confessou aqui Doutor Roberto disse também Que a doutora Cássia O pai assiste a sessão Para ver a doutora Cássia A mãe De nosso ex-membro Aqui do doutor Arthur Também E muita gente Por quê? Porque é carismática Porque passa Essa energia boa Que todo mundo quer Compartilhar Dela E que bom Que o TRE Está sendo esse canal E foi esse canal Para que as pessoas Tivessem essa oportunidade Comunicativa Dispensa Qualquer Tem 62 pessoas Assistindo agora Só porque é a doutora Cássia Que está aqui Senão não tem ninguém Essa hora Oito e meia da noite E tem 62 pessoas Assistindo a sessão Imaginem O Ibota Ela é comunicativa Eu não preciso falar Sobre a forma como Ela se comunica A forma como ela Trata a gente Porque ela é cativante E nos cativa A cada lanche Que tem aqui Como é o nome Da senhora Sua mãe Me desculpe Dona Marta Ela nos cativa também Com os mimos Que a senhora Manda para cá Para a gente A gente vai sentir Muita falta Dos seus mimos também Além dela Dos mimos Os mimos de Dona Marta Que vem diretamente De Fortaleza Para aqui É uma honra Tão grande Quem faria isso Gente Realmente É uma pessoa diferente A Cássia É uma pessoa diferente E a última do ser Dentre outras Mas eu vou encerrar É corajosa Eu admiro demais Ela não tem medo de nada Não tem medo de ninguém Não tem cara feia Na eleição Nós vimos isso Não é doutora Cássia Não tem cara feia Não tem ninguém Não adianta olhar Atravessado para ela Ela não tem medo de ninguém Nem de nada Porque ela é Uma pessoa corajosa E que pelos seus princípios Ela faz tudo Que acha que deve fazer De acordo com sua consciência E para terminar Na letra I Eu diria que você É iluminada Por Deus Iluminada por Deus Por ser a pessoa que é Principalmente Iluminada por Deus Pela família que tem Nosso querido Brâncio Sua filha Que são pessoas queridas Por nós também É privilégio também Ter uma família sólida Uma família ao nosso lado É iluminada por ter uma mãe Tão carinhosa e cuidadosa Que a gente vê Que ela tem tanto zelo Por você Que fica mandando um lanchinho Só para você agradar A gente É também Por ter Colegas Do Ministério Público Que estão aqui Alguns estão aqui conosco Os advogados Apesar de às vezes Ficarem muito contrariados Aliás Apesar de 99% das vezes Ficarem muito contrariados Eles lhe admiram também Isso não é fácil A pessoa ser contrariada E admirar a pessoa Então você Agradeça a Deus Por ser essa pessoa Iluminada E para concluir Independente Imparcial Intensa E íntegra Acácia Você vai fazer falta Você entrou aqui Grande Está saindo muito maior E vai deixar um buraco Muito grande No coração De todos nós Aqui Deixe a palavra Doutor Fábio Leandro Obrigado Obrigado Senhor presidente E agora Na informalidade Que o momento requer O doutor Fábio Estava aqui Na tribuna E ele Disse uma frase Que me chamou a atenção Quando ele disse Doutor Acácia Não merecia Uma sessão Pesada Como essa Hoje Ele realmente Não conhece Doutor Acácia A sessão De despedida Doutor Acácia Tinha que ser Uma sessão Como essa Muito moída Fechou Como ela queria Eu Lá na hora Por conta do formalismo Eu ia dizer Doutor Fábio Isso é um presente Para a Acácia Essa sessão Não tem ideia não Doutor Acácia Como profissional Que é Aguerrida Incessante Na luta Pela Pela sociedade Vocês Olhem A gente já Teve alguns Alguns embates Aqui Por conta do afan Dela De sempre Querer Defender os ideais Dela E querer que Esses ideais Realmente sejam Acolhidos em toda Sua totalidade Algumas divergências Com o doutor Acácia Mas eram Divergências doces Processual Mas depois da aldeia Já estávamos todos Tranquilos Conversando Então doutor Acácia Como profissional Você vai fazer Muita falta aqui E como pessoa humana Nem se fala Eu aqui Já vou deixar Meu apelo Já que falaram Dona Marta Que está aqui Das guluzemas Eu vou até pedir Autorização A casa E pedir a dona Marta Vê a dona Marta Que se a senhora puder Para o Sedex Mandar aquela torta De frango Que é tão gostosa Aquela torta De frango É boa Então a gente Ficaria muito Agradecido E falar Da pessoa De Acácia Não tem Tudo Fizemos eleições Alguns momentos Tensos De uma eleição Alguns momentos Nesse plenário Que a gente saía De meia-noite Daqui De madrugada Mas a doutora Acácia Sempre com a leveza Dela Sempre transmitindo Aquela alegria Para a gente E mesmo nós Cansados aqui Dessas exceções A gente sempre tinha Um sorriso De Acácia Para nos alegrar Então essa foi a tônica De doutora Acácia Aqui nesse TRE Transmitindo alegria Fazendo com que Todos nós Engordássemos Alguns quilos Mas que agora A gente vai Vai baixar Essa foi a tônica De doutora Acácia Acácia Você foi Demais Sinceramente Vai fazer Muita falta Doutor Branco Meu colega De turma É um feliz Por ter você Como esposa Clarinha Que é a sua filha Que é um exemplo Clarinha Sua mãe É um exemplo Para todos De profissional De mãe De esposa Você está de parabéns Pela mãe Que Deus lhe deu E finalmente Acácia É o fim O fim é aqui Mas eu Faço um requerimento A você Deixa eu ver Sou eu que peço Eu quero continuar No rol de suas amizades Eu espero que você Defira esse pedido E que a gente continue Nessa amizade tão bonita Que iniciou Nesse seu bienio Um beijão bem grande Um abração bem grande Em você e sua família Que nós possamos ficar Naquele cantinho Que ela coloca Cinco pessoas Na frente O doutor Fábio Na frente O doutor Fábio Que ela bota A gente lá No cantinho Dessas pessoas Que fazem parte Do coração Doutor Brâncio Preste bem atenção A acácia Em geral É uma árvore De fácil cultivo Mas E que requer Cuidado relativamente simples É uma espécie de árvore Que prefere um solo Bem drenado Mas uma vez estabelecida Ela é tolerante Até a seca No entanto É essencial Observar Que a acácia Requer bem mais água E bem mais proteção Do que a maioria das plantas E a responsabilidade é sua De ser o jardineiro Vamos ouvir Doutor Roberto Dorni Moreira Monteiro da França Sobrinho Senhora presidente Eu Cumprimento aqui Toda a plateia Na pessoa Da dona Marta Mãe da doutora Cássia Cumprimento toda A procuradoria da república Que está aqui Em peso Para prestigiar A sua colega Bem Falar de Doutora Cássia Realmente É Muito fácil É muito fácil E O que me vem A cabeça Sempre em primeiro lugar É que realmente A Cássia É uma pessoa Muito 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 alegre Muito alegre Nesse Um ano e nove meses De convivência Eu nunca vi Doutora Cássia Aqui nesse tribunal Triste Ou de cara Fechada Nunca Nunca Sempre alegre Sempre com um sorriso No rosto Um sorriso grande No rosto Nos julgamentos Aqui no plenário Algumas vezes Já vibrava Quando a corte Não A acompanha No entendimento jurídico Que é natural Inclusive Quando ela está Com o cabelo Preso A gente já sabe Que a sustentação Oral Vai ser Caprichada Hoje Ela não Prendeu o cabelo Porque eu acho Que era o último dia Está fugindo A regra Mas doutora Cássia Vossa excelência Realmente Vai fazer Muita falta Muita falta A esta corte A sua dedicação Doutor Júnior Realmente Doutora Cássia E Prâncio Clarinha Estão aí De prova Eu acredito Que Na época Das eleições Ela trabalhou Todos os finais De semana De domingo A domingo Durante um bom período Porque realmente Ela Estuda Detalhadamente Todos os processos As suas manifestações jurídicas Nós sabemos São primorosas Mas além disso Dona Marta Realmente Doutora Cássia Ela é diferenciada Porque nos lanches Ela já trouxe De tudo Para cá Alfajor Caranguejo Torta De frango Bolos De vários tipos Cocadas Biscoitos de canela Podem ser Incomendados Não E viajou Para os Estados Unidos Presidente E trouxe uma sacola Com 50 Negocinho De massagem Que ela distribuiu Para todo o tribunal Isso é um caso inédito E os Alfajós Também É uma sacola Com 50 Que ela distribui Para todo mundo Indistintamente Realmente A doutora Cássia É uma pessoa Muito 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 Generosa Muito generosa Muito atenciosa Como foi bem dito Aqui para o doutor Júnior Uma pessoa Muito simples De fino Trato E vai fazer E vai fazer realmente Muita falta Nesta corte Eu parabenizo Dona Marta Pela filha Extraordinária Que tem Parabenizo Brâncio Pela esposa Exemplar Que tem Parabenizo Clarinha Pela mãe Super dedicada E amorosa Que você possui E doutora Cássia Eu gostaria de dizer Que realmente foi um privilégio Um prazer Muito grande Ter convivido Com você Nesse período De forma mais intensa Nós nos conhecemos Em Campina Grande Quando eu era Que ocupava a chefia Da AGU Lá Em Campina Grande E aprendi muito Aprendi muito Muito Com Vossa Excelência E você Cássia Como uma Boa Bailarina Que é Sabe muito bem Que a felicidade Não tem preço Tem ritmo Que Vossa Excelência Nunca economize Sorrisos E pliês Deus a abençoe Hoje e sempre Doutora Maria Cristina Santiago Por favor Senhora Presidente Agradecendo a palavra Quero Cumprimentar Toda a plateia Em nome Vou pedir licença A todos vocês Para fazer esse cumprimento Em nome de Clara Que eu tenho certeza Que ocupa um lugar Todo especial No coração De nossa P.R.E. E quero pedir licença Aqui Para me dirigir A nossa representante Da P.R.E. Pelo nome de Acássia Sem o doutora Não por uma falta De respeito Mas por um desejo Enorme De que de fato Ela reconheça Em cada palavra Que será dita Aqui Um profundo sentimento De fraternidade Que eu espero Que dure Para além Das portas Des T.R.E. E no meu coração Esperançoso Eu creio Eu creio Que isso Já Eu conquistei No sentido De gozar Dentro Do seu coração Do mesmo espaço Que você tem No meu Que é um espaço Que vai para além Das funções Institucionais Que são desempenhadas Aqui Na corte eleitoral Da Paraíba E vou pedir licença A presidente Que todos sabem Que traz a marca Do sagrado Em tudo que ela faz Para iniciar Minha fala Lendo rapidamente Dois trechos Da Bíblia Vou ler primeiro Um e depois O outro E vocês vão entender O porquê O primeiro trecho É do livro Do Eclesiastes Que eu também tive A oportunidade De ler Não tem muito tempo Na despedida Do meu querido amigo Doutor Biano Que está aqui Presente E que eu falei A respeito Do tempo No livro De Eclesiastes No capítulo 3 Versículos de 1 a 15 Diz Há um tempo certo Para cada coisa Há um tempo certo Para cada propósito Debaixo do céu Tempo para nascer Tempo para morrer Tempo para plantar E tempo para colher E hoje Sem dúvida Acácia Eu sinto Que é tempo De colher Colher o que foi plantado Por você Durante esse bienio Colher principalmente Na presença De sua mãe Do seu marido De sua filha Dos seus colegas De trabalho Da PR De tantas pessoas Que aqui se fazem Presente Servidores deste regional Que pararam Suas vidas Privadas E tiraram O tempo de vida Da gente Que nós sabemos O quanto É único Porque não volta Para estar aqui Para lhe homenagear Eu sei também Que você tem um olhar Todo diferenciado Para o tempo Porque assim como Tantas de nós Você traz em si A marca indelével Da dor Daqueles que já Também experimentaram O corte O afastamento E a saudade De pessoas Que são Muito caras Na nossa existência E para falar De Acácia Eu vou também Pedir licença A vocês Para ler Uma outra parte Da Bíblia Que é a primeira Carta De São Paulo Aos Corintos Principalmente No versículo No capítulo 13 Que é muito conhecida De todos nós Porque é um trecho Que inclusive foi feito música Por Legião Urbana Na voz imortal De Renato Russo Ainda que eu falasse As línguas Dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino Que ressoa Ou como o prato Que retine Ainda que eu tenha O dom de profecia Saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé Capaz de mover montanhas Se não tiver amor Nada serei Escolhi esse trecho Acácia Não sem razão Para destacar aqui Que além De seu conhecimento Técnico Inegável Além Do seu comprometimento E estudo De cada caso Que você traz aqui Nas sustentações Em que você Faz Encantando a todos nós Tanto componentes Da corte Quanto aqueles Que nos presenteiam Com sua audiência Eu sinto Sobremaneira Em tudo O que você faz Essa presença Desse amor Desse amor Que é comprometimento Desse amor Que é Acima de tudo Coerência Com aquilo Que você Acredita E hoje Especialmente Aqui nesse auditório Eu também Visitei Na memória Do tempo Passagens Da minha época Da graduação Tive o privilégio De ser contemporânea De Brâncio De Fábio De Andréia De Zé Guilherme Com algumas distinções Porque Ora Eles estavam entrando Como é o caso De Andréia E de Fábio Ora A gente se encontrava Em algumas disciplinas Que é o caso De Brâncio Não sei se está por aqui também Mas o caso De Guru Fábio Guru E na universidade A gente traz Dentro do peito da gente Um desejo enorme De fazer justiça De contribuir Para uma sociedade Mais justa Mais igualitária É esse o seu retrato Acácia No desempenhar De suas funções Esse apaixonamento E essa seriedade Com que você encara O seu ofício E luta Para que Para que de fato A gente tenha Uma sociedade Mais justa Mais igualitária E mais inclusiva Eu tenho uma honra Imensa De ter estreado Aqui nesta corte eleitoral Sob a presidência Da desembargadora Fátima E ter tido a felicidade De ter como representante Da P.R.E. E você Acácia Com o seu jeito Todo peculiar de ser E que faz com que nós todos Tenhamos a certeza Do quanto é importante A presença Do feminino Nos lugares de liderança E nos lugares de fala E penso que é essa Ou penso que é esse Um dos maiores legados Desse regional Desembargadora Fátima No sentido de lutar Dioturnamente Para que haja Eleições Mais Justas Inclusivas E igualitárias Nós sabemos que há ainda Um longo caminho A ser percorrido Mas eu tenho A imensa Alegria de dizer Que componho Uma corte Que tem se destacado Na seriedade E no comprometimento Dos processos que atua E por mais Desconfortáveis E desconcertantes Que muitas vezes Possam ser No sentido de Tirar Determinadas Pessoas Que efetivamente Foram eleitas E que em virtude Da prática Por exemplo Da fraude A cota de gênero Perdem seus mandatos Legitimamente conquistados Esse é o preço Infelizmente Quando a gente Faz parte De uma sociedade Em que há Pessoas Que não são Comprometidas Com a verdade E que apesar De estarem Posição De liderança Não lutam Para que haja Uma modificação Nessa estrutura Do poder E assim Faz com que A gente não Experiencie Em termos De representatividade A sociedade Tão plural Que é a sociedade Brasileira E eu termino Essa minha Singela Homenagem Com uma palavra De gratidão Gratidão A Deus Pelo tempo De vida Que ele me concedeu E por uma Dessas coincidências De ele permitir Que eu estivesse Neste exato Momento Compondo A corte Eleitoral Do tribunal Regional Eleitoral Com essa Composição E com isso A Cássia Eu deixo aqui O meu abraço O meu respeito O desejo De uma extrema Felicidade Para você E para os seus E digo Que se é Pelos frutos Que se conhece A árvore Eu quero terminar Aqui Essa minha fala Agradecendo A dona Marta Porque Certamente Dona Marta A senhora Deve ser Uma pessoa Muito especial Por ter Trazido Em seu ventre E dado De presente Para cada um De nós Uma pessoa Tão única Tão alegre E ao mesmo tempo Tão forte Como a Cássia Deus te abençoe Nossa senhora Te acompanhe E que você Seja muito feliz Doutor Bruno Teixeira Queremos lhe ouvir Salentíssima senhora Presidente Eu agradeço a palavra Eu renovo Todos os cumprimentos Seria injusto Para mim Nominar Na plateia Os amigos Que estão presentes Porque eu vi Bem Mais de 30 Aqui Da magistratura federal Do tribunal de justiça Primeiro e segundo grau Do ministério público federal Então eu só renovo Os cumprimentos A todos Doutora Eu queria deixar Doutora Cássia Dois textos aqui E os dois textos Serão Tal qual As suas intervenções Aqui De forma oral E não de forma lida Como a senhora Costumava fazer Eu Acho que Com as duas ou três Oportunidades Que nós Conversamos Ao final do julgamento Eu falava De uma preocupação Que seria natural Além da nossa Além dos riscos E do trabalho Que todos nós Da corte Temos E tínhamos A preocupação Natural Doutora Cássia De ainda voltar A Campina Grande Seja de noite Ou mesmo cansada No outro dia Enquanto cada um De nós Voltarmos aqui Para nossas casas Aqui em João Pessoa Você tinha Esse elemento a mais E sem Se desfazer Do seu sorriso Da sua alegria Eu imagino A preocupação de Brancos Também Ao longo desses dois anos Não foi uma semana Não foram duas semanas Foram dois anos De modo que O meu primeiro Desejo Em ato de despedida É um texto bíblico Que eu entendo Que também é um texto literário Porque ele É um texto De desejo De proteção A pessoa Independentemente De fé De crença E ateísmo Ou não ateísmo Que eu quero desejar Com uma despedida Para a vossa excelência Para você Tu que habitas Nem a peste Nem a peste Que se propaga Nas trevas Nem o mal Que graça Ao meio Dia Cai um mil homens A tua esquerda Dez mil A tua direita Tu não serás Atingida Porém verás Com teus próprios olhos Contemplarás O castigo Dos pecadores Pois o Senhor É teu refúgio Escolheste Por asilo Altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nenhum flagelo Chegará A tua tenda Pois aos seus anos Ele mandou Que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Para que não Topecem alguma pedra Sobre serpente E vibra Andarás Calcarás aos pés O leão e o dragão Pois quem se uniu a mim Eu livrarei Eu protegerei Pois conhece o meu nome Quando me invocar Eu atenderei Na tribulação Estarei com ele Hei de livrá-la E eu cobrirei de glória Será favorecido Longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Um certo dia Eu conversava Com uma amiga nossa Em comum E eu dizia Da definição Que tinha de você Com a qual ela concordou Eu disse A Cássia é Doce e severa Amável E rigorosa Por mais paradoxal Que possa ser E ela concordou No mesmo ponto Ela aliás Conhece você Muito mais que eu E aí eu lembrei De um texto Que eu levo comigo Há muitos anos E é um texto Que aí Faço um desafio A você Que também é pesquisadora Depois você procura A achar também Esse texto em Google Em qualquer canto Eu fiz uma busca E tentei achar Na internet Não achei E eu acho que esse texto Deve ter em algum livro Muito antigo Porque sequer Essa referência Onde eu não tive O meu amigo Não possui o livro É um texto É um texto de um Apesar do nome É Ivan Moraes Wing É um É um escritor Na verdade Carioca Apesar do nome Aparentemente de fora E eu sei Eu sei que esse texto É um texto de um texto E eu deixo ele Receba o céu Receba o céu De presente Receba o céu de presente Pelo amor que a gente sente Em saber que você existe Muito obrigado Pelo brilhantismo De essência Senso de observação E alegria Ao longo desse tempo Aqui conosco Muito obrigado Parabéns Concluindo as homenagens Da corte eleitoral Nós convidamos A nossa vice-presidente Doutora Gaminil de Dias Arruda Vieira Dantas Para fazer a sua homenagem A doutora Cássia Soassona Entregando o presente Em nome da corte Senhora presidente Ilustre convidados Que aqui visualizo Na plateia Todos aqueles Com o brilho no olho E o bem-querer No coração de cada um E desses convidados Visualizo todos Os seus grandes amigos E cumprimento Senhora presidente Em nome de todos Que compreendo Ser o seu maior amigo O nosso amigo também O seu esposo Brâncio Parceiro, companheiro E sobretudo Admirador E em cumprimentando Eu fiquei Quantas vezes Aqui no plenário Se falava Se referia Ao dia da despedida De Acássia Vai ser dia 30 Vai ser isso A última sessão E eu fiquei Aqui E esse momento Nos envolveu Efetivamente Então Especialmente Quando o grupo Calungas Chegou aqui E a gente sabe bem De sua alma De seu pensamento Então Que a energia Vibrante De cada som Aqui emitido Pelas Calungas Que encheu Este plenário De boas vibrações Lhe conecte Ao bem A paz E a luz Superior sempre E que o som Dessas palavras Afetuosas Respeitosas Por cada um De nós Pelos abraços Eles possam ser Acolhidos No seu coração Acássia Que o puçaia A vibração De amor Dos corações Que ele ama Envolva seus sonhos Suas ações E seus caminhos Que os sorrisos E abraços recebidos Alcance Seu generoso coração Que as preces Que as súplicas Feitas hoje Por você Aqui neste plenário E pelos seus Muitos admiradores Sejam acolhidos Multiplicando o amor Multiplicando a alegria E a fé Nesta sua existência Você não será ausente Nesta corte Porque deixa Um exemplo De afeto De dedicação De alegria E sobretudo Nos motiva A fazer o bem O certo E ter a vontade De servir E de amar sempre Porque o seu servir É um exercício De amor Então que todas Essas palavras Possam lhe envolver Em forma de oração E que seja Muito feliz Muito feliz Muito abençoado Sejam os seus dias Junto A sua família E por todos aqueles Que lhe admiram E por muito mais Por tantos outros Que precisam muito De sua coragem E da sua força E aqui Em nome da corte Eu trago aqui O livro Que a presidente Já me lembrou Avise Que é o santo De cada dia Ela nessa frequência E nesse pensar Sempre com o alto E neste livro Ela tem as mensagens De cada um Sejam muito felizes A corte Conclui a homenagem A doutora Cássia Com a doutora H. Menilde A desembargadora H. Menilde Nossa vice-presidente Mencionou bem É um santo De cada dia Porque doutor Zé Guilherme A doutora Cássia Tem o costume Nas sessões De sempre Fazer uma referência Ao dia O dia da amizade O dia do perdão O dia de São Francisco O dia da árvore O dia do amor O dia da justiça Não é doutor Vianou Arruda Então A desembargadora H. Menilde E eu Quebramos a cabeça Que livro Nós vamos dar O santo De cada dia Ela terá sempre Um santo Para ler A sua história De vida E de santidade Para cada dia Do ano Encerrado Os cumprimentos Da corte Nós passamos A palavra A procuradoria Regional Eleitoral Aos seus Companheiros De luta Aos seus Companheiros De trabalho Aos seus Irmãos Do coração Iniciando Com a doutora Janaína Eu não estou gostando De você aí Não Eu acho melhor Ali Eu acho melhor Ali Oi Porque fica mais pertinho Da gente Do mesmo plano Não é Jana Doutora Janaína Pode ficar de lado Coloca de lado Como ela Se sentir melhor Perfeitamente Nada aí Para não cair Nada Boa noite Boa noite A todas e todos Excelentíssima senhora Presidente E demais membros Dessa corte Ao tempo Que agradeço O espaço Concedido Para poder Homenagear Nossa querida Doutora Cássia Cumprimento A todos Aqui presentes E também Aqueles que nos assistem No plenário Eu acredito Que tem mais De 70 pessoas Nesse momento Pelo que eu vi aqui Assistindo A sessão E assim como O pai De doutor Roberto Minha mãe Minha irmã Toda minha família Seu preparador físico Enfim Muita gente Agora nesse momento Lhe assistindo Doutor Rodolfo Que por uma questão De doença Em pessoa da família Não pôde estar aqui presente Está registrando Cada momento Acompanhando aqui Esse momento Em 4 de 10 De 2021 Este tribunal Sobre a presidência Sob a presidência De doutor Joás De Brito Pereira Filho Recepcionou Doutora Cássia Soares Peixoto Suassuna Para atuar Na primeira sessão Como procuradora Regional Eleitoral E hoje Ele está aqui Prestigiando você No primeiro momento Que falamos Ele não mediu esforços Em mudar toda a sua agenda Para estar aqui Em sua homenagem Naquele dia Em 4 de 10 De 2021 Em nome de todos Os membros Do Ministério Público Federal Na Paraíba Pelas palavras Do nosso talento literário Doutor Marcos Queiroga Doutor Bianu Que aqui O representa também Diz nessa tribuna Alguns acontecimentos Merecem celebração Pelo pioneirismo Ou pela quebra De paradigmas Pela primeira vez Na história Do Ministério Público Eleitoral Na Paraíba O cargo de procurador Regional Eleitoral Será ocupado Por uma mulher Uma procuradora E rememorando Este fato Hoje Na condição De procuradora Regional dos Direitos Do Cidadão Juntamente com Minha colega Nossa colega Doutora Cíntia Arco Verde Mais uma procuradora Que integra O time feminino Da PRPB Representamos Todas as mulheres Que aqui estão Para tentar Lhe homenagear Uma tarde E agora uma noite É muito pouco Para falar de você Acácia Nesses dois anos No tribunal Mas Há fatos Que precisam Ser ressaltados Porque resume muito O seu compromisso Desde dezembro De 2021 Esse tribunal Já reconheceu Em 36 ações Fraudes Eleitoral A Cota de Gênero Foram 35 ações Em grau Recursal E uma ação Originária E tivemos Hoje Mais cinco Ações Em grau Recursal Que embora Não concluído O julgamento Mas numericamente Já se tem Uma previsão Desse Desse resultado Mas da qual A senhora Participou Ativamente E quando se fala Em fraude A Cota de Gênero É mostrar Que o nosso país Ainda caminha A passos muito lentos Para efetivar A igualdade Doutora Fátima Doutora Gaminil Doutora Maria Cristina E discutivelmente Hoje Este TRE É muito mais Heterogêneo Do que o do dia 4 do 10 de 2021 Naquele momento Nesta corte Não tínhamos Como membro Titular Nenhuma mulher Tínhamos Doutora França Lúcia Na condição De juiz auxiliar Hoje Vemos aqui Uma presidente Mulher A desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão Uma vice-presidente Corregidora A desembargadora H.B. Nilde Dias Arruda Vieira Dantas Uma ouvidora A jurista Maria Cristina Paiva Santiago E continuando Como juiz auxiliar Doutora Franci Luce Regiane de Souza Mota Brandão Isto mostra Que as lacunas De poder Estão diminuindo A construção De direitos humanos Ela é lenta Penso que é preciso Trazer Junto A sororidade O conceito De doloridade E esse conceito Ele é bem Identificado Por Vilma Pereira Ela define Dororidade Como a dor Que se transforma Em potência E também A dor E nem sempre A delícia De se saber Quem é Amanhã Historicamente Este tribunal Irá ter Um evento Eleições Concretização Das políticas Afirmativas Desafios de ontem Hoje e amanhã Na qual Um dos painéis Terá uma mulher Travesti A presidente Da associação Das mulheres Travessis E transexuais Da Paraíba Dividindo o debate Com a presidente Isto mostra O pioneirismo E merece Os aplausos A todos Envolvidos E peço Permissão Para destacar A participação De doutora Fátima De doutora Gaminil De doutora Maria Cristina Doutora Cássia E também De Ana Carla Farias Lima Em nome também De quem Cumprimento Todos os servidores Que estão aqui Nesse momento Muito empenhados De lhe homenagear A Cássia Como já o fizeram Desde amanhã Com a nota Do sindicato Penso que esse momento É o caminhar Para que no futuro Não muito distante Tenhamos Neste pleno E em todos os outros Espaços de poder Um espaço Mais diverso Não só no gênero Mas também na cor Se há um vazio De mulheres No espaço de poder Quando falamos Em mulheres negras Esse espaço É praticamente invisível E digo isso Porque é do seio Compromisso De doutora Cássia Com a equidade Não apenas de gênero Mas de inclusão Suas ações Neste tribunal Foram além Das processuais Como disse Precisaria de muito mais Do que uma tarde Deu uma noite Para falar das suas boas Ações judiciais E eixos judiciais E abraçar a acessibilidade A inclusão E mostrar Que cidadania Vai além de votar E ser votado Foi e é sempre A tônica Da sua atuação Quem lhe conhece A Cássia Sabe que você É uma pessoa De superlativos Uma pessoa intensa Uma pessoa Que não ama Mais ou menos E no escrito De autoria incerta Mas há quem atribua A Chico Xavier Eu vejo uma forma Que muito lhe define E se diz A gente pode morar Numa casa mais ou menos Numa rua mais ou menos Numa cidade mais ou menos A gente pode dormir Numa cama mais ou menos Comer um feijão mais ou menos Tudo bem O que a gente não pode Mesmo Nunca De jeito nenhum É amar mais ou menos Sonhar mais ou menos Ser amigo mais ou menos Namorar mais ou menos Ter fé mais ou menos Ou acreditar mais ou menos Senão a gente Corre o risco De se tornar Uma pessoa mais ou menos E isso não é você A Cássia Você é uma pessoa Muito É assim Você é na vida Muito intensa E não só Na sua vida pessoal Mas na sua vida profissional Eu tenho certeza E isso não é Uma unidade burra Todos os processos Desse tribunal Foram Olhados Sem exceção Com o mesmo compromisso De um requerimento De registro de candidatura A uma age Para você O processo é uma vida E esse seu jeito A Cássia de ser E me valendo Mais uma vez De parafrasear O rito musical Essa sua Bela mania De ter fé na vida Reúne hoje Aqui E online Sua família Sua mãe Dona Marta Sua filha Clara Seu marido Brâncio Ainda que online Seus filhos de coração Lucas Mariana E Ciro A sua cunhada O seu sobrinho Suas amigas De ontem E de hoje E de sempre Amigas que disseram Aqui no início Para você Viemos lhe resgatar Lhe receber De volta Vários colegas Do Ministério Público De todas As instâncias De atuação Nós temos aqui Doutor Fábio Geogi Que como você bem disse E eu vou repetir Porque eu não canso De dizer isso É um inspirador E atrás de cada homem Inspirador A gente tem Mulheres maravilhosas Como Andréa Doutora Raquel Branquinho Não pôde estar aqui Ela fez de tudo Para poder antecipar Seu voo Mas amanhã Ela estará aqui com você E certamente Irá Transmitir as palavras Por ela Por ela mesma Do que você representa Então Há servidores aqui Esperando Independentemente Da hora que essa sessão Acabe Para poder lhe homenagear E tudo isso Porque As pessoas Querem lhe dizer Obrigada Obrigado Por estar aqui Caminho ao final Dessa fala Que certamente Não retrata Tudo que eu gostaria Dizendo que hoje Eu não encontrei Nenhum significado Especial Na numerologia Para o dia 30 Do 10 De 2023 Eu fiz contas Tentei que relacionar Com o dia 4 Do 10 De 2023 Olha aí o santo dia Mas eu não consegui Mas digo Sem medo de errar Que esta última sessão Que tem como marco A sua atuação Nesses dois anos De procuradora Eleitoral Na Paraíba Ficará registrada Nos anais Desse tribunal Você é única Mas não quero dizer Com isso Que foi melhor Do que outros colegas Como disse Doutor Marcos Queiroga Sabiamente Essa homenagem Ela tem uma especificidade É pela quebra De paradigma E peço permissão Aqui também Para registrar O brilhante trabalho De outros competentes PRS Que aqui passaram Doutor Sérgio Castro Pinto Doutor Victor Wegg Doutor Rodolfo Alves Doutor Marcos Queiroga Doutor José Guilherme Cuja atuação Me fazia Na época da universidade Vi assistir Suas sustentações Orais E tanto outros colegas Que tiveram assento Nesse MP E certamente Será assim Com o doutor Renan E com o doutor Djalma E caminhando Aqui para minha Para finalizar A minha fala E passar a palavra Ao doutor Zé Guilherme Procurador-chefe Que irá falar Em nome de todos Os outros procuradores Da república E também A doutor Fábio George Que vai nos brindar Ele como orador nato Que fala com coração E que muito nos inspira Eu enquanto procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Como sua colega Procuradora da república Como sua amiga Como sua fã incondicional Muito obrigada Muito obrigada Pelo seu empenho E pelo trabalho Em prol da democracia E da sociedade paraibana Doutor José Guilherme A tribuna é sua Senhora presidente Doutora Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão Cumprimento toda a corte Em nome de vossa excelência Cumprimento nossa querida colega Que se despede hoje aqui Desse convívio Doutora Cássia Soassuna E cumprimento E cumprimento os seus três queridos Que estão aqui Na plateia Que foram bem lembrados Mãe Dona Marta Companheiro Meu amigo Brâncio Soassuna E a filha A jovem Clarinha Que está aqui Nos presenteando Com a sua Presença Doutora Fátima Doutora Maria Cristina Olhem Que Conjunção Das estrelas Alguns chamam de coincidências Outros chamam Presente do céu Doutor Bruno Não era para eu estar aqui hoje Mas representando Os nossos colegas Porque meu mandato Já era para ter acabado Meu mandato Acabava lá No começo do mês Por uma conjunção Do destino Tive uma prorrogação E pude estar aqui Olha que presente Doutor Bruno Porque Junto com Doutora Janaína Há dois anos Cerca de dois anos Eu estive aqui Para marcar Exatamente A chegada Da nossa colega Cássia Aqui nesse tribunal Como a primeira Procuradora Regional Eleitoral Um marco Como a doutora Janaína Disse E eu estou tendo Essa oportunidade Aqui hoje De celebrar Hoje Doutor Joais Que estava presente aqui Doutor Biano Que estava presente aqui Doutor Fábio Doutor José Ferreira Também Hoje de modo Mais vibrante Doutora Gamenilde Com os tambores Que aqui ecoaram Celebrando A missão Cumprida Bem cumprida Pela nossa colega Veja o que presente Mas tem mais Coincidências Aqui no ar Tem Nós temos hoje Uma presidente Uma vice-presidente Também Mulheres Uma bancada Diretiva Toda feminina Até na Procuradoria-Geral Da República Vejam só Por outra coincidência Nós temos Uma procuradora-geral Da República Doutora Eliseta E nós temos Uma vice-procuradora-geral Da República Doutora Ana Borges Hoje Olha só Coincidência Então Falar da nossa colega É como Doutora Janaína disse Eu nem sei Quantas palavras Que palavras Eu poderia utilizar Mas eu penso Que A trajetória dela Vindo de Campina Grande Onde Uma longa folha De serviços Prestadas Ao Ministério Público Já fala por si Como todos Reconheceram aqui Ela veio Reconhecida Pela sua firmeza Pela sua coragem No exercício Da sua missão No Ministério Público Mas também Pelo seu afeto Pelo seu amor As causas do bem Vejam só Dois lados Foram bem lembrados aqui Muito bem lembrados E eu quero então Mais do que falar Dar o exemplo Que o exemplo Acho que vale mais Do que mil palavras Nossa procuradora Regional Eleitoral Aqui A primeira Justamente se deparou Com uma temática nova Debatida na justiça eleitoral A cota de gênero A cota de gênero Vejam só Outra coincidência A primeira procuradora Regional Eleitoral Veio tratar De um tema Sensível E novo Na justiça eleitoral Com firmeza Todos viram aqui Pouco antes aqui Dessa nossa singela homenagem A sua postura Aguerrida A sua postura Doutora Maria Cristina Com esmero técnico Com Intensidade Mas o trabalho dela Não é só isso Ora Estava eu no meu gabinete Numa manhã agradável E recebo Doutora Janaína Com Doutora Fátima Com Doutora Ana Carla E as três Viam unidas De mãos dadas Numa Eu diria Numa missão Diferente dessa De julgar Aqui as causas Elas vinham dizer Olha só Vamos gravar uns vídeos Aqui na Procuradoria da República Para orientar Para educar Para mudar a forma Das pessoas pensarem Porque o Ministério Público Não quer só O embate Não quer só A sanção A punição Tecnicamente Aplicada Ele quer A prevenção Do conflito Ele quer A solução A adesão Das pessoas As boas Práticas E era isso Que a nossa colega Pretendia Quando idealizou Uma campanha Olha só Doutora Fátima Aí vieram Aqueles belos Vídeos Eu vi A senhora Eu vi Doutora Jonaína Doutora Ana Carla Aqui Revive e revi Um tom De empatia Convidando A sociedade Convidando As mulheres A valorizarem Essa oportunidade Que a lei Estava lhes conferindo De terem Um espaço maior Na vida pública Isto é Amor As boas causas Preciso falar mais Não é melhor Exemplificar Pouco Coincidência Esse tema Tratado Logo por ela Que trouxe aqui Essa sensibilidade Criativa Tem Incompreensões Sempre Trabalho do Ministério Público Excelências Do Judiciário Tem suas Incompreensões Foram lembradas Aqui Quem tem A sua causa Que não é Atendida Porque não Não foi considerada Melhor Tende a ficar Ali Com uma certa Mágoa Mas alguém Lembrou aqui Foi falado aqui Quando existe O amor Pelas boas causas Até as Incompreensões Elas se dissolvem Porque nós Reconhecemos Que quem está Agindo Com o reto Desejo De acertar Está fazendo Seu papel E quando Tem renúncia Doutora Gamelildo E quando Existe Renúncia Estamos aqui Com três Testemunhas O que é A renúncia Da nossa Colega No exercício Dessa sua Missão Por amor As boas causas Por amor As causas Do bem Não é Doutor Brâncio Não é Clarinha Dona Marta Outra coincidência Houve uma renúncia Aqui hoje Houve uma renúncia A colega Renunciou As suas Homenagens Mais cedo Para que A causa Fosse resolvida Doutora Fátima Isto é Renúncia Isto fala mais Do que Muitas palavras Eu quero dizer Que Esse período Que a nossa Colega Vivenciou Aqui Está inserido Num contexto Maior Um contexto Maior Nós tivemos Senhoras e senhores Um período De acirramento De conflito Conflito Dentro da política E isso resvala Ao trabalho Da justiça eleitoral Isso não é só No Supremo Tribunal Federal Nem é no Tribunal Superior Eleitoral É aqui também No dia a dia Tanto que nós vimos Fatos Que aconteceram Em plena Praça dos Três Poderes Em Brasília Ainda neste ano Tudo isso é um reflexo De um clima E eu vejo que Para contrapor Ou melhor Para suavizar E amenizar Essas situações Nós temos que ter As pessoas certas No momento certo E eu vejo A presença Da nossa colega Como a contribuição Que o Ministério Público Federal Trouxe neste momento Para trazer O que eu digo O que eu ouvi aqui Harmonia E concórdia As calungas Que disseram Com o tambor Harmonia E concórdia Já vou concluir Porque a minha fala É breve Como eu disse Os exemplos Valem muito mais Mais Doutora H. Menilde Doutora Maria Cristina Eu estou falando com as duas Porque também são As representantes femininas Que estão aqui Eu gosto De pensar Que o final Da fala Do advogado Do membro Do Ministério Público Numa sustentação oral Aliás É chamado O final Como peroração Não é Esse é o termo É a síntese Da fala Do orador Quando vai fazer A sua arguição Pé-oração E eu gosto De pensar Eu gosto Dessa palavra Porque me lembra Justamente Doutora Maria Cristina Uma prece É uma pé-oração E eu gosto De pensar Que quando o advogado Membro do Ministério Público Faz a sua fala Para uma corte No fundo Lá no final Ele está fazendo Uma prece Pelo quê? Pelo quê? Harmonia E concórdia No fundo É isso que nós devemos buscar Então eu faço aqui Para concluir a minha fala Uma prece Para que Todos que estão aqui na corte Todos que estão aqui Que trabalham no sistema de justiça Que lutam Por essa busca De solução dos conflitos E antes de tudo Pacificação Que sigam seu caminho Sigam Doutora Cássia E aqui peço Especialmente Minha amiga querida Para você Siga Levando Harmonia Concórdia E doçura Por onde andar Gratidão Falo em nome De todos os membros Do Ministério Público Federal Que aqui vieram Outros que não puderam vir Com alegria E satisfação Por esse presente Que ganhei hoje Uma coincidência Dizem que é uma providência Divina Gratidão Doutora Fátima Pela oportunidade de falar Boa noite Convido o doutor Fábio Geóge Para fazer uso Da palavra Que noite Que dia Excelentíssima Senhora Presidente Desta curta Regional e Eleitoral Desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão Em nome de quem Peço licença Para saudar Os ilustres membros Que compõem o Tribunal Regional Eleitoral Da Paraíba Querida colega Cássia Soares Peixoto Suassuna Em nome de quem Saúdo os colegas Do Ministério Público Advogados Servidores Magistrados Familiares E amigos De Acássia Especialmente Dona Marta Clarinha E Brâncio A bondade De meus colegas Me trouxe até aqui Concedendo-me O privilégio de dirigir Algumas palavras Neste dia Em que celebramos Homenageamos A excelência Da atuação Ministerial Nessa importante Corte de Justiça A minha consciência O dever cívico Me impele Inicialmente A externar Rápidas palavras De agradecimento A justiça eleitoral Pelo êxito Na condução Do processo eleitoral Em tempos Tão desafiadores O meu sincero Agradecimento E reconhecimento Pela excelência Dos serviços Aqui prestados Em defesa Da democracia Num período Em que a intransigência De alguns Trouxe para dentro Do processo eleitoral Palavras absolutamente Com ele incompatíveis Ódio Inimizade Intolerância Desrespeito Desprezos Pelas diferenças Por quem não Pensa como nós Por quem não Vota como nós Deixando para trás A mensagem Sempre sábia Do eterno Acebispo De Olinda E Recife Dom Helder Câmara Dizia Dom Helder Quando se encontrava Diante de alguém Que pensava diferente Quando discordas De mim Me enriqueces Dom Helder Fazia-nos lembrar O quanto é fundamental Convivermos com pessoas Que são diferentes Que pensam diferente Pois elas nos fazem Refletir Balançar as nossas certezas Até mesmo mudar De opinião Por vezes Nesse livre pensar Nesse clima De boa convivência Que é essencial Os regimes democráticos Feito esse breve registro Volto-me ao privilégio Que me foi concedido No dia de hoje Para poder Mais uma vez Exercitar A maior de todas As virtudes humanas A gratidão Mãe de todas as outras Somos gratos A você Acácia Por ser a primeira mulher A exercer as funções À frente da Procuradoria Regional Eleitoral Nesse Estado E por tê-lo feito Com tanta dedicação Empenho Competência Inteligência Maestria Sempre com um brilho Intenso no olhar E um largo sorriso No rosto E eu descobri No dia de hoje Onde é que vem Esse sorriso Dona Marta Não nos deixa mentir Mostrando a todos Que nossas funções Apesar de serem Tão difíceis E complexas Podem muito bem Ser exercidas Sem que jamais Tenhamos que perder A ternura Você nos ensina A cada dia Num país ainda Tão injusto E desigual Que essa chama Essa utopia Da transformação Da nossa sociedade Que move Essa instituição Chamada Ministério Público Em busca Da consolidação Das sementes De cidadania Plantadas na Constituição Jamais pode esmorecer Jamais pode se apagar Por mais difícil Que seja Essa é a nossa missão Por mais que esteja Ela tão distante No horizonte Que sintamos Que nos aproximamos Dois passos E ela se distancia Dois passos Como dizia Eduardo Galeano A utopia nos lembra Da nossa missão A cada instante E serve exatamente Para isso Para seguirmos Caminhando Em busca Desse ideal No mesmo sentido Nos lembrou Mário Quintana Se as coisas São difíceis Às vezes Parecem Inatingíveis Não é motivo Para não querê-las Para não lutar Por elas Que tristes Seriam os caminhos Se não fosse A presença Distante Das estrelas E por falar Em estrelas Acácia Você é indiscutivelmente Uma delas Capaz de exercer Uma missão Tão importante Tão complexa Desgastante Sem jamais Esmorecer Levando sempre Brilho e luz Para todos os lugares E para tudo Aquilo que você faz Você inspira Você lidera Você arrasta Não apenas pelas palavras Mas especialmente Pelo seu exemplo Faz seguidores Colaboradores Admiradores Muito facilmente Traz engajamento Sincero Voluntário E entusiasmado Às boas causas Sua bondade Generosidade Gentileza Outras de suas Grandes virtudes São capazes De elevar a alma De afagar o coração De tantas pessoas Que tem a oportunidade De lhe conhecer E de conviver Com você Você também Nos ensina A cada dia Que viver Não é algo Que possa ser feito Sem entusiasmo Essa é você Afinal Apesar de todos Os obstáculos E as dificuldades Da vida Ela é uma dádiva Ela é um presente Um milagre Que precisa ser Assim vivenciado Com intensidade Energia boa Energia positiva Sua passagem Destacada À frente Desta casa Será lembrada Com justiça Tenho certeza Por muitos e muitos anos Será como uma bússola De excelência Para guiar os passos Dos que vierem depois Em busca de bem cumprir Essa mesma missão E servirá de estímulo Sem dúvida alguma Para que outras mulheres Voltem a ocupar Com a mesma competência Com a sensibilidade Femininas Inigualáveis Essas mesmas funções Nós que somos homens Podemos admirar Podemos aplaudir Jamais podemos alcançar Obrigado querida amiga Por tudo que você fez Faz e é Para orgulho incontido De sua família De seus amigos Colegas Ou mesmo daqueles Que simplesmente Tenham o privilégio De sua atenção Momentânea Conhecendo você Conversava com o Brance Sobre isso Não é Brance hoje Conhecendo você Sei que novos desafios Virão E sei que todos Serão enfrentados Como nos lindos versos De Milton Nascimento Nada a temer Se não correr da luta Nada a fazer Se não esquecer o medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir das armadilhas Da mata escura Afinal É tudo uma questão De manter a mente Quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Você gosta muito de citar Ou como disse Graciliano Ramos Talvez o mais nordestino De todos os mineiros Em sua grande obra Grande Sertão Veredas O correr da vida Embrulha Tudo A vida é assim Esquenta Esfria Aperta Afroxa Sossega E depois desenquieta O que ela quer da gente É coragem E ela Cássia A coragem Característica intrínseca Daqueles que sempre lutam Por justiça É mais uma das virtudes Que nunca lhe faltou Finalizo Renovando o agradecimento A você No dia de hoje Muito obrigado Por elevar De maneira Tão destacada Também nesta casa O nome do Ministério Público Brasileiro E desejando-lhe Um amanhã Iluminado em sua vida Perto de sua família Dos seus amigos De todos os que lhe querem bem E que tenham certeza São muitos Em nome de todos eles Dos que não puderam exercer Aqui neste momento Uma oportunidade de fala Gostaria de desejar-lhe O melhor do amanhã Daquilo que a vida Puder lhe oferecer Como naquela bela canção De Guilherme Arantes Que tem tudo a ver com você Que seu amanhã Seja um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Para cima Que não cessa Há de vingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei Vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será dos que esperam Ver o dia raiar Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno Que seu amanhã Seja sempre assim Simplesmente pleno Muito obrigado Querida amiga E eu que pensava Doutora Janaína Doutor Zé Guilherme Doutor Fábio Geógico Que o dom da palavra Era do advogado Mas a procuradoria Geral da república Do nosso estado Tem grandes oradores Convido Representando A briosa Ordem Dos advogados Do Brasil Seccional da Paraíba Doutor Arthur Fialho A fazer uso da palavra Senhora Presidente Doutora Cássia E eu vou tentar Dividir minha fala Em dois momentos Uma primeira fala De cunho institucional Já que Venho à tribuna Em nome da Ordem dos Advogados Do Brasil Falar do respeito Que a instituição OAB Tem por vossa excelência Doutor Ferreira Júnior Falou que nos julgamentos 99% dos advogados Podiam ficar chateados Com ela Mas que no extra processo Todos gostavam dela E aí eu digo o seguinte Doutor Júnior Quando chega No processo aqui E que há um litígio 50% dos advogados Ficam felizes Em ter a doutora Cássia Sustentando Porque Tem o parecer dela A seu favor Alguém vai ter o parecer dela Favorável A uma pretensão Então nos julgamentos Metade dos advogados Já estão felizes Por ter a senhora Defendendo um ponto de vista Jurídico E Perfeito doutor Júnior E extra altos A senhora É uma unanimidade Como disse A sua colega Do Ministério Público Sem ser uma unanimidade burra O que eu escuto Dos colegas advogados Até porque fui Membro da corte Na qualidade de jurista Era Só Agradecimento Pela atenção Alguns Novatos Que não tinham tanta experiência No eleitoral Saia impressionado Como eu fui bem atendido Por aquela procuradora Que mulher atenciosa Que pessoa Elegante E eu digo Isso é tudo Doutora Acácia Então doutora Acácia Pautando Essa primeira parte Da minha fala Do ponto de vista Institucional Eu aqui venho agradecer Por tudo que a senhora fez Com o Ministério Público Todo o respeito Que a senhora teve Com os advogados Que aqui frequentam Essa casa Que procuraram a senhora De forma presencial De forma remota Advogados De outros estados Todos a elogiaram E agradeceram A forma como Fora acolhida Pela senhora Então Com relação A esse ponto de vista Institucional De relacionamento Com a Ordem dos Advogados Do Brasil A senhora tem a certeza Que também Cumpriu o seu papel Com louvor Agora Quebrando a dogmática Partindo para a segunda Parte da fala Eu vou falar aqui Da doutora Acácia Que eu ganhei como amiga Aqui nesse plenário Descobri Quando entrei na corte Que ela era colega Da minha irmã Das aulas de balé Doutor Brâncio Lá em Campina Grande Que minha irmã Tanto reclamava Vocês roubaram Minha colega de turma Aqui chegava a noite Todo mundo cansada E ela como já dito Aqui por todos Iluminava o salão Com seus pliês E sorrisos Doutor Roberto Então doutora Acácia Fiquei muito feliz De ter tido aquele tempo Aqui com a senhora Tantos embates Com tanta desvagência De pensamento Conseguimos ficar tão unidos Outra contradição Mas também Sem ser Uma coincidência Porque a senhora Agrega Mesmo divergindo Acácia Agrega Então doutora Acácia Eu tenho que dizer aqui Para a senhora Seja Acácia Seja mais Acácia E continue sendo Acácia Da forma Que a senhora é Da forma que você é Sempre alegre Sorridente Levando os outros Para cima Temos alguém comum Na personalidade Que é outro Ávido doutor Júnior É o acelerado Eu sou acelerado E eu chegava Doutora Acácia Calma Desacelere Pelo amor de Deus Você vai endoidar E vai endoidar A gente Tudo junto Tenha calma Então a gente tem que julgar Não sei o que Ai Brancisinha Meu amigo Você não sabe O que é acordar Do lado dela Que ela já começa O dia Desacelere Vamos pensar o primeiro Depois a gente vai para o segundo E ai eu consegui Também me acalmar Porque eu comecei A ver a angústia Dos outros Com relação a mim Eu digo Eita gota Eu também tenho que me acalmar Porque eu acho Que o povo fica falando A mesma coisa De mim Então Doutora Acácia Até isso A gente conseguiu Construir junto Foi desacelerar Um pouco Unindo nossa aceleração Então Esse ponto Um pouco aqui Mais brincalhão Da personalidade Doutora Acácia É importante trazer Porque é um marco Da pessoa dela Alegria Leveza Retratado na pessoa Da sua mãe Doutora Marta Que eu fiz questão De me apresentar ali fora E agradecer pelos doces Antes que vocês Tudinho fizessem Eu já tinha agradecido Lá fora Não doutora Marta Isso aqui Que tudo de caranguejo De frango Docinho Eu experimentei tudo Então Sem maiores delongas Doutora Acácia Muito obrigado Por tudo Você mora no meu coração A senhora sabe disso Conte sempre comigo E semana retrasada Eu tive a grata surpresa De saber Que vamos ser Colegas de docência Num curso de especialização Que vai ser promovido Aqui em João Pessoa Na Uniesp Vou até fazer a propaganda Quem quiser assistir A aula com doutora Acácia Pode se matricular Numa pós-graduação Em direito eleitoral Teremos o brilho De doutora Acácia Lá E vou ter a alegria De tê-la Como colega Professora Então Muito obrigado Doutora Fátima Pela oportunidade Pela fala E uma boa noite A todos e a todas Em nome dos servidores Do TRE Nós convidamos O doutor Pedro Figueiredo Presidente do Sindicato Dos Servidores Judiciais Federais É um trio Ele faz parte desse trio De dirigentes Vossa excelência Doutor Pedro Figueiredo Com a palavra Agradecendo a palavra O cumprimento A eminente corte eleitoral No nome de sua presidente Sembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão Senhoras e senhores Muito boa noite Eu garanto que serei Bastante breve Nas minhas palavras Embora a doutora Acácia Merecesse Longas considerações Acerca de sua Brilhante atuação Nesta casa E coube-me aqui A honrosa tarefa De proferir Breves palavras Nesta especialíssima Sessão da segunda-feira 30 de outubro de 2023 No pleno do Tribunal Regional Eleitoral Da Paraíba Especialíssima Porque a doutora Acácia Soares Peixoto Soassuna A primeira mulher A ocupar o posto De procuradora regional eleitoral No Tribunal Regional Eleitoral Da Paraíba Encerra seu mandato Claro que amanhã Mas hoje foi sua última sessão Sendo esta então A última sessão Em que ela participará No papel de custos-leges Da justiça eleitoral paraibana Deixando uma marca Indelével Na sua trajetória Na sua trajetória Neste tribunal O Sindijuf Paraíba Que é o nosso sindicato Dos servidores Não poderia deixar passar este momento Sem deixar de parabenizar A doutora Acácia Soares Peixoto Soassuna Por sua brilhante passagem Nesta corte eleitoral A doutora Acácia Deixará saudades Por sua gentileza Por seu notável saber jurídico Por seu profissionalismo E sua competência Durante todo o período Que ocupou Esse honroso posto E deixará marcada De maneira indelével A sua trajetória Neste tribunal O sindicato Como representante legítimo Dos eventuários Desta casa Presta a sua homenagem Desejando que a procuradora Guarde em sua lembrança O tempo em que esteve No Tribunal Regional Eleitoral Da Paraíba Com o mesmo carinho Com o qual Os servidores desta casa Aguardarão Por tudo que fez E foi Com sua marcante presença E competência E como sinal de agradecimento Gostaríamos de entregar A procuradora Um ramalhete de flores Para em nome dos servidores Deste tribunal Fazer uma merecida homenagem A doutora Acácia Soaresuna Muito obrigado presidente Pela concessão da palavra Doutora Acácia Soaresuna Doutora Acácia Soaresuna Tantos gostariam de falar Nesta noite E veja que nós já estamos Há quase 22 horas Deixa eu ver o horário 9h43 Quase às 22 horas Ainda temos 50 pessoas Ligadas na sessão E eu tenho certeza Que vai duplicar Quando Vossa Excelência Começar a falar Campeã de audiência Campeã de audiência Doutora Acácia Soaresuna Antes de passar a palavra A uma pessoa muito importante Nesta noite Talvez a pessoa mais importante De sua vida Corda do seu coração Razão do seu existir Eu quero Passar a Vossa Excelência Um poeminha De Cecília Meireles Posso até estar falando demais Mas eu não posso perder Essa oportunidade De externar meus sentimentos Porque eu aprendi Queridos e queridas Que nós não devemos ter pressa E viver os momentos felizes Então eu gosto Que nos momentos felizes Nós possamos usufruir Cada dádiva que o Criador nos dá Através da emoção Através de externar Externando sentimentos E distribuindo amores Eu, quando o doutor Arthur Fialho falou No seu porte de bailarina Eu não vou esquecer Um presente que Vossa Excelência Me deu de uma bailarina E esse presente Dessa bailarina Foi tão importante Para mim Como haverá de continuar a ser Porque justamente A bailarina É aquela que Dança Mais do que dançar É aquela que voa É aquela que dá asas À sua imaginação E à sua vida E Cecília Meirelles Nos ensinou Essa menina Tão pequenina Quer ser bailarina Não conhece Nem dó Nem ré Mas sabe ficar Na ponta do pé Não conhece Nem mi Nem fá Mas inclina O corpo Para cá E para lá Não conhece Nem lá Nem si Mas fecha os olhos E sorri Roda 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 Com os bracinhos no ar E não fica tonta Jamais sai do lugar Põe no cabelo Uma estrela Um véu E diz Caí do céu Esta menina Tão pequenina Se tornou uma bailarina E quando Cecília Meirelles Nos ensina Que ser bailarina É uma das grandes Dádivas divinas Eu complemento Essa menina Cresceu Mas a fluidez Não perdeu Nos passos E no ser Mulher linda Merecer Os aplausos Oh doce bailarina Altiva mulher Com alma de menina Clarinha A palavra é sua Querida Diga a sua mãe Tudo aquilo Que ela lhe ensinou Durante esses anos de vida Boa noite Boa noite Falar da minha mãe É muito fácil E muito difícil Ao mesmo tempo Porque são tantos elogios Que não cabem em um texto Mãe Você é um exemplo De força Determinação E coragem Ao mesmo tempo Que transparece A alegria Espontaneidade E simplicidade Quem acompanhou E acompanha Sua jornada profissional E pessoal Sabe muito bem disso Além de todos Os seus ensinamentos Suas ações Sempre foram Uma fonte De inspiração E a cada dia Você nos faz Te admirar ainda mais Você transmite Energia positiva Carinho Altruísmo E acima de tudo Autenticidade Uma verdadeira Miss simpatia Mãe Eu não poderia Estar mais feliz Por te ver Concluindo mais uma etapa Da sua vida Principalmente uma Tão desafiadora E executada Com tanta precisão Em que por mais Que o medo Tenha estado presente Você o superou Mais uma vez Estou aqui Representando Toda a nossa família E seus amigos Que eu tenho certeza Que concordam Com tudo Que está sendo dito Eu te agradeço Por tudo E gostaria de reforçar Que você é muito amada E sempre terá O nosso apoio Parabéns mãe Você é um grande exemplo Pedimos a clarinha Que permaneça Aqui conosco E convidamos Brâncio E dona Marta Para virem Até aqui em cima Por favor A família Vai entregar A doutora Cássia Suassuna Fica aqui à frente Por favor A família Vai entregar A doutora Cássia Suassuna Um símbolo Que vai fazê-la Lembrar-se sempre Desta corte A sua família Vai lhe entregar Entrega Doutor Brâncio Pode entregar Doutor Brâncio Fernanda Entrega Doutor Brâncio Doutor Brâncio Por favor Apresentei Sua esposa E coloque Num lugar Bem especial Para que Essa passagem Da doutora Cássia Suassuna Pelo Tribunal Regional Eleitoral Fique gravada Não só no coração Mas também No lugar de destaque Da casa Obrigada Pode beijar Pode beijar E a mamãe também A mamãe E a Clarinha Queridas e queridos A nossa noite Vai ser culminada Com a palavra Daquela Que tanto é honrada Porque a honra Quem dá é Deus E nós temos que reconhecer A honra De quem merece Ser honrada Vossa Excelência Está com a palavra Doutora Acácia Suassuna Senhora Presidente Egrégia Corte Doutor André Nosso diretor-geral Em nome de quem Saúdo todos os servidores Já estou com saudade Dessa saudação Tão presente Todas as Segundas e quintas Na época da eleição Segundas, quartas e sextas E eu pensei Muitas vezes Como seria A minha fala Na última sessão Pensei muitas vezes O que é que eu gostaria De falar Só que depois De tantas palavras Carinhosas Afetuosas Tão cheias de amor Eu Não vou conseguir Expressar E aí eu me lembro De uma música Que minha mãe gosta muito Ontem Ao Luar E essa música diz Como definir O que eu só sei sentir Então é difícil falar Eu estou muito emocionada Não consegui Fazer um texto Porque Eu acho que eu nem me percebi Que ia chegar A última sessão Foi tão intensa Essa última semana Tanto processo Tanta coisa E eu Trabalhando Trabalhando Eu digo Uma hora Eu paro para escrever Não chegou a hora Mas eu também Não pensei Que hoje seria o último dia Eu vim Como se ainda fosse vir Na outra semana Mas eu vou tentar falar Eu vou tentar falar Prometo não ser tão longa Mas eu vou tentar Porque Tentar Lutar Foi o que a minha mãe Sempre me ensinou Ainda que eu não consiga Da forma como eu gostaria Essa última sessão Minha linda Igreja Corte É a minha Ducentésima Quadragésima Oitava Eu tinha que ter o número Sessão 248 Desde a primeira sessão Como bem lembrado Por minha amiga Janaína Nossa PRDST Em 4 de outubro de 2021 Eu até trouxe aqui Minhas primeiras anotações Eu faço as anotações da sessão Porque eu adoro papel Eu não sou tecnológica E está lá A anotação da sessão 1 E foram 248 com essa E é muita emoção Eu nesses dois anos Que passei aqui Vivi intensamente Eu vivi intensamente Cada momento Cada processo Acho que a doutora Janaína Definiu bem É a coisa que quem trabalha Comigo mais escuta É cada processo É uma vida Para mim tanto faz Uma prestação de contas De um variador De uma cidade pequena Sem movimentação financeira Como uma age Que eu vou querer Olhar e dar o melhor Óbvio que É que os equívocos acontecem Sempre que eu identifiquei Eu busquei retificá-los Mas saibam Que eu Dei o meu melhor A música que a música A música que mais me vem à mente É a música Linha do Equador Quando diz Se eu tivesse mais alma Para dar Eu daria Isso para mim é viver É isso É isso que eu gosto de fazer É isso que eu gosto de ser E eu aproveito rapidamente Antes que eu me emocione mesmo Só para pegar uns números Que eu trouxe De fazer uma prestação de contas Eu tinha que fazer uma prestação de contas Não é, presidente? Da atuação da Procuradoria Regional Eleitoral Dizendo que De outubro a novembro de 2021 Entraram 526 processos Saíram 509 Em 2022 Entraram 4.415 processos Saíram 4.345 Em 2023 Até a data de sexta-feira Entraram 1.911 processos Saíram 2.008 Isso dá um total de 6.852 entradas E 6.862 saídas Foram 96 impugnações Tendo 29 sido julgadas procedentes 59 sido regularizadas Ao longo da ação Apenas 8 julgadas em procedentes Fizemos também recurso ordinário Para o TSE que foi julgado procedente 21 representações de propaganda 23 recursos especiais Dos quais eu já tive notícia Que 4 teve provimento 3 negado seguimento E a outra grande maioria Aguarda o recebimento Fizemos campanha Tanto da representatividade feminina Como a desembargadora Fez a campanha linda Abraça a acessibilidade Que nós aderimos 36 casos de fraude A cota de gênero Não é um número que nos deixa felizes Mas é um número que mostra Como esse tribunal É combativo na causa E toda essa entrega Ela não seria possível Se não fosse o comprometimento De uma equipe maravilhosa Da PRE E aí eu queria começar agradecendo A meu amigo Sérgio Por ter aceitado participar Desse desafio comigo A palavra que eu mais ouvi De doutor Sérgio, presidente Foi estou a dispor Estou a dispor Sérgio chegou a estar Num momento muito difícil Com a mãe hospitalizada E passou mais de uma hora Comigo debatendo um processo E eu dizia Sérgio, está bom Ele disse Não Mas deixa Vamos debater Então, Sérgio Sem palavras Para te agradecer Por todo o apoio Por todo o companheirismo Por toda a cumplicidade Por sempre estar ao dispor Muito obrigada, meu amigo Vou guardar no coração Eu queria também Guardar no coração A minha grande equipe Que nas eleições Deu show Três grandes nomes Três grandes amigos Doutor Barros Bruno Barros de Assunção Doutor Bruno Galvão Paiva Doutor Vitor Cavalho Veg Que já esteve nessa casa Brilhando também Então, esses quatro Me deram a mão Esses quatro Estiveram juntos E eu sento aqui sozinha Presidente Mas eu nunca estou sozinha Atrás Tem eles E tem uma equipe linda Uma equipe comprometida Que eu queria pedir licença Para nominar Porque eu não posso sair daqui Sem falar deles Eu cheguei aqui O servidor Que era CC4 Era Iveson Todos conhecem Porque eu muito falei dele A quem eu carinhosamente Chamo de Teach or Google Porque ele sabe de tudo Você fazia uma pergunta para ele Ele respondia E com uma rapidez Impressionante Ele fez parte da P.R.E. há muito tempo Merece todo o nosso reconhecimento É uma pessoa que eu ainda perrei Eu ligo É Iveson Me diga aqui Porque ele é acima Realmente da média Então eu queria Iveson Você depois deve assistir Em nome de todos os P.R.E.s Que já passaram Porque foi Vitor Que ele trouxe Foi Rodolfo E quando eu cheguei A primeira coisa que Rodolfo disse Foi Olha Iveson Ele é uma pessoa Que você pode contar Os outros Dois analistas Também São pessoas Que compõem a equipe Com comprometimento Com energia leve Sem desespero Porque trabalhar na P.R.E. É um pouco desesperador Então eu queria agradecer Ao Rodrigo A quem carinhosamente Chamo de homem forte Porque já levou até No futebol Levou uma tombada Abriu a teste Não aconteceu nada Eu digo Aguenta tudo Então aguenta o tranco E Sérgio De uma energia maravilhosa Que no desespero Traz uma leveza Quero agradecer A Ayrton Secretário A quem eu recebo Muitos elogios Dos advogados Tamanha a gentileza E a precisão Que alguém falou No celular institucional Da P.R.E. Ele está ali falando Marconi Que trabalha com a parte Administrativa Dando entrada e saída De processos Muito, muito bom Muito centrado É uma equipe linda Eu depois Com a saída de Iveson Agradeço ao tribunal Por no momento Muito difícil Da P.R.E. Inclusive ter cedido Um grande servidor Em nome de quem Eu também parabenizo Todos os servidores Dessa casa Que é Helder Um grande servidor Extremamente comprometido Serve com amor Trabalha com vontade É um grande exemplo E depois Quando ele voltou E aí eu agradeço também A doutor Fábio Ele deixou Uma menina Corajosa Dinâmica Inteligente Que desabrochou Lá na P.R.E. E eu agradeço muito Que é a Patrícia E agradeço especialmente Também a equipe De Campina Grande Que esteve comigo Nesses dois anos Queria falar Da minha assessora Camila Da minha assessora Ana Tereza Da minha assessora Soraya De Campina Grande Que estiveram comigo As duas na P.R.E. A outra segurando Todas as pontas Em Campina Grande E também Eu gostaria de agradecer A Tiago e Rafael Que são técnicos Em Campina Grande Na época do registro A gente fez um verdadeiro mutirão Inclusive os auxiliares Eram só da propaganda Mas entraram no registro também Me viram desesperada Todo mundo fazendo pesquisa E foi muito lindo Viver aquilo Eu queria de coração De coração Agradecer A cada um De vocês Por tudo Por todo o apoio Sem vocês Eu não teria conseguido E aqui Eu nunca estou só Cada um de vocês Está aqui comigo E falar da equipe Falar da corte Presidente Falar da corte É muito difícil Porque A gente Entra aqui nessa casa E eu Brincava até Com as minhas amigas E dizia Olha Quando me convidavam Para algum lugar Eu digo Pode convidar A partir de 1º de novembro De 2023 Isso lá em 2021 Porque eu quero viver isso aqui E eu vivi intensamente E é uma admiração Por cada membro Por cada servidor Servidores dessa casa São um show à parte Um show Pelo comprometimento Todos nós passamos Eles ficam Eles que levam Eles que levam A bandeira Do TRE Então eu tenho muito orgulho deles E aí A minha ideia Era ter feito Um vídeo Agradecendo Mostrando cada um Não consegui Já falei Os processos Não deixaram No desespero Eu ainda pedi A Clara hoje Mas não tinha a música Que eu queria Então eu separei Só algumas fotos Porque eu gostaria De fazer uma breve fala Não quero cansá-los Prometo que serei breve Mas eu acho Que a imagem Ela desperta Uma emoção Diferente Então Grande Eric Meu anjo da guarda Venha cá Reclamam Quando a gente chama Eric de anjo da guarda Mas eu agora Conto publicamente Que na minha primeira sessão Clara Eu perguntei Clara, você gostou Do trabalho da corte? Gostou do trabalho da sua? Mas ela disse Não Achei mais legal Foi o trabalho daquele rapaz Que fica para lá e para cá Porque ele resolve tudo Aquele rapaz Eu percebi Que resolve tudo Qualquer problema Ele resolve Então Grande Eric Me ajude aqui Porque você É a pessoa Que nesse tribunal Resolve Tudo Pode ir lá Agora tem que ir devagar Porque não tem Vem aqui Eric Corre Senão Como é que vai ficar A minha fala? Eric Venha Para fazer As vezes O que eu estou falando Ele está Ele está pegando aí Vou começar Tá? Pedir para ele botar Aqui na ordem Prometo ser rápido Não Essa não era a primeira foto Mas vamos lá Vamos aqui Começar Eu cheguei aqui E a foto não está indo Pronto Eu cheguei aqui Pela primeira vez Nessa casa No dia 30 de setembro Na última sessão Do meu amigo Rodolfo Foi um prazer Estar aqui com ele Ele saiu me apresentando Todo mundo E eu guardo Esse dia com muito carinho E agradeço a ele Também Parabenizando pelo trabalho Que ele fez Parabenizando pelo trabalho De todos os antecessores Inclusive hoje Tivemos a oportunidade De ouvir um deles Outro grande procurador Que marcou aqui Doutor José Guilherme Então foi uma alegria Muito grande Chegar nessa casa E aí Eu fui recebida Por um presidente Que vocês não tem noção Desembargador Joás Ele é o sinônimo Da simplicidade Do comprometimento Uma pessoa cheia de vida E eu disse pra ele E repito Desembargador Joás Que honra Ter sido recebida Pelo senhor Porque como eu sou Muito informal Eu digo Como é que eu vou chegar No tribunal Com esse meu jeito E aí Desembargador Joás Me acolheu Diz que eu podia ser o mesmo Eu digo Não deixe muito não E aí daqui a pouco Ele diz Você está baldeando Você fala muito Eu acho que ele se arrependeu Mas olha Uma grande honra Desembargador Joás Uma grande honra E do seu lado Como diretora geral Essa grande servidora Alessandra Eric sumiu A foto Eric Meu anjo Eric Eric Olha o anjo Olha aí Eric Daí foi lá pra frente Espera aí Vamos voltar Está lá Estava na ordem Viu Eric Não me confunde Porque eu já não preparei E fala Cadê Aí que eu não vou achar Alessandra aqui agora Não estou achando mais não Eric Cadê o tudo Alessandra está ali na plateia Obrigada Desembargadora Foi mesmo presidente Tem razão Mas então Eu vou continuar mesmo Não Não é essa não Aqui é a nossa ouvidora Está lá na frente Está em 2020 Aqui já está Nosso filósofo Já Pronto Fica aqui Eric Vai cadê a ordem Não dá para estar lá naquela página Não Que é a ordem Não Aquela autora está errada Ó Eric Ó aí Ó Eric Então gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair da ordem cronológica Para ganhar tempo E seguirmos Porque é assim que a gente tem Quando há um imprevisto A gente faz um contorno no caminho Então eu vou seguir aqui Na ordem que aparecer Então Alessandra é uma pessoa Eu gostaria de falar Porque ela é uma elegância em pessoa Eu brinco com ela Que ela Ela veio da Europa Porque é uma serenidade Uma fineza Então Alessandra Muito obrigada Também Por tudo Essa foto É um momento Que mostra Que a gente já começou Quando ainda estávamos Na pandemia E aí eu vou pedir licença Para já brincar com o doutor Roberto E já falar Que doutor Roberto Ninguém queria ficar perto dele Na hora das fotos Porque até hoje Ninguém quer ficar perto Porque ele é grande no nome Grande na fotografia Grande na generosidade A gente brinca Que ele é o homem mais informado da cor Porque ele tem quatro telas Três celulares Então Roberto Também queria Doutor Roberto Agradecer Por tudo Por todo o acolhimento Pela leveza Que o senhor trouxe aqui E dizer que para mim Foi um grande prazer Conhecê-lo E aí eu vou seguir Porque tem foto com cada um Mas não sei se vou conseguir aqui Viu, Eric? Desbargador Leandro Que sucedeu à presidência Desbargador Joás Que homem firme Que homem com sede de paz Com sede de justiça Com indignação Foi um grande prazer Desbargador Leandro Trabalhar também Com o senhor Se ouvir depois Essa fala Admirei muito Pulso muito firme E esse tribunal Sem dúvida Teve uma eleição Muito tranquila Também graças A atuação Desse grande presidente Olha aqui Doutor Fábio Leandro É uma leveza Doutor Fábio Leandro Ele tem a serenidade De um magistrado Foi o relator Dos processos mais difíceis Que tiveram nessa corte Em dezembro de 2021 Foi julgado o primeiro processo De fraude A conta de gênero Caiu para O Doutor Fábio Leandro Processo Dos deputados Estaduais Caiu para O relator Doutor Fábio Leandro O de hoje Para o doutor Fábio Leandro Então ele tem aí um histórico E por mais Que exista Toda O O aperreio Que é uma corte O processo complicado Ele é muito sereno Nunca vi Doutor Fábio Sair da serenidade dele Quando eu vim para cá Abrâncio disse Acácia você vai encontrar Um homem bom Um homem leve E foi isso que eu encontrei Doutor Fábio Muito obrigada também Por tudo O senhor acertou Quando disse que eu terminei Fazendo o que eu queria Porque eu gosto de trabalhar Emendar De manhã, tarde, noite, madrugada Então está do jeito Que eu gosto mesmo Então muito obrigada Por tudo Aqui já foi Vai ter que ser assim Na naturalidade Doutor Arthur Fialho Que também eu cheguei O decano mais jovem Que essa corte já teve A gente chegava aqui Quem é o decano? Aí doutor Arthur Fialho A gente olhava como Doutor Arthur Fialho E ele conhece O regimento interno De frente para trás De trás para frente Foi uma grande honra Trabalhar com ele Ele disse que eu sou acelerada Eu não acho não Mas Queria também registrar O meu carinho Tivemos a oportunidade De estar juntos Em outros momentos Então Foi muito bom também Ter que Doutor Arthur Aqui eu coloquei Para falar De doutor Eduardo Grande diretor geral Outra pessoa Elegantérrima Competentíssima Serena Nunca sai Dessa Dessa calma O mundo caindo Doutor Eduardo Doutora Cássia Bem calmo Colocando tudo Pesquisando Muito comprometido Então um grande prazer Também Eduardo Ter trabalhado com você Doutor Márcio Maranhão Que quando eu cheguei Estava aqui na corte Também sempre Uma pessoa muito gentil Muito cordata Queria também agradecer Não vou falar De doutor Ferreira Ramos Júnior Ainda não Porque tem outra foto Para falar dele Doutor Doutor Bianor Doutor Bianor Doutor Bianor Foi um presente Que Deus me deu De reencontrá-lo aqui Já tinha trabalhado Com ele Em Campina Grande Irmão Do nosso grande amigo Competentíssimo Iron Man Doutor Marcos Queiroga Em quem eu também Me inspiro muito E doutor Bianor Eu digo Mas essa mãe É muito Muito Porque tem doutor Marcos Doutor Bianor E a irmã deles A esposa de doutor Marcos Diz que é a mais inteligente Eu digo Que família Doutor Bianor A gente carinhosamente Chama de nosso filósofo Ele trouxe muito saber Para essa corte A gente também fala Que ele tem uma fidalguia É uma energia De elegância na classe No saber No falar No agir Eu agradeço muito Bianor Por tudo Por todo o aprendizado Por tudo que você trouxe Porque você compartilha saber Eu já lhe disse uma vez Muitas pessoas pensam Que quem tem informação Tem poder E por isso retém Você não retém poder Você ensina o que é poder E você compartilha saber Por onde você passa Então, muito obrigada Foi uma honra Estar aqui com você Nesses quase dois anos Aqui Aqui Espera Doutor Roberto Isso aqui foi Era lá na frente Era um momento descontraído Para dizer que a gente Concorre Quem come mais Fala Quem come mais Sou eu A doutor Roberto Certo Aqui É o membro Mais elegante Da corte Conhecido por nós Como Richard Guy Tamanha a elegância dele Ele não tira uma foto Sem estar Em uma posição perfeita Ele ensina a gente Faltou o curso Então, esperamos juntos Firme, cirúrgico Objetivo Corajoso Meu amigo Suas palavras me comoveram Eu só tenho a Te agradecer E dizer que Foi uma alegria imensa Também Estar aqui Estar aqui com você Nossa ouvidora Doutora Maria Cristina Que chegou Depois Trazendo mais representatividade A essa casa Uma mulher também Muito corajosa Que luta pelos seus ideais Luta pelas suas bandeiras Independentemente Se é voto vencido Se não é voto vencido Ela vai e fala Naquilo que ela acredita Então, admiro muito Por isso Doutora Maria Cristina Um prazer enorme Conhecê-la também E ter ficado aqui E achei maravilhoso Quando foi instalada A ouvidoria da mulher Porque sei que desempenha Esse papel Com toda a competência Que existe Também queria dar Esse muito obrigado Na sequência aqui Nós tivemos a posse Da nossa Corregedora Desembargadora H.M. Nilde Outra mulher Arretada E quando Eu vim no dia Brance falou também Pense numa mulher firme Forte E eu vi isso Desembargadora H.M. Nilde A senhora tem uma firmeza A senhora tem uma Preocupação Com o interesse público A senhora tem uma Uma forma objetiva De tratar E ao mesmo tempo É uma pessoa Que traz também Uma espiritualidade Traz uma suavidade Tem toda uma sensibilidade Lembro agora Das fotos compartilhadas De flores Então agradeço também E uma honra Ter trabalhado Não tenho dúvidas Que V.A. Fala Um excelente trabalho Nas eleições de 2024 Juntamente Com meu grande amigo A quem eu já faço referência Também Doutor Renan E doutor Djalma Que assumirão a PRE Doutor Renan É um lorde Doutor Renan Já lá em 2015 E 2016 Escrevia sobre a igualdade De gênero Então a gente vai ter Uma continuidade De trabalho aqui Então tenho certeza Que desempenharão Um trabalho maravilhoso Renan e Djalma E desejo todo sucesso Aqui Também queria Era ver com Doutora Doutora H.M. Nilde Esse momento Foi um momento Muito especial Das quatro Que estávamos aqui No seminário Vozes da Democracia E é uma foto Que eu guardo Com muito carinho Porque retrata Esse momento Da corte Érica Sumiram As fotos Érica O pessoal Já está cansando Preciso ser rápida Olha E aí Eu abro parênteses Para falar Da posse Da presidente Desbargadora Fátima Eu não a conhecia Pessoalmente Esse dia Foi o dia Da posse dela E eu cheguei Igual com ela Quando eu cheguei Chegou aquele carro preto Desceu aquela mulher Com essa roupa linda E ela até brincou Porque eu falei Tanto dessa roupa dela Que ela veio Com essa roupa hoje E que é linda a manga Como vocês podem ver aí E eu disse Meu Deus Desceu a Lady Dai Porque esse cabelo dela Ela não me disse ainda Como é que faz Eu brinco Que é o cabelo mais bonito Que eu conheço É cheio Eu digo Eu não consigo O meu está muito ralinho Brincando E ela é uma mulher Carismática Uma mulher que Desde o seu discurso de posse Adotou a acessibilidade Como lema E cumpriu Desbargadura Parabéns pelo trabalho Com a acessibilidade Pelo trabalho Com a diversidade Pelo reconhecimento Dos servidores do tribunal Em pouco tempo aqui Vi várias homenagens A servidores A senhora Descentraliza a gestão Mostrando Esse compartilhamento Isso é muito bonito Então Muito obrigada Também Por todo o carinho Por toda a atenção Que a senhora Devotou Nem dos meus maiores sonhos Eu esperaria Uma homenagem Tão linda Como essa despedida Com calunga Com flores Com acássia Com o quadro Com o livro Com as falas Dos meus amigos Que eu admiro tanto Então eu jamais imaginaria Nos meus maiores sonhos Que a sessão Seria a última sessão Tão especial Então eu aproveito Para agradecê-la Para agradecer A todos a corte E todos os meus amigos Que eu sei Que se empenharam E aí eu falo Na pessoa Peço para pedir licença Para falar Na pessoa de doutora Janaína Que eu sei Que movimenta É dinâmica E eu queria agradecer Muito a presença De cada um Rodrigo de férias Aqui Douglas Douglas Um colega Que acabou de chegar No Rio de Janeiro Que é carioca Foi nomeado Há pouco tempo Sabe Então assim Muita alegria Estar aqui João Neto E eu não vou nem citar Para eu não começar A me perder E tentar ser rápida E Continuando aqui Eu Fomos para Campina Grande Pode passar Ele Que vem aqui O negócio está passando Pronto Fomos para Patos Chegou a posta De doutor Bruno Teixeira Foi Eu lembro que eu fiquei Muito emocionada Na posta de doutor Bruno Porque Eu lembrei que ia ser A minha última fala De recepção Quando chega um novo membro E Eu falei Na época Doutor Bruno Trouxe competência Trouxe poesia Doutor Bruno Pouco tempo Já mostrou A que veio Ele Ele estuda Não só os processos Da sua relatoria Mas todos os processos Ele sempre traz Uma informação Ele sempre agrega E acrescenta Então parabéns Doutor Bruno Um grande prazer Reencontrá-lo E estar aqui Ao seu lado Muito obrigada E aí Eu tirei algumas fotos Soltas do que eu consegui Rapidamente Para representar Todos os servidores Não vou conseguir de todos Cassimiro Representando Toda a tecnologia Toda a inovação Que é esse tribunal Vanessa do Egito Que eu já conhecia Eu digo Esse tribunal Tem mulheres lindas E aí Já aproveito também Para falar Da nossa juiz auxiliar Doutora Franci Luce Sempre muito presente Eu disse que ela foi tão presente Que mais parece Uma juíza titular Então agradecer também Esse momento Foi um momento tirado Nas eleições A gente saiu daqui Era mais de meia noite Lembra Doutor Juni Essa foto A gente saiu ali no corredor E eu falei Vamos registrar aqui Vamos sair Animação total E a gente saindo Comemoramos os 90 anos Da justiça eleitoral Dona Vivi Em nome de quem Eu agradeço Todas aquelas pessoas Que desde a portaria Todas que trabalham Na copa Sem eles Meu Deus do céu Não teríamos segurança Não teríamos Matado a nossa sede Passado o nosso sono Dona Vivi Carlinha Gislane Então queria falar O nome de todos Então agradeço muito Por tudo Vivi sempre chegava Doutora Caçada Não comeu nada Eu agradeço muito a ela Porque ela me salvou E muitas vezes Marinaldo Conhecido como irmão Doutor Vitor Verge Porque Marinaldo É o seguinte Doutor Vitor Verge Quando eu não conseguia Falar com ele Marinaldo ia avisar E o doutor Vitor Verge falava Então é um grande servidor também Queria falar De Ana Cristina Que é outra grande servidora Descobri há pouco tempo Que uma grande da Sarina Eu disse que ela está igual A Paula Oliveira Como rainha da bateria De tanto que ela dança Então também queria Com essa dança Com esse movimento Parabenizar todos os servidores Do tribunal Pela dança Pelo dinamismo que tem A integração Com todos os órgãos Que aconteceu sempre Eu olho para a Silma Eu olho para a Anália Eu lembro do registro Eu lembro da fase de registro A Andréa tinha sido roubada Da gente para o TSE A Anália ficou Olhava Só via aquelas planilhas 752 candidatos 66 draps E as horas Então ficou muito marcado Para mim Esse momento também Aqui está o nosso grande Eric Que está aqui Mostrando que tudo funciona Não é Eric? Nosso anjo A quem eu já falei Mas todos os servidores Que estão aqui E aí vou falar também Completando o trio Da direção geral De doutor André Elegante Fino Competente Em que agradeço demais Sintam-se todos Que estão aí Muito abraçados E... Ah, tem aqui Suênia que eu brinco Ela é a mulher Do centro de comando De controle Então... E eu queria finalizar Minha homenagem Com os servidores Com a nossa carinhosa Ministra do TSE Eu brinco Porque a Andréa É de uma competência É de um dinamismo É de uma vida E ela representa Tudo que a justiça eleitoral é Então, parabéns Andréa Gouveia Você e Fábio Jorge Formam uma dupla Que eu não sei não Se eu fosse falar Eu ia fazer como Janaína A tarde e a noite E tem muitas fotos Aqui de todos nós Tivemos a visita Da OEA Um momento muito importante Para essa corte Todos entenderão E que foi muito forte Esse momento É, o pagador Leandro Poderia depois falar Os nossos bastidores Aqui, Roberto Fotografando Nossa presidente Nos nossos bastidores O teste de autenticidade E integridade Doutor Júnior Arrasou na comissão Ver tudo isso Online Ver Na véspera da eleição Foi feito um trabalho Que ficava 24 horas Se verificando Qualquer pessoa Podia entrar no YouTube Eu fiquei tão empolgada Que duas horas da manhã Eu estava lá entrando no YouTube Para certificar como era E aí eu entrava e via E eu queria finalizar Essa parte Porque eu vou pedir Uma terceira Bem rápida Para eu falar da minha família E dos meus amigos Muito rápida Mas dizendo que No dia da eleição Eu coloquei Essa foto Eu mandei para muita gente Eu tinha dormido Pouco mais de três horas E eu falei Eu vou acordar sem sono Não vou ter sono E é impressionante O comando Que a gente é capaz De dar para a mente E a música Que eu queria ter colocado Nesse vídeo Era Lá Vem o Sol Porque eu fui dormir Eu acho que era Perto de três Acordei cinco Em alguma coisa E eu quis pensar Em ter sono Eu digo Não, mas eu disse Para mim Que eu não ia ter sono E eu olhei E o sol estava nascendo E eu fiquei Com aquela imagem Do sol nascendo E essa imagem Do sol nascendo Sim Só um parêntese Esse momento Também foi emblemático Na corte Que rimos muito Neste momento Eles entenderão Aniversários Lanches Abraços Aqui Doutor Bruno Barros Que eu já falei Minha equipe querida Da PRE Que a gente também Sempre fazia De todos os momentos Uma festa Doutor Vitor Veg Equipe da PRE Doutor Bruno Galvão Ivson e Ana Tereza Patrícia E Helder Aqui a equipe No meu aniversário Fez uma surpresa linda Sérgio E Helder Quando estava lá Patrícia Rafael Muitas coisas boas Essa última foto Eu agradeço Aqui a minha equipe De uma surpresa linda Que eles fizeram E eu amei muito Com o diretor-geral Com a equipe Eu me despedindo Já das pessoas Eu e Ivson Sempre torcendo Isso aqui Eu não sei Que horas da manhã era Mas a gente Sempre torcendo Para que tudo desse certo Ana Carla À frente da Ege Um trabalho Brilhante E nesse dia A gente brincou muito Não foi? Doutora Francilus Das cores Que a gente queria Trazer cor para a vida Doutor Sérgio Aqui Doutor Vitor Doutor Paiva Aqui também Já mais registros Da eleição Registros E eu queria terminar Tinha a foto Do céu na cena Do dia da eleição Não sei porque sumiu Mas para não perder tempo É Não Mas para não perder tempo Eu queria terminar Com um beijo E um abraço Para essa casa linda Para esses servidores Esse corte Maravilhosos Agradecendo por essa homenagem Tão linda Tão linda Tão linda E que eu vou guardar Para sempre Não tem preço Olha a foto Foi do dia na cena Do dia 2 de outubro De 2022 E eu olhei e disse Vai ser tudo tranquilo Porque depois que passa As eleições Todo mundo diz Ah foi tranquilo Mas na época Estava E eu olhei e disse Vai ser tudo tranquilo E assim foi Graças a Deus E finalizada a minha parte De agradecer A corte Eu não poderia deixar De agradecer Aos meus amigos Agradeço a todos Aqui da procuradoria Que dedicaram O seu tempo A estar aqui Muito obrigada mesmo A cada um Eu queria agradecer As minhas amigas Na pessoa de Janaína Caterine Uma amiga muito presente E Andréia Andréia Ela é uma amiga Que ela viveu a corte Porque ela ligava Para mim e dizia Esse caso assim Ela não é da área do direito Mas ela assistia as sessões E ela brincava Já conheço tudo Da igreja corte Então eu tive Um companheirismo Muito grande Desde ao apoio Das minhas amigas De dizerem Você pode Você consegue Até a Eu deixo clarinha Eu pego Dorme lá em casa Então sem o apoio Delas Eu não teria conseguido Então muito obrigada Caterine Andréia Janaína Em nome de quem Eu falo de outras Grandes amigas Que eu tenho Como a doutora Niliane Meire Que muito me apoiou A doutora Darrielle Promotora de Justiça A doutora Karina Promotora de Justiça Que são muito presentes Na minha vida Mas as três pessoas Mesmo Que sem elas Eu não estaria aqui Se chama Brâncio Clara E Dona Marta Sem elas Eu não estaria aqui Mas antes Eu registro A minha cunhada Fernanda E a grande Diúlio Porque me deram Todos os tentáculos Inclusive Diúlio Além de grande advogado É um ser humano Incrível De o computador Quebrar e ele Lá em casa E consertar Então muito obrigada Diúlio Por tudo mesmo Você é um anjo Na nossa família De coração Brâncio Brâncio Ah como eu queria Que todos fossem Iguais a você Num mundo Em que nós Buscamos Que o casal Seja um time Em que a mulher Possa sair Para trabalhar E que o marido Segure ali Aquele bastão Como eu queria Que a gente saísse Desse machismo estrutural Para que visse Que todos nós Temos dentro de nós Uma energia masculina E feminina E que todos Podemos desenvolver Papéis de afabilidade Doçura Mas também de firmeza E coragem Eu acho que é isso Que eu busco Sem você Meu amor Eu não teria conseguido Você Clara E minha mãe São os maiores responsáveis Por eu estar aqui Porque Vocês seguraram Todas as pontas Eu te agradeço Branco Barreto Suassuna Por todo o companheirismo Por toda a dedicação Por todo o amor E por mais que você pense Que eu estava distante Eu estava muito presente Porque todos os dias Eu estava agradecendo Isso a Deus Por ter você Me permitindo estar aqui Clara Você é a luz Da minha vida Esse texto Você quem fez Porque você escreve Muito bem E você me encanta Com as suas falas Desde sempre Clara Ela veio Com mais maturidade Do que eu Eu digo Quando ela tinha Sete anos Presidente Eu estou perto Eu fiz a minha primeira viagem Sozinha E ela E eu estava Sem querer deixar ela Sem querer deixar Branco E ela olhou para mim Com sete anos E disse Vai mamãe Você tem que aproveitar Vai Eu fico aqui bem Com meu pai Sempre Sempre me colocando Para voar Porque como diz Gilban Calil O amor te dá asas E é isso que você E Brâncio Fazem comigo Meus amores Vocês me dão asas Para dedicar Ao meu sonho Que é lutar Por um mundo melhor Eu sempre tive Esse bichinho Do Ministério Público Aqui dentro Desde a época Do colégio Em que uma pessoa Era expulsa E eu ia lá Defender E o professor Dizia O que você tem a ver Com isso Eu digo Não, mas Eu estou explicando aqui A situação Sempre fazia isso Mas também Mostrando o rigor Uma vez Um colega Foi expulso Eu fui defender Ele Aí o professor Me expulsou também E quando eu cheguei Na diretoria Ele falou Não precisa carimbar A agenda da Cássia Não Eu disse Não precisa Porque a regra é Quem foi expulso Carimba Então tem que carimbar A minha também Então eu era Eu sempre tive muito isso E eu queria finalizar Falando Da minha mãe Porque A minha mãe Ela é alguém Que inspira E eu falei De inspirar Aqui há pouco tempo No nosso evento Da democracia E naquele momento Eu disse Que inspirar Era algo metafísico Era o poder De você criar Em alguém Uma vontade De se movimentar Era muito mais Do que motivar Era você Genuinamente Ter vontade De ser E você Marta Teixeira A mais velha De onze filhos Que com cinco anos De idade Saiu de casa Teve que morar Nas casas Foi para São Paulo Trabalhar Trabalhou de todas As formas Que se possa Com muita dignidade Com muita coragem Você tinha grudado Na porta do guarda-roupa Uma frase Que eu nunca esqueci Que dizia As coisas que amo Deixo-as livres Se voltarem É porque sempre a tive Se não voltarem É porque nunca a tive A senhora sempre me ensinou O valor da liberdade Sempre me ensinou O valor De correr atrás Dos seus sonhos Independentemente De alguém Que esteja ali Apoiando ou não Sempre dizia Vá minha filha Faça Acordava todos os dias Me dando bom dia Para o sol Dizia Cacá Bom dia Já deu bom dia Para o sol Me ensinou O valor da natureza A sensibilidade Do alto Me ensinou Como diz aquela música Medo da chuva Que a gente não precisa ter medo Porque mesmo com medo A chuva cai Mas traz coisas do ar Sempre me disse isso Então minha mãe Eu te agradeço Publicamente A senhora E ao meu pai Que eu sei que de onde ele estiver Está me abençoando Agradeço a Deus Em primeiro lugar E antes de tudo Porque sem ele Nada Nenhuma folha cai E eu queria Te homenagear hoje Porque homenagear você E se eu estou aqui Como primeira mulher A estar na PRE Que é uma honra muito grande É uma alegria e honra É porque a senhora Me incentivou E em seu nome Eu agradeço A todas as mulheres Que lutaram E que fizeram Com que eu estivesse aqui E assim como nós Inspiramos outras pessoas E que a gente Se inspire mutuamente Na busca de um mundo melhor Muito obrigada a todos Sentirei muitas saudades Convido a dona Marta Maria Soares Teixeira A receber flores Da mão da sua filha Doutora Cássia Suassuna Amém Amém Senhoras Senhores Agradecendo a presença De todos Do desembargador Joás de Brito Pereira Filho Do juiz federal Bianoa Ruda Bizeira Neto Que já integraram Essa corte A todos os amigos E familiares Da nossa homenageada Segue em frente Você tem o voo das águias Vai voar muito mais alto Senhoras e senhores Agradecendo a proteção divina Declaro encerrada Essa sessão administrativa Em 15 minutos Voltaremos com a sessão judicial Portanto, reiniciando a sessão judicial A 97ª sessão Eu chamo a julgamento O processo de número 4 da pauta Prestação de contas eleitorais Número 0601-473-19-2018-615-0000 Origem João Pessoa Relator Excelentíssima senhora juíza Maria Cristina Paiva Santiago Assunto partido político Órgão de direção estadual Prestação de contas de partido político Requerente republicanos estadual Advogado Newton Nobel Sobreira Vita Antônio Eudes Nunes Da Costa Filho Requerente Hugo Mota Vanderlei Da Nóbrega E Pedro De Figueiredo Leitão Advogado André Vinícius Xavier Guedes Soares Vossa Excelência Com a palavra Doutora Maria Cristina A PRE Ratifica o relatório Escrito Senhora Presidente Agradecendo a palavra Cumprimentando A Igreja Corte Reiterando os cumprimentos Saudando também A advocacia Que nos acompanha Virtualmente Os servidores desta casa Na pessoa Doutor André Vieira E a PRE Em nome de doutora Acácia Trata-se de prestação De contas Sim Antes de iniciar A Igreja Corte Gostaria de dizer A Vossas Excelências Que aportou hoje de manhã Uma petição Do advogado Eudes Pedindo o adiamento Porém Senhora Presidente E a Igreja Corte Como a próxima sessão É somente Na segunda-feira Em razão de na quinta-feira Ser feriado E esse processo Prescreve Na segunda-feira Dia 6 Nós estamos Indeferindo Esse pedido De adiamento Formulado Pelo Advogado Com relação Ao relatório Vou passar a leitura Trata-se de prestação De contas eleitorais Do Diretório Regional Do Partido Republicano Referente a arrecadação E aplicação De recursos financeiros Das eleições De 2018 Prestação de contas Não foi apresentada Porém Foi apresentada A prestação De contas Retificadora A agremiação Apresentou Prestação de contas Retificadora E o órgão Contábil Emitiu Relatório Preliminar Para expedição De diligências As diligências Foram cumpridas Na sequência A unidade técnica Deste Tribunal Emitiu parecer Conclusivo Opinando pela Desaprovação Das contas E sugerindo Recolhimento Ao Tesouro Nacional Do valor De 3.194 reais E 42 centavos Este egrégio Julgou Este egrégio Tribunal Então A época Julgou Pela desaprovação Das contas Por meio Do acórdão Da relatoria Do eminente juiz Arthur Monteiro Lins Fialho O partido Então Opôs embargos De declaração Com efeitos Modificativos A PRE Emitiu parecer Pelo conhecimento Dos embargos E pelo não acolhimento Quanto ao mérito Com nova petição Juntada pelo partido O relator Abriu vistas A PRE Que arguiu Pela manutenção Do acordo Em todos os seus termos Intimado O partido Manifestou-se Requerendo A rejeição Do incidente De inconstitucionalidade E o acolhimento Dos pedidos Outrora Realizados Na petição De ID A corte Regional eleitoral Prolatou o acórdão O ID Está aí na tela De vossas excelências Rejeitando O incidente De inconstitucionalidade E acolhendo A preliminar Suscitada pelo embargante Anulando O acordo Embargado Para que a agremiação Se manifestasse Sobre irregularidade De que não teve A oportunidade De fazê-lo No momento próprio Intimado O órgão Partidário Anexou Petição Requerendo Requerendo A aprovação Das contas Por fim O órgão De contas Emitiu Parecer Conclusivo Complementar Opinando Pela desaprovação Das contas Todavia Duzindo Que embora Sanada A irregularidade Da devolução Do valor De 3.194 Reais E 42 Centavos Sugere A desaprovação Pela ausência De relatórios Financeiros Parecer Ministerial Igualmente Pela desaprovação Das contas É o relatório P.R.E. Ratificando Vossa Excelência Pode continuar Como o processo Está aí na tela De vossas Excelências Eu vou fazer A leitura Apenas da emenda E apenas Esclarecendo A vossas Excelências Que essas eleições São relacionadas Ao ano 2018 E que esse próprio Regional Seguindo a linha Do TSE Consagrou o entendimento De que efetivamente Quando tinha Determinadas irregularidades Como a ausência De prestação De contas Parciais No momento inicial Mas que fosse sanada Pela retificadora Seria pela aprovação Com ressalvas Desta feita Após análise Todas as circunstâncias Que foram elencadas Eu vou Fazer a leitura Da emenda Caso Vossas Excelências Tenham qualquer dúvida Nós estamos aqui Para esclarecer Prestação de contas Eleições 2018 Ausência De contas Parciais E dos relatórios Financeiros De campanha Final entregue Tempestivamente Juntada De retificadora Impropriedades Repasse Contas Gênero Incompleto Anistia Da emenda 117 2022 Em seu artigo 3º Rejeição Inconstitucionalidade Falhas Que não Comprometem A regularidade Inteligência Do artigo 77 Inciso Segundo Da resolução TSE 23 553 Barra 2017 Por essa razão Estamos encaminhando O voto Pela aprovação Com ressalvas A relatora Apresenta o voto Pela aprovação Com ressalvas Todos de acordo De acordo De acordo Aprovado Com ressalvas Esse é o quinto É o quarto Da pauta Passemos agora Ao quinto processo Da pauta Origem João Pessoa Relator Excelente Juiz José Ferreira Ramos Júnior Assunto Partido Político Órgão Direção Estadual Prestação De Contas De Partido Político Requerente PT Diretório Regional Da Paraíba Advogadas Thaís Campos Freire E Laura De Albuquerque César Macena Veras Requerente Jackson Azevedo De Macedo E Elan Lígia Valêncio Pedrosa Advogados Anilse Guedes De Castilho E Anselmo Guedes De Castilho Com a palavra O relator Senhora Presidente Renovo Os Cumprimentos É uma prestação De Contas Apresentada Pela Direção Do Partido Dos Trabalhadores Estadual E relativa A campanha De 2018 Eleitoral 2018 O parecer técnico É pela aprovação Das contas Com ressalvas A PRE Arguei Constitucionalidade Do artigo 3º Da emenda Constitucional E esse é o relatório Senhora Presidente Ratificado O parecer escrito Pela Procuradora Regional Eleitoral No que tange O incidente De Constitucionalidade Essa conta Já se manifestou Em diversas oportunidades Quanto à Constitucionalidade Eu passo A análise Das contas Com relação As contas Constata-se O voto Está posto E disponibilizado Para vossa excelência Que existem sim Irregularidades Nas contas Mas eu estou entendendo De seguir O parecer técnico Que recomenda A aprovação Das contas Com ressalva Com devolução De quantias Ao Tesouro Nacional Então eu apresento Meu voto Pela aprovação Com ressalva Das contas Todos de acordo De acordo Prestação de contas Aprovada Com ressalva Sexto da pauta Prestação de contas Eleitorais 60 060 10 05 55 2018 6 15 0 0 0 0 0 Origem João Pessoa Relatou Excelentíssimo Juiz José Ferreira Ramos Júnior Assunto Partido Político Órgão de Direção Estadual Prestação de Contas De Partido Político Requerente Partido Social Liberal PSL Diretório Regional Advogados Nildo Moreira Nunes E Carlson Danilo E Carlson Danilo da Fonseca Figueiredo Requerente Francisco de Assis Silva Franci Nildo Herculano Lopes E Ricardo Alexandre Matias Bezerra Advogado Nildo Moreira Nunes Requerente Julien Charles Bezerra Lemos E André Maurício Freitas Santos Advogados Nildo Moreira Nunes E Carlson Danilo da Fonseca Figueiredo Vossa Excelência Com a palavra Desembargador José Ferreira Ramos Júnior Presidente Aqui a prestação de contas Do Partido Social Liberal Na campanha eleitoral de 2018 A assessoria de contas eleitorais Procedeu o exame E detectou irregularidades Opinou pela aprovação Com ressalvas O parecer Do Ministério Público Com devolução de quantias Complemento O parecer do Ministério Público É pela desaprovação das contas É o relatório O P.R.E. Ratifica o relatório Bom, esse caso aqui Eu estou também Entendendo É matéria também Que nós já julgamos aqui Nessa corte Em várias situações E eu estou Aqui os valores Que são As irregularidades apontadas Não são Capazes por si só De indicar A desaprovação das contas Mas a aprovação Com ressalvas Com devolução ao Tesouro E eu apresento meu voto Pela aprovação Com ressalvas Das presentes contas Todos de acordo? De acordo Contas aprovadas Nos termos do voto Do relator Unânime Com ressalvas Corrigindo Com ressalvas O décimo sexto Da pauta Eu avermi a suspeição O motivo de foro íntimo Nesse décimo sexto Peço licença Para me retirar E passo A direção Dos trabalhos Para a desembargadora H.M.N. E o que diz Nossa vice-presidente Por não Senhora presidente Chama julgamento O agravo regimental De número 060 05 19 Diz 31 2020 Que tem sua origem Rio Tinto Paraíba De relatoria Da juíza membro Maria Cristina Paiva Santiago Tendo como agravante Felipe Pessoa de Souza E advogado Javi Vasconcelho Da Silva Conceder a palavra A relatoria Senhora presidente Egrégia Corte Trata-se de agravo regimental Com pedido de reconsideração Direcionado ao juiz De primeiro grau Interposto pelo advogado Javi Vasconcelos Patrono de Felipe Pessoa de Souza Rafael José do Nascimento Fonseca Luan Cardoso de Menezes Adelson Francisco da Silva E Severino Pereira de Souza Vereadores eleitos Pelo partido de cidadania Do município de Rio Tinto Nas eleições de 2020 Além de Rosélia Lima De Azevedo Suplente do mesmo partido Contra a decisão monocrática Desta relatoria Que negou o segmento A recurso eleitoral Interposto pelos vereadores E suplentes Acima mencionados Em face de sentença Prolatada pelo juízo Da 55ª Zona Eleitoral Rio Tinto Paraíba Que julgou procedente Em parte Age Ajuizada por Arthur Antunes de Coimbra Pereira Duarte Severino Alves Pessoa Marcos Aurélio De Oliveira Silva E Marcos Antônio Fernandes de Moura Suplentes de vereador Pelo partido progressista De Rio Tinto E caçou o registro De todos os candidatos Vinculados ao DRAP Do partido cidadania Além de ter determinado A realização De novo cálculo Do quociente eleitoral Por entender Configurada a bula Aos percentuais de gênero Previstos no artigo 10 Parágrafo 3º Da lei 9.504 De 97 A decisão recorrida Com fundamento No artigo 49 Inciso 4 Do regimento interno Desse tribunal Reconheceu A manifesta Intempestividade Do recurso eleitoral E a ausência De justa causa A atrair A devalução Do prazo recursal Prevista no artigo 223 Do Código de Processo Civil Como pretendido Pelos agravantes O dispositivo Da decisão Restou posto Nos seguintes termos E eu peço venda Vossas excelências Para não reproduzir A parte que consta Na tela de vossas excelências Sustenta Que o magistrado De primeiro grau Teria usurpado A competência do TRE E ofendido Sua dignidade Ao apontar Que o documento Trazido aos autos Pelo patrono É iverossímil E só foi trazido Aos autos Para justificar A perda do prazo Fecho aspas Destaca Que a representante Do Ministério Público Eleitoral De maneira surpreendente Reproduziu Os argumentos Do magistrado Ofendendo de maneira grave A dignidade Do advogado Entende Que O magistrado De primeiro grau Não teria O condão De contradizer O médico Vou abrir aspas Pois não tem conhecimento Técnico para isso Nem exigir Que o advogado Com 40 graus De febre Fosse ao escritório Peticionar Para informar Que está doente Ou mesmo Subestabeleça Para um terceiro Sem qualquer conhecimento Na causa E quebrando A confiança Fiduciária É otorgada Fecho aspas Discorre Sobre o princípio Da eventualidade Por entender Que os autos Devem retornar Ao Ministério Público Eleitoral Para emissão De parecer Acerca do mérito Da ação De investigação Judicial Eleitoral Junto A declaração Médica Que entende Suficiente Para demonstrar A justa causa Pretendida Nos termos Do artigo 223 E no tocante Ao fato De ter realizado A audiência No período Que estaria enfermo Afirma Que o prazo De três dias Para o recurso Eleitoral Começou Na segunda-feira Dia 25 De setembro De 2023 Tendo o advogado Comparecido A corte eleitoral Já enfermo Realizando Seu misté Afirmando Que após sair Do plenário Com a piora Do seu quadro clínico O advogado Compareceu Ao profissional Médico Às 18 horas Tendo sido atendido E recebido O referido Atestado médico Diante disso A severa Que é impossível Realizar um complexo Recurso Em algumas horas E ainda que o prazo Eleitoral Não se contando Em horas Não pode ser imputado Ao patrônio Uma demanda Não prevista Na lei Que executasse Concluísse Protocolasse O recurso Nas horas Em que não esteve A corte Em que não esteve A cobertado Pelo atestado No primeiro dia Do prazo Pois o prazo Como dito É contado Em dias Mais precisamente Em exíguos Três dias A severa Que a febre Prostração Com o uso De antibiótico Impede Qualquer profissional De realizar Seu labor Com afinco E perfeição Ademais Para realizar Subestabelecimento Necessário Seria a Aquiescência Dos outorgantes Do mandato Em virtude Da fidúcia Existente Na relação Profissional Requer ao final Que os autos Retornem Ao Ministério Público Eleitoral Para manifestar Sobre o mérito Da causa E ainda A reconsideração Da decisão Que inadmitiu O recurso Pelas razões Expostas Juntou Documentos Conclusos Incluiu Feito em mesa Para julgamento Nos termos Do artigo 178 Do regimento Interno Deste tribunal É o relatório Senhora Antes de conceder A palavra Ao advogado Que se encontra Em sala virtual Gostaria de solicitar A disponibilização Do voto No sistema Ao tempo Em que Concedo A palavra Ao doutor Ravir Vasconcelos Da Silva Matos Santíssima Senhora Presidente Exercício Santíssima Senhora Representante Do Ministério Público Doutor Relator Doutor Relator Demais Membros Dessa Corte Santíssima Senhora Relator Esse processo Ele é interessante Porque nós Estamos aqui Num processo Em que É exatamente O último Dia Doutora Cássia Presenciamos Nesses dois Anos Da iluminada Presença Doutora Casa Nessa Corte Uma luta Incessante Pela igualdade Seu mandato Como Procurador Regional Eleitoral Foi pautado Pela sua Excelência Como ele É de costume Coincidência Esse último Processo Também luta Por igualdade E que Que tipo De igualdade Estamos falando Porque É uma igualdade Particular É uma igualdade Que não representa Apenas aqui Meus constituintes Mas sim Toda uma classe Toda uma categoria Que tem Nessa corte Dois excelentes Representantes Doutor Roberto E doutora Maria Cristina E por que Igualdade Que a lei O código Processo Civil Garante Que não Há hierarquia Entre advogados Juízes E promotores Mas desses três Só um Deles Encontra dificuldades Quando adoece Dentro dos altos E ultrapassada Essa parte Preambular Aqui eu faço Questão De fazer Alguns esclarecimentos No dia 25 de setembro De 2023 Comparecia Esta corte Eleitoral Para fazer Uma defesa Num processo Criminal Do qual Eu havia Me habilitado Recentemente E me habilitando Recentemente Pedir A relatora Era a doutora Maria Cristina Pedir Para que fosse Retirado de pauta Para que eu pudesse Entender o processo E assim foi feito A doutora Maria Cristina Muito diligente Retirou de pauta E pautou Para o dia 25 E por lealdade E boa fé A esta corte Compareci Mesmo já Com princípios De uma grave Infecção bacteriana Compareci A esta corte E fiz a sustentação oral Saindo de lá Fui ao médico Que me deu O seguinte Atestado médico Atesto Para os devidos Fins trabalhistas Que o paciente Supracitado Deverá permanecer Afastado De suas atividades Establetas Por um período De quatro dias A partir da data Em que se submeteu A consulta Por mim Em 25 de setembro De 2023 Paciente relatando Apresentar Representa A excelência Do serviço Por mim É necessário Receituário de laudo De laudo médico De atestado médico E quando necessário De atestado médico Quando descreve Exigindo do advogado 40 graus de febre Para peticionário Para peticionar De um evento Todos vossas excelências Não há um profissional médico Que o diga Se o atestado médico Apenas dissesse Assídio Aí sim Excelências Aí sim Poderia ser Inferido Que não seria Justa causa E que o atestado médico Assim não faria Mas eu era o único patrono Habilitado Nos autos O único patrono E dessas questões Eu faço questão De trazer Por exemplo Decisões Também do STJ Decisões do STJ Como tem Decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina Tribunal Regional Eleitoral Do Pará E o TSE Também que diz Conforme o precedente Do TSE e do STJ Somente se configuraria A força maior Doutor Mavico Com a sua licença Resta licença Resta 1 minuto E 30 segundos Desembargadora Que a interposição Do recurso Configuraria A força maior Junto com o atestado Se o atestado Descreve os sintomas E eu fosse O único patrono Que é exatamente O caso dos autos Quem atesta Que eu não teria condições De trabalhar Naquele momento É um profissional de saúde É um profissional de saúde O atestado Ele descreve E aí eu Rememorando Na semana passada Doutor Júnior Com razão Se ausentou Do seu trabalho Porque esteve Doente E quantos Quantos de nós Assim não fazemos Quando estamos doentes Não somos O advogado Ele não pode ser obrigado A trabalhar Doente Ou a ir Ao seu escritório Para subestabelecer Para alguém doente Quando as suas condições de saúde Assim são Impossibilitadas Por essas razões Eu encontro Profissional Aqui estou Não só Em defesa Dos meus Constituintes Mas também Toda a classe Toda a advocacia Que se vê representada Nesta corte Por dois Excelentíssimos Excelentíssimos Representantes O desembargador Alberto E a desembargadora Maria Cristina Mas requer Assim desta forma Que seja reconsiderada A decisão Para admitir Tendo em vista O novo documento Que foi juntado Que é a declaração médica Reconhecido firma Do qual houve O esclarecimento Dos fatos Que levaram A desembargadora Maria Cristina A decidir Pela inadmissibilidade Recursal Dessa forma Excelentíssimos Requece Que seja reconsiderada Admitindo seus recursos Encaminhando-se Para o Ministério Público Dar o seu parecer E referente ao médico É como se requer Muito obrigada Doutor Concedo a palavra A ilustre Representante Ministério Público Eleitoral Senhora Presidente A Igreja Corte Doutor André Diretor-geral Em nome de quem saúdo A sustentação oral De doutor Javi Me fez Falar novamente Eu até agradeço Doutor Javi Porque já estava com saudade Então fazendo uma saudação Também a vossa excelência De forma Muito breve Gostaria apenas De pontuar o seguinte Um caso bem simples É um caso De uma sentença Julgada procedente Transitada em julgado Sentença transitou em julgado E após o trânsito em julgado Identifiquem excelências Após o trânsito em julgado Houve uma apresentação De uma petição da defesa Pedindo que fosse considerado A peça como recurso E aí foi anexado Naquela oportunidade Dois atestados médicos E o Ministério Público Verificou que Num dia Um dos dias Do atestado Doutor Javi Estava aqui fazendo sustentação oral E o que o Ministério Público Colocou na peça Foi o seguinte Primeiro O artigo 223 Do Código de Processo Civil Ele é muito claro Que decorrido o prazo Extinque-se o direito De praticar o ato A exceção A essa regra Ela é Pelo próprio nome Excepcionalíssima Existem diversas jurisprudências Que colocam Que apenas A impossibilidade Completa Seja em casos De uma UTI Seja em casos De uma privação Muito maior Até da liberdade Ou de uma doença Realmente muito grave É que poderia Ter colocado o prazo E aí não se está questionando Nesse momento Se teria ou não teria Se a doença é ou não Se está dizendo o seguinte Ora Se o advogado Esteve presente aqui No dia que estava Contestado Apresentado nessa ação Mesmo tendo ido depois Significa dizer Que ele estava apto A também fazer o julgamento A comparação Que o doutor Javi traz Com o excelentíssimo Doutor Ferreira Ramos Júnior Na última quinta Ela em nada Se compara Doutor Júnior Ele não compareceu À sessões Não trabalhou nenhum feito Por quê? Porque estava doente Se o nobre causídico Entende que não tinha Condições de trabalhar Não poderia fazê-lo Nem naquele Nem no processo Que veio para Essa sustentação oral Não poderia fazer Essa distinção Para um processo Que transitou em julgado Eu vou ganhar Mais tempo E para outro Eu venho fazer Uma sustentação Foi nisso Que o Ministério Público Se colocou E entendeu Que esta sentença Já está transitada Em julgado Que os atestados Apresentados Não possuem A justa causa Prevista no artigo 223 E por isso Pede Pela rejeição Do agravo Manutenção Da sentença democrática Com cumprimento Imediato Da decisão Do juiz ou não Muito obrigado Muito obrigado Doutora Cássia E vendo aqui A questão A matéria Do que trata Esse agravo regimental E face A apresentação De impedimento De suspeição Pela presidenta O que me fez Substituir Essa presidência E necessitando Portanto A apreciação Com o coro Completo Mesmo Com as vossas Colocações As vossas razões Sustentadas Em tribuna Doutor Javi E aqui A sustentação Do ministério Público Entendo Em suspender O julgamento Para que Para convocação De substituto Para composição Do coro Na próxima sessão De julgamento É como fica Senhora presidenta Eu queria só pedir Para a senhora Determinar A secretaria judiciária Para juntar as notas Taquigráficas Da intervenção Do doutor Javi Por favor Pois não Assim será deferida A juntada Das notas Taquigráficas Do doutor Javi Apresentada Agora em tribuna Para instruir E ser registrado No processo Muito obrigada Doutor Bruno Então declaro Não havendo mais processo A ser julgado Solicito ao doutor André Só a leitura Da certidão Desde julgado Da suspensão Deste julgamento Inclusive Com o deferimento Do requerimento Feito pelo doutor Bruno Teixeira Com relação às notas Taquigráficas Para enriquecer O julgado Pois não Iniciado o julgamento A desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão Averbou A sua suspeição Após As sustentações Orais Do doutor Javi Vasconcelos Da Silva Matos Pelos agravantes E da doutora Acácia Soares Peixoto Soassuna Pelo Ministério Público Eleitoral Suspendeu-se o julgamento Com fulcro No artigo 28 Parágrafo 4 Do Código Eleitoral Tendo em vista A necessidade De quórum completo Para o julgamento Unânime Deferido o pedido Do doutor Bruno Teixeira de Paiva Disjuntada Das notas taquigráficas Da sustentação oral Do doutor Javi Vasconcelos Processo presidido Pela desembargadora Agamenido Extensiva as notas taquigráficas Da sustentação Da doutora Acácia Também Pois não Deferido o pedido Do doutor Bruno Teixeira de Paiva Disjuntada Das notas taquigráficas Das sustentações orais Do doutor Javi E da doutora Acácia Soares Peixoto Soassuna Processo presidido Pela desembargadora Agamenido de Dias Arruda Vieira Dantas Nós agradecemos E em não havendo Mais processo A ser apreciado Nesta sessão Com O nosso Nosso reconhecimento Pelo esforço De todos E um dia puxado E também um dia De fortes emoções Declaramos encerrada Esta sessão E um dia puxado Legenda Adriana Zanotto